plenária final da etapa estadual do Parlamento Jovem de Minas. Vamos acompanhar. Estudantes do Instituto Médio dos municípios participantes discutirão e votarão propostas elaboradas por eles sobre o tema discriminação étnico-racial, cujo resultado será entregue à Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sob a presidência do excelentíssimo senhor, primeiro secretário da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, neste ato representando a sua excelência o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Gustinho Patrus, e tendo a seu lado já a companhia do excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Zé Guilherme, convidamos a compor à mesa o excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Janaúba, vereador Walter Persídio de Jesus, representando as 94 Câmaras Municipais parceiras. senhora gerente-geral da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Rutsch-Schmitz. Aplausos 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 Senhora professora Fernanda Simplício Cardoso, representando o pró-reitor da PUC-Minas, professor Wanderlei Kiep Felipe. Senhor coordenador do Polo Regional Zona da Mata 1, Claudinei do Santos Lima, representando os coordenadores de Polo do Parlamento Jovem de Minas 2019. Aplausos Senhor Evandro Tiago Oliveira, estudante de Malacacheta, representando os demais participantes do Parlamento Jovem de Minas 2019. Aplausos Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. Aplausos Amém. 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 Para a sua saudação com a palavra, o deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário da Assembleia de Minas. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero aqui iniciar cumprimentando todos os alunos, estudantes, representantes regionais que estão presentes aqui hoje nessa plenária final. E começo fazendo isso, saudando o nosso estudante lá de Malacaxeta, Evandro Tiago. Quero aqui, através dele, comentar todos os alunos aqui presentes. Cumprimentar também aqui e agradecer a presença do meu amigo, do nosso deputado, presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, aqui da Assembleia de Minas. Amigo, deputado Zé Guilherme. E Zé, já quero aqui aproveitar e parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo, não só nessa casa, mas também à frente da nossa Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Cumprimento aqui também o presidente da Câmara Municipal de Janaúba, amigo vereador Walter Persídio de Jesus, representando as 94 câmaras municipais parceiras do Parlamento Jovem nessa edição. Então, um abraço a você e, através do seu nome presente, todos os vereadores dessas 94 câmaras. Comentar também a nossa amiga gerente-geral da Escola do Legislativo, aqui da Assembleia de Minas, Ruth Smith. Parabéns pelo trabalho e pela coordenação dos trabalhos dessa edição, que foi uma das, talvez, das melhores edições, não só pela temática, mas também pela participação de todos os jovens e todas as câmaras. Comentar também e agradecer a presença da professora Fernanda Simplício Cardoso, representando aqui o pró-retor da PUC. Um abraço a você e obrigado pela parceria também e pela presença. E cumprimentar também o coordenador do Polo Regional Zona da Mata, o Claudinei, e, através dele, cumprimentar aqui todos os coordenadores de Polo do Parlamento Jovem nessa edição de 2019. De forma muito breve, é trazer aqui o meu abraço e dizer, caro deputado amigo Zé Guilherme, da felicidade de nós estarmos hoje participando dessa plenária final. E falo isso, talvez, em uma semana um pouco mais especial. Alguns acompanharam aqui, não só uma solenidade que fizemos aqui nesse plenário ontem à noite, mas, talvez, uma semana de comemorações da promulgação dos 30 anos da nossa Constituição do Estado. Ontem à noite, nós estávamos aqui nesse plenário homenageando diversos parlamentares da 11ª Legislatura aqui da Assembleia de Minas, que foram os nossos parlamentares constituintes. Então, foram eles que construíram, que escreveram a nossa Constituição do Estado e fazem parte da nossa história. E é que hoje, nesse plenário, fico muito feliz de estar participando e construindo, junto com todos vocês, um pouco não só do presente do nosso Estado, mas, de forma muito especial, do futuro do nosso Estado. E falo isso porque as discussões finais que nós vamos fazer e que vocês vão aprovar aqui, nessa plenária final, nessa manhã de sexta-feira, muitas delas, certamente, deputados Zé Guilherme, amigos e amigas, elas se transformarão, não só, quem sabe, em projetos de leis, mas também em medidas efetivas e eficazes para que a gente possa melhorar e amenizar os problemas que nós passamos hoje no Estado de Minas. Então, dessa forma, de forma muito breve, eu quero aqui parabenizar a vocês e desejar um belo plenário final, que a gente possa sair daqui com muito mais esperança no nosso Estado e no nosso país do que nós estamos entrando nesse plenário hoje. Parabéns a todos. Bom dia. Participam desta edição do Parlamento Jovem de Minas 94, Câmaras Municipais parceiras, agrupadas em 16 polos regionais, a saber, Polo Alto Jequitinhonha, Mucuri, Coordenação Itamarandiba, Câmaras Municipais de Capelinha, Datas, Diamantina, Itamarandiba, Malacaxeta e Presidente Kubitschek, Polo Caparaó, Coordenação Viçosa, Câmaras Municipais de Paula Cândido, Piedade de Ponte Nova, Piranga, Ponte Nova, Ubar, Urucânia, Viçosa e Visconde do Rio Branco, Polo Metropolitano I, Central, Coordenação Belo Horizonte, Câmaras Municipais de Belo Horizonte, Curvelo e Joatuba, Polo Metropolitano II, Coordenação Conceição do Mato Dentro, Câmaras Municipais de Alvorada de Minas, Catas Altas, Conceição do Mato Dentro, Itabira, João Molevade, Sabinópolis, São Gonçalo do Rio Abaixo, Polo Norte, Coordenação Montes Claros, Câmaras Municipais de Bocaiúva, Ibiracatu, Janaúba, João Pinheiro, Montes Claros e São João do Paraíso, Polo Oeste, Coordenação Nova Serrana, Câmaras Municipais de Arcos, Bom Despacho, Itaúna, Nova Serrana, Pará de Minas e São José da Varginha, Polo Sudoeste, Coordenação Guaxupé, Câmaras Municipais de Guaxupé, Itaú de Minas, Poços de Caldas e São Sebastião do Paraíso, Polo Sul 1, Coordenação Cambuí, Câmaras Municipais de Cambuí, Camanducaia, Córrego do Bom Jesus, Extrema e Gonçalves, Polo Sul 2, Coordenação Maria da Fé, Câmaras Municipais de Maria da Fé, Brasópolis, Itajubá, Itaiandu, Marmelópolis e São Lourenço, Polo Sul 3, Coordenação Três Pontas, Câmaras Municipais de Alfenas, Guapé, Nepomuceno, Paraguaçu, Santana da Vargem, Três Corações, Três Pontas e Varginha, Polo Sul 4, Coordenação Ouro Fino, Câmaras Municipais de Andradas, Cachoeira de Minas, Carvalhópolis, Conceição dos Ouros, Machado, Ouro Fino e Santa Rita de Caldas, Polo Triângulo, Coordenação Conceição das Alagoas, Câmaras Municipais de Araxá, Conceição das Alagoas, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória e Uberlândia, Polo Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Coordenação Caratinga, Câmaras Municipais de Caratinga, Conselheiro Pena, Imbé de Minas, São Domingos das Dores, Polo Vertentes, Coordenação Carandaí, Câmaras Municipais de Alfredo Vasconcelos, Barbacena, Capela Nova, Carandaí, Conceição da Barra de Minas, Piedade do Rio Grande, Ressaquinha e Senhora dos Remédios, Polo Zona da Mata, I, Coordenação Matias Barbosa, Câmaras Municipais de Bicas, Chiador, Leopoldina, Mar de Espanha, Matias Barbosa e Olaria, Polo Zona da Mata, II, Coordenação Juiz de Fora, Câmaras Municipais de Juiz de Fora, Lima Duarte e Santos Dumont. Com a palavra, Evandro Tiago Oliveira, do município de Malacaxeta, Polo Alto Jequitinhão e Mucuri, representando os estudantes do Parlamento Jovem de Minas 2019. Bom dia a todos. Cumprimento a deputada Tadeus Martins Leite primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome de quem estendo minhas saudações aos demais membros da mesa. Bom dia a todos, e principalmente nossos colegas PJs. Bom dia a todos, gente. Bom dia a todos. Então, é um imenso prazer estar aqui participando dessa plenária final, que para mim está sendo uma grande honra. Meu primeiro ano como PJ e ter chegado aqui, para mim foi uma honra maior ainda. Já de ter entrado no PJ, já senti uma grande emoção. E agora estou participando aqui com vocês da plenária final. Então, nossa, muito emocionado. E, tipo assim, vocês todos deveriam estar também aí com o coraçãozinho apertadinho, né? Que é uma grande emoção aqui. E espero que vocês aproveitem bastante, tenham aproveitado bastante. Queria agradecer a todos aí, do Paulo Gictinhonha, minha coordenadora Deliane, entre outros. E aproveitando aqui a palavra, eu queria abrir um pedido que, por esse programa ser muito importante, que viessem mais estudantes, mais cidades, para poder abrangir mais, pelo tamanho e importância, eu acho que deveria ser mais aberto. Tipo, já é um trabalho grande, mas que poderia abrir mais. Obrigado pela palavra. Qual a palavra, Claudinei, do Santos Lima, do município... Perdão. Integrante do Polo Jona da Mata 1, de Malacaxeta, representando os coordenadores do Polo do Parlamento Jovem de Minas 2019. Bom, cumprimento o deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome de quem, estendo aqui minhas saudações aos demais ilustres colegas de mesa. Bom, rapidamente, só para dizer que hoje é parte, ainda não é o final, na verdade, não é isso? Parte do processo, porque vocês agora, estudantes, desde lá da etapa municipal, desde quando a gente foi lá na escola, na verdade, antes aqui, discutir toda a temática, hoje é o coroamento desse processo. Nós que estamos na coordenação de município, de polo, vemos todo esse processo junto com vocês. Então, hoje é para vocês brilharem para entregar a bola na marca do pênalti para que a Comissão de Participação Popular da Assembleia faça o gol, construa políticas públicas efetivas e eficazes do ponto de vista de vocês. Então, parabéns, hoje o ponto alto, desde o início, mas hoje é o coroamento desse processo a vocês, estudantes e alunos do Parlamento Jovem. Obrigado, bom trabalho. Gostaríamos de registrar a presença neste evento da senhora delegada de Polícia Civil, Juliana Calife, representando o chefe da Polícia Civil, Wagner Pinto, conosco também, senhor Carlos Hernani Barbosa, secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Gonçalves. Gostaríamos também de registrar a presença neste ato dos excelentíssimos senhores e senhoras vereadores das Câmaras Municipais de Iturama, Três Pontas, Guapé, Ponte Nova, Ubá, Ibiracatu, Itajubá, Carvalhópolis, Itabira, Matias Barbosa, Bicas e Leopoldina. Com a palavra, a professora Fernanda Simplício Cardoso, representando o pró-reitor da PUC Minas. Bom dia. Cumprimento o deputado Tadeus Martins Leite, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome de quem eu estendo minhas saudações aos demais membros da mesa. Bom dia e boas-vindas aos jovens aqui presentes. Os cumprimentos especiais são para vocês, protagonistas de uma discussão tão importante que é a temática discriminação étnico-racial. Vocês são os protagonistas desse encontro que estamos tendo aqui hoje. É uma temática de extrema relevância quando se quer viver em uma sociedade mais justa, igualitária, com as liberdades fundamentais respeitadas em todas as esferas da vida. A Universidade PUC Minas é apoiadora do projeto desde 2004, quando o projeto foi inaugurado e está completando, nesse ano de 2019, 16 anos. Por meio da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, nós envolvemos os nossos alunos, estudantes dos cursos de Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Serviço Social, entre outros, na construção dessa sociedade mais justa. São jovens também, como vocês, preocupados com o futuro do nosso país, preocupados com a formação política e cidadã. A participação da PUC Minas está calcada na sua missão institucional, que é a construção de um país que respeite as igualdades sociais, um país comprometido com os jovens, que são vocês hoje. Desejo a todos um excelente dia com ricas discussões para finalizarem o documento que será entregue nas mãos daqueles que nos representam. Encerro a minha fala de boas-vindas com a esperança de que vocês, jovens comprometidos com a democracia, sejam vozes que façam eco nas políticas públicas de combate à discriminação étnico-racial. Parabéns pela participação e obrigado em nome da PUC Minas. Com a palavra, gerente-geral da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Ruth Schmitz. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome de quem estendo minhas saudações aos demais membros da mesa. Nessa 16ª edição do PJ, vale ressaltar alguns pontos que mesmo aqueles que estão participando pela primeira vez, podem constatar. Primeiro, o PJ Minas é um sucesso. A cada ano, são mais municípios, mais escolas, mais estudantes que encaram esse desafio coletivo de pensar soluções para problemas relativos às políticas públicas eleitas pelos jovens como foco de estudo e reflexão. Também, nesse ano, podemos destacar o apoio crescente dos parlamentares tanto municipais quanto estaduais que é cada vez mais explícito e mais efetivo, evidenciando o compromisso dos nossos representantes com a formação política da juventude e com o diálogo intergeracional. Nesse ano, como bem lembrou o primeiro secretário, deputado Tadeu Leite, que a casa comemora os 30 anos da Constituição mineira, nossos jovens coroam aqui nesse plenário, mesmo no local onde foi discutida e elaborada a carta magna do Estado, esses jovens coroam aqui o trabalho de um ano. Além de entregarem ao Parlamento Mineiro sua contribuição, esses jovens com seu entusiasmo, com sua alegria, vocês com esse entusiasmo, com essa alegria, com essa esperança, vocês dão uma resposta como representantes do presente e do futuro a uma descabida onda de menosprezo à política, atividade humana que garante a convivência civilizada entre interesses e pensamentos divergentes. só pela política reinventada a cada dia podemos garantir a continuidade desse percurso democrático que em nosso país foi retomado no final dos anos 1980 e coroado com a promulgação das Constituições Federal e Estadual. Termino, gente, conclamando mais jovens na política, mais participação popular e sempre, sempre, mais democracia. gostaríamos de registrar também que encontram-se presentes vereadores dos municípios de Caratinga, São Domingos das Dores e Embed Minas. Com a palavra Walter Persídio de Jesus, presidente da Câmara Municipal de Janaúba, representando as Câmaras Municipais parceiras do Parlamento Jovem de Minas 2019. Cumprimento deputado excelência Tadeu Leide Bastins, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome de quem eu estendo as minhas saudações aos demais membros desta mesa e também dessa casa aqui presente. Senhoras e senhores, para mim realmente é uma grande alegria poder aqui estar nessa mesa. Fui pego até de surpresa, estava no encontro de jovem, minha indumentária aqui na mesa no estádio terno e gravata devido a nós estarmos realmente nessa atividade com o nosso pessoal. Mas quero aqui externar a minha gratidão porque a nossa vida é marcada por grandes decisões e escolhas que nós a fazemos a cada momento e a cada instante. E a grande decisão que nós a tomamos em Janaúba em participar do Parlamento Jovem como também direcionando para a escola legislativa é justamente para que nós jovens, vocês jovens possam realmente estar inseridos na política na sociedade de uma forma bastante efetiva. Está aí então a nossa gratidão a esta casa, a esta Assembleia e para mim a gratidão ainda é maior quando eu vejo os 30 anos de Constituição, de uma Constituição mineira o qual fez parte Adelino Pereira Dias, o nosso deputado lá em Janaúba naquela época foi deputado constituinte. Então a nossa gratidão aqui a Leandra, a Ricardo, a Ruth que é essa expressão de alegria contagiante e que tem realmente nos impulsionado através dos estímulos, através dos projetos aqui dessa casa do Parlamento Jovem a continuar e levar a outros também a ser participante desse projeto. Eu gostaria de dizer que a nossa participação deveria ser mais afetiva, que deveríamos trazer mais jovens, que deveríamos influenciar os outros municípios e mostrar o que é o Parlamento Jovem, porque na verdade como está escrito na Palavra de Deus na Bíblia em 1 João 2,14 eu vos escrevi jovens porque sois fortes e a Palavra de Deus permanece em vós e a Palavra de Deus é justiça e os jovens não são o futuro, os jovens são o presente, nós somos os promotores da justiça, essa casa aqui é uma casa de justiça e queremos ver realmente nossos jovens imbuídos nesse trabalho com bastante dedicação e afinco. Fica a nossa responsabilidade, a nossa equipe, a nossa gratidão também a Odinei Nascimento, que é o nosso assessor parlamentar que tem se dedicado com afinco para que esse projeto tenha uma dimensão que deve ter na nossa Janaúba e ali no nosso Norte de Minas. Que Deus abençoe a todos e nosso muito obrigado. Com a palavra o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Zé Guilherme. Bom dia a todos. Na pessoa do ilustre amigo, primeiro secretário da Assembleia, deputado Tadeu Leite, cumprimento a todos da mesa e todos os presentes. Com muita alegria participo desse evento aqui hoje. Eu que sou presidente da Comissão da Casa de Esporte, Lazer e Juventude. quando o Evandro fala que ele gostaria de uma expansão no próximo ano, de mais cidades participando, concordo plenamente com você, Evandro. Minas Gerais são 853 municípios, Minas Gerais são muitas, cada região do Estado tem o seu costume, a sua peculiaridade e é preciso que nós ouçamos toda a Minas Gerais e daí podemos traçar um rumo para a nossa juventude. O presidente do STF disse que dos três poderes o judiciário trata do passado, porque ele julga o que já aconteceu. O executivo trata do presente, porque ele está executando o que foi preparado e o legislativo que é esta casa, ele trata do futuro, ele trata exatamente disso que vocês estão trazendo, vocês estão trazendo pautas para que possamos implementar nas políticas públicas para o futuro. Então, é a juventude trazendo a pauta que ela entende que é necessária para o futuro de nossa Minas Gerais no nosso caso específico. Minas Gerais retomou agora, nós começamos a preparar o nosso Fórum da Juventude também, a nível nacional, a nível estadual, o nosso presidente autorizou e já está em andamento as reuniões preparatórias para tirarmos um documento do nosso Fórum da Juventude retomando o que havia sido parado no ano passado. É de extrema importância isso. E tenho certeza que vamos agregar nesse Fórum vários dos pleitos que vocês estão encaminhando aqui hoje. Estão com muita alegria participando hoje, estando aqui para ouvir, entender e encaminhar para que as políticas públicas voltadas para o jovem sejam implementadas. Vocês têm que fazer isso mesmo, vocês têm que unir, têm que trabalhar e não tem, como disse aqui a professora, não tem outra forma a não ser através da política. A política está demonizada, mas vocês têm que ter uma visão apurada do que é o certo e do que é o errado. E é através da política, é através da participação e aqui é a casa do povo, é aqui onde vocês vêm manifestar a vontade do povo mineiro e podem ter certeza que os componentes dessa casa, aqui hoje representado pelo nosso querido colega deputado Tadeu, que está presidindo na sessão. Nós iremos encaminhar o pleito de vocês e fazer com que isso caminhe e que siga adiante para que as políticas públicas do Estado de Minas Gerais sejam implementadas com uma visão dos jovens. Muito obrigado e tenham um bom dia. Gostaríamos de registrar também a presença da senhora superintendente regional de ensino da Secretaria do Estado de Educação, Landislene Gomes Ferreira. Com a palavra o deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário da Assembleia de Minas, neste ato representando o presidente da Casa, deputado Gostinho Batruz. Em nome que do presidente da Casa, Agostinho Batruz, farei a leitura do seu discurso. Esta plenária final no Parlamento Jovem de Minas coincide com os 30 anos da condição do Estado de Minas Gerais e com os 130 anos da República. Nesse período republicano, entre avanços e recusos, fases de crescimento e estagnação, houve melhoras inegáveis. Para citar apenas um índice, na última década do século XIX, o país tinha 14 milhões de habitantes, dos quais 82% eram analfabetos, hoje cerca de 208 milhões de pessoas com analfabetismo reduzido a 7% da população adulta. Ainda assim, vivenciamos diversos descompassos, dentre os quais a discriminação étnico-racial. Tem muito, tema muito oportuno da 16ª edição desse projeto, é um dos mais preocupantes. Em 2019, também comemoramos os 80 anos de nascimento do poeta mineiro Adão Ventura, morto em 2004. Um dos seus poemas aponta, um dos seus poemas aponta para o estado de apartheid vivido pelas populações negras no Brasil. Diz assim, para um negro, a cor da pele é uma sombra muitas vezes mais forte que um suco. Para o negro, a cor da pele é uma faca que atinge muito mais em cheio o coração. Em debate de temas como discriminação racial e sub-temas como desigualdades socioeconômicas, as violências por motivos étnico-racial e o direito às identidades e à diversidade cultural impõem-se como um instrumento muito eficaz de conscientização e mesmo de enfrentamento do problema apoiando na esfera pública políticas que visem o combate de práticas racistas. Dados do IBGE dão conta de que das mais de 700 mil pessoas encarceradas no Brasil em 2017, mais da metade eram jovens entre 18 e 29 anos e 64% eram negras. Assim, temos diversos motivos para enaltecer a Constituição Mineira de 89 que, republicando a Constituição Federal de 88, busca valorizar a diversidade, garantir os direitos fundamentais e coibir atos de preconceito. Os jovens aqui presentes, representando 94 municípios mineiros, têm a oportunidade de votar as propostas selecionadas ao longo das etapas municipal e regional. destacamos que, no Parlamento Jovem de Minas, os participantes não se limitam apenas a sugerir projetos de lei, mas sugerem ações, pontuam a necessidade de fiscalização, além da identificação de outros espaços de deliberação. Desde sua criação em 2004, o projeto tem inspirado estudos e pesquisas em diversas universidades e casas legislativas do Brasil, impondo uma constante reflexão a partir de sua prática participativa. Referindo-nos, novamente, à Constituição Mineira, enfatizamos que, desde o começo, a vigorar a Casa Estadual, assinalando novos tempos de plena liberdade para nossos cidadãos e instituições, a Assembleia Mineira vem se tornando, no seu dia a dia, mais participativa e aberta à sociedade civil. Esse projeto é um vivo exemplo dessa abertura, com seu caráter de educação para a cidadania cada vez mais ativa. Essa iniciativa integra uma diretriz do Parlamento Mineiro de que é função do Legislativo educar para a cidadania, seja no que diz respeito à formação política, seja em relação ao desenvolvimento de competências para a prática de participação. A aproximação permanente da Assembleia com a sociedade implica entender os problemas e encontrar soluções a partir de olhares diversos. Desse modo, não são apenas os estudantes que aprendem, também o Legislativo Estadual participa dessa construção de conhecimentos e busca de escolhas políticas qualificadas. Essa edição 2019 nos traz particularmente muita satisfação, tendo em vista que o projeto manteve sua tradição de crescimento com mais participantes, com mais comprometimentos dos parceiros e, sobretudo, com maior repercussão e desdobramento do trabalho desenvolvido. O Programa de Formação Política e Cidadã criado pela Assembleia Legislativa de Minas é hoje uma ampla rede de comunicação e de aprendizado entre o Legislativo Estadual, Câmaras Municipais e Escolas Públicas e Privadas. E, antes de finalizar aqui o discurso do nosso presidente Agostinho Patruz, eu não poderia deixar de fazer referência, estou vendo nas mesas aqui a nossa hashtag Mais Jovens na Política. E, deputado Zé Guilherme, eu me lembro quando eu entrei nessa casa ainda aos 23 anos de idade, hoje eu tenho 33, já estou no meu terceiro mandato, mas eu tenho certeza que essa hashtag, que esse tema, nós temos que cada vez mais praticar e incentivar para que, quem sabe, vários ou muitos que estão aqui hoje, nós possamos vê-los aqui em um breve futuro, se Deus quiser. Parabéns a todos e muito obrigado. Gostaríamos de informar as Câmaras Municipais interessadas em participar da edição 2020 do PJ Parlamento Jovem e podem fazer suas inscrições através do portal da Assembleia até a data de 30 de setembro. Senhoras e senhores, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais manifestam seus agradecimentos aos componentes desta mesa de abertura. Faremos agora a recomposição da mesa, ficando o deputado Tadeu Martins Leite atuando como presidente da próxima mesa a ser formada. Tadeu Martins Leite Neste momento? Não neste momento, exatamente. Você está acompanhando a plenária final do Parlamento Jovem de Minas de 2019. Agora, os jovens vão tomar assento à mesa junto com os coordenadores. Vamos acompanhar. São José Luiz Duque do município de Curvelo. Ramon, é você. A relatora do sub-tema Desigualdades Socioeconômicas, Bruna Bárbara, custódia do município de Varginha. A coordenadora do sub-tema Violências por Motivo Étnico-Racial, Rebeca Rodrigues Ramos, do município de Caratinga. Rebeca. Rebeca. A relatora do sub-tema Violências por Motivo Étnico-Racial, Saras Isabele Olímpio Soares, do município de Ubar. O coordenador do sub-tema Direito às Identidades e à Diversidade Cultural, Carlos Vinícius Santos da Silva, do município de Araxá. E, finalmente, a relatora do sub-tema Direito às Identidades e à Diversidade Cultural, Maria Eduarda Ferreira Silva, do município de Santa Vitória. Aplausos. 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 Registramos que passa a integrar a mesa de honra. Excelentíssimo senhor professor Irineu. Com a palavra o deputado professor Irineu. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso secretário, o deputado Tadeu Leite. Em nome dele, cumprimentar aqui todos que estão compondo essa mesa do Parlamento Jovem. Olha, estou muito feliz de ver aqui tanta juventude, porque nós que somos da educação, somos professores, nós sabemos que o caminho da mudança passa pela escola. E nada melhor do que ver vocês jovens interessados em participar de maneira efetiva da política. Então, esse é um momento singular para a Assembleia Legislativa, um momento muito importante para todos nós. E quero dizer que esperamos que vocês ajudem mesmo a mudar esse país, a mudar esse Estado, porque a nossa juventude é que vai fazer a diferença daqui para frente na política. Então, parabéns por tudo, parabéns pelo empenho, cumprimentar as escolas, cumprimentar os professores, a direção de escola que envolvido nesse trabalho. Porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. É trabalhando a consciência, trabalhando a responsabilidade de cada um e qual que é a nossa efetiva participação nos movimentos sociais e na sociedade de uma forma geral. Então, fica aí um abraço fraterno a cada uma das cidades aí da nossa querida Minas Gerais. E tenho certeza que são muitas, é quase uma centena que está participando desse momento tão importante aqui nessa casa, durante essa semana. Bons trabalhos. A partir desse momento, os relatores exporão de até cinco minutos para relatarem o processo de discussão dos subtemas. Com a palavra, a relatora do subtema Desigualdades Sociais, Bruna Bárbara Custódio. Bom dia. O grupo de trabalho tratou sobre as desigualdades socioeconômicas e teve muita discussão das propostas do início ao fim. O que alimentou muito o ambiente de debate durante toda a sessão. Foi muito importante que um ouviu o outro, fomentando o diálogo entre as partes. Foram analisadas 23 propostas, mais quatro propostas novas, que buscavam formas de solução para a desigualdade causada pela discriminação étnico-racial. Ao fim, foram priorizadas propostas que buscam a criação de cursos, palestras e oficinas sobre o tema educação financeira para favorecer os menos favorecidos. A fiscalização do cumprimento das cotas em universidades e concursos públicos, a implantação do programa Escola Aberta e o financiamento para treinadores de esportes que fazem trabalho com os jovens em regiões mais pobres. Com a palavra, a relatora do sub-tema violências por motivo étnico-racial, Sara Isabelli Olímpio Soares. Bom dia. Meu nome é Sara. O nosso sub-tema, o sub-tema 2, tratou sobre violências por motivo étnico-racial. Bom, o sub-tema 2 teve bastante debate. No momento de levantamento de destaque, alguns jovens aproveitaram para defender as propostas, mesmo não sendo o horário adequado. No momento de discussão, houveram muitos debates incessantes e bem tensos. Por exemplo, teve uma proposta específica que nós ficamos bastante tempo debatendo, que dizia que, sugeria que o Grêmio Estudantil agisse voluntariamente para ajudar jovens que sofreram racismo. Nós conseguimos o objetivo de priorizar três propostas, sendo a mais votada, com 35 votos, uma aglutinação com mais de cinco propostas. No fim, além das três propostas priorizadas, conseguimos também uma nova proposta. Obrigada. Com a palavra, a relatora do sub-tema Direito às Identidades e a Diversidade Cultural, Maria Eduarda Ferreira Silva. Bom dia a todos. O grupo de trabalho tratou sobre Direito às Identidades e a Diversidade Cultural. Bom, tivemos bastante debates, opiniões controversas, pedidos de supressão até demais, mas foi um grupo que procurou a melhoria de todas as propostas. Nós estávamos procurando o melhor para todos, não querendo passar só do nosso polo ou até mesmo da nossa cidade. Estávamos procurando algo que fosse realmente bom, tanto é que teve bastantes propostas aglutinadas, entre outras. E trouxemos as melhores propostas possíveis do nosso sub-tema. e espero que alguma dessas propostas ajude a combater esse preconceito de discriminação étnico-racial. E ajude ao direito às identidades e à diversidade cultural. Então, é isso. Muito obrigada. Gostaria de informar aos presentes que essa sessão terá a seguinte dinâmica. Leitura das propostas aprovadas nos grupos de trabalho e levantamento dos pedidos de destaque por sub-tema. Aprovação em bloco, por maioria de voto, das propostas não destacadas. Apresentação oral dos destaques solicitados em até dois minutos. Discussão e votação, por maioria de votos, dos destaques. Finalizada a discussão de todo o documento base, passa-se a discussão e votação de eventuais recursos à plenária, apresentados dentro do prazo mínimo estabelecido, desde que subscritos por, no mínimo, 45% dos participantes e votantes presentes. E entrega simbólica do documento final ao representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A fim de verificar o quórum, a coordenação solicita aos votantes presentes que levantem seus cartões de votação. Lembramos que só terão direito ao voto aqueles que estiverem portando seus cartões. Por favor, levantem seus cartões de voto. Mantenham levantado para que a gente possa fazer a contagem, por favor. É contagem do número de votantes, é. Acho que aqui não tem nenhum. Acabou. Você está acompanhando. a plenária final do Parlamento Jovem 2019. Neste momento, está havendo uma contagem de quantos estudantes estão aqui no plenário para participar das discussões e das votações. Lembrando que eles vão votar ao longo do dia 12 propostas. Essas propostas depois serão reunidas em um documento final que será encaminhado para a Comissão de Participação Popular da Assembleia. São necessárias 54 assinaturas para apresentação de recursos à plenária. Informamos que, a partir deste momento, os formulários para recursos à plenária estão disponíveis também na mesa da assessoria, ao lado da tribuna, à minha esquerda, onde também deverão ser entregues. O horário limite para apresentação de recursos à plenária será às 15 horas. passamos agora a leitura das propostas aprovadas nos grupos de trabalho e levantamento de pedidos de destaque. Neste momento, os interessados devem apenas informar o nome para o registro. A apresentação e a votação dos destaques serão feitas em um momento posterior. Proposta 1. Criação de cursos e promoção de palestras e oficinas sobre o tema educação financeira conferidas pelo Centro de Referência de Assistência Social em escolas públicas e privadas, em parceria com o Estado, a fim de favorecer classes menos favorecidas. Algum pedido de destaque? Fala um nome um pouco mais alto. Alon Delon? Alon Delon? Kevin? Ah, tá. Kevin? É, melhor. Paola? Carlos? Mas fala antes. Fala em pagar que a gente não faz isso. É Alon Delon? Alon Delon, Kevin? Paola? Carlos? Carlos? João? Fala mais alto. Fabrício? 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 Gabrieli? É João o seu nome, não é? Já falei? É o João, só para especificar que é o João Pedro. Neste momento, os jovens estão fazendo a seguinte dinâmica. Cada subtema deste tema maior, que é a discriminação étnico-racial, vai ser analisado ponto por ponto. Então, eles estão anotando os nomes de todos aqueles que querem apresentar algum ponto, alguma modificação, uma discussão em cima da proposta. Então, essa primeira, que é a criação de cursos e promoção de palestras e oficinas sobre o tema educação financeira, conferidas pelo Centro de Referência de Assistência Social, os CRAs, em escolas públicas e privadas, em parceria com o Estado, a fim de favorecer classes menos favorecidas. É uma discussão obrigatória em todo o território estadual para que seja eficaz e justo o encargo de cotistas em universidades federais e concursos públicos. Quando forem pedir destaque, por favor, vão ao microfone. Algum pedido? É esses microfones aqui embaixo. Algum pedido de destaque? Supressão. Não, só o seu nome. Só o nome. Emerson. Emerson Franco. Rafael. Davi. Pessoal, vamos com mais calma para ficar mais fácil para eles anotarem. Davi. Juan. 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 Mais algum pedido de destaque? Vinícius. Vinícius. Proposta 3. Implantação no Estado do projeto de educação comunitária, conhecido como Programa Escola Aberta, que potencializa a educação, oferecendo auxílios com aulas colaborativas, com atendimento nos fins de semana e atividades culturais complementares. Diminuindo o analfabetismo infantil. Algum pedido de destaque? Emerson. Esther. Emerson. Emerson. Esther. Thalissa. Esther. Thais. Thais. Thalde. Thalissa. Thais. Thalissa. Fala com o microfone. Thalissa. 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 Juan. Oi? Juan. 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 Emanuele. Quem? Repete, por favor. Era Emanuele? Quem? Quem falou? Quem foi? Então, acho que era Emanuele. Emanuele. Volta a... Acho que era Emanuele, não tenho certeza. Ju... Não falou não. Quem que quer o pedido de destaque? Eu notei o Emerson, a Esther, a Thalissa, o Juan e Julie. Tem alguém que não está aqui que pediu? Quem for falar no microfone, peço que fale de forma clara e alta, porque senão vai prejudicar o registro aqui. Proposta 4. Financiamento governamental para treinadores de esportes que já fazem trabalho voluntário há pelo menos um ano em regiões mais pobres com jovens, fornecendo o material necessário e melhor estrutura para treinos. Algum pedido de destaque? João Pedro. João Pedro. Emanuele. Bruno. Maria Eduarda. Pessoal, vamos com mais calma, por favor. João Pedro. Emanuele. Emerson. Raíssa. Kevin. Laura. Tayone. Paola. Darley. Foi muito rápido. Qual que foi o último? O nome. Confere o... Pessoal, se alguém tiver... Está faltando o seu? O meu nome é Raíssa, se eu não me engano escreveu, tá? Fala no microfone, por favor. Tem alguém que fez pedido de destaque que o nome não foi anotado? O meu nome não se encontra na lista. Meu nome é Raíssa, eu não sei se... Agora tem. Obrigada. 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 Com a palavra agora a relatora do subtema 2, violência por motivo étnico-racial. Proposta 5. Criação de um programa de motivação étnico-racial com palestras nas escolas, nas empresas e nas universidades, estabelecendo-se a gradatividade da punição para ato de violência étnico-racial, de modo que se inicia com a violência étnico-racial, de modo que se inicie com uma punição leve, passando-se a uma punição severa, caso a pessoa reincida, e com a possibilidade de prisão para maiores de 18 anos, sendo a pena agravada em caso de reincidência, bem como garantia de acompanhamento profissional gratuito à vítima. Algum pedido de destaque? Lucas. Lucas. Paola. Lucas. Breno. Só espere um minuto. Pessoal, vamos com mais calma, por favor. Espera a pessoa falar, aí você espera um tempinho e depois fala. Lucas. Breno. Breno. Paola. Paola. Pede lá só para a frente. Perdão. Pessoal, escuta aqui, ó. Vocês falam o nome, depois que a relatora repetir o nome de vocês, aí o próximo fala o nome, tá? Laura. Laura. Tiago. Tiago. João Vitor. João Vitor. Flávia. Flávia. Evandro. Evandro. Mais algum destaque? Samira. Samira. Júli. Júli. Mais algum destaque? Rafael. Rafael. Mais algum destaque? Proposta 6. Obrigatoriedade na realização de entrevistas de emprego, do uso de recursos tecnicológicos ou mecanismos que garantam a privacidade de informações pessoais e étnicas, sendo vedadas perguntas que busquem identificar a etnia, o credo, a religião ou características físicas do candidato, estimulando, assim, a contratação em função do mérito, da capacidade profissional e da adequação do candidato à vaga. Algum pedido de destaque? Breno. Paula Eduardo. Amanda. Calma. Breno. Breno. Amanda. Amanda. Paulo. Paulo. Paola. Só um minuto, gente. Devagar, de forma clara, espero repetir. Paula. Aniele. Aniele. É como... Ah, pode escrever errado. Rafael. Rafael. Emerson. Emerson. Juan. Juan. Coloca Juan, Carlos, fazendo favor, que tem três. Rafael. Rafael. Marlon. Qual o Rafael? Rafael Messias. Rafael Messias. É, a questão sobre o nome Juan aí, tem dois Ruans aqui, aí tem que especificar um pelo sobrenome lá, ele falou o sobrenome dele, que é Juan Keller. Keller. Não, é o Keller. Juan Keller. Juan Keller. Lorena. Ainda cabe, tem muita gente. O outro é o Keller. Pode. Tem muita gente. Você é sucessão também? Eu vou falar por enquanto eu quero. Destaques. Pode continuar. Pode continuar. Ué, não entendi. Como é que é? Lorena? É, Lorena. Lorena. Luna. Luna. Estefani. Estefani. Marlon. Marlon. Marcos. Marcos. Darley. Marley. Darley. 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 Francisco. Francisco. Emanuele. Emanuele. Mais algum? Proposta 7. Julgamento de policiais que cometeram crimes raciais como cidadãos comuns, para impedir tratamento privilegiado e evitar a impunidade. Destaques. João Vinícius. João Vinícius. João Pedro. João Pedro. Vinícius. Dá licença. João Pedro. Kevin. Davi. João Pedro. Vinícius. Davi. Calma, gente. Calma. João Pedro. Vinícius. Kevin. Kevin. Breno. Breno. Julie. Julie. Davi. Paola. Só um minuto. Só um minuto. Não existe João Vinícius. É João Pedro. Depois Vinícius. Rafael. Davi. Paola. Gente, só um minuto. Esperem eu falar, esperem eu repetir e vocês continuam, tá? Eu não repeti nada. A última foi Julie. Depois de Julie. Paola. Ah, tô ali já. Fala, Esther. Davi. Rafael. Davi. Rafael. Esther. Esther. Samira. Samira. É agora que faz o destaque de esclarecimento? Agora que faz o destaque. Depois na discussão. Somente na discussão. Ah, tá. Darley. Darley. Francisco. Francisco. Mais algum destaque? Gente, atenção, por favor. Confiram se vocês estão apenas com um cartão, porque tem cartão perdido. Você está com dois? Confiram, por favor, se vocês estão apenas com um cartão. Proposta oito. Criação da Fundação Nacional do Cigano para a introdução e a inserção dos povos Rom, Sintin e Calom na política e na vida pública. Destaques. Breno. Breno. Emanuele. 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 Paola. Paola. Emerson. Emerson. Rafael Messias. Rafael Messias. Mais algum destaque? Agora, com a palavra, a relatora do sub-tema 3, Direito às Identidades e à Adversidade Cultural. Proposta de número 9. Introdução nas escolas do projeto Solte o Cabelo, Prenda o Seu Preconceito, com o objetivo de estimular as crianças a se empoderarem, além de combater o bullying, desde o ensino fundamental ao ensino médio e em escolas públicas e privadas. Algum pedido de destaque? Vinícius. Espera só um momentinho, Vinícius. Vinícius. Rafael Messias. Rafael Messias. Paulo. Paulo. Emerson. Emerson. Mais algum pedido de destaque? Então, vou seguir para a próxima. Proposta número 10. Aprimoramento do material imposto pela Lei nº 11.645, barra 2008, sobre a história afro-brasileira nos livros didáticos, negando os princípios eurocêntricos dos fatos e visando apresentar para os descendentes das pessoas escravizadas com base em estudos intensivos sobre o contexto histórico e personagens e histórico e personagens, quem são seus reais heróis e qual é a sua verdadeira luta, produzindo também um reparo mínimo em forma de reconhecimento. Algum pedido de destaque? João Pedro também. João Pedro. Emerson. Emerson. Paola. Espera só um momentinho, repete seu nome, por favor. Paola. Paola. Patrick. Patrick. Esther Graia. Como? Graia. Porque tem duas Esther. Como o seu nome? A Esther. Stephanie. Esther. Era a 10, gente. Esther. Estela. Gente, vocês estão na proposta errada. É a 10. É. É a 10, gente. Mais algum pedido de destaque? Laura. 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 Rafael. Rafael. Esther Dias. Esther Dias. Darley. Darley. Mais algum pedido de destaque? Pessoal das galerias, por favor, fazer silêncio, porque está atrapalhando o trabalho aqui. Muito obrigada. Proposta de número 11. Parceria entre os órgãos governamentais e as organizações da sociedade civil para viabilização de projetos que promovam e reconheçam a diversidade cultural, tais como afroeducação. Projeto que promove diferentes eventos culturais, a fim de garantir a visibilidade da cultura negra brasileira, por meio de debates, seminários, rodas de conversas, saraus literários, festivais e cineclubes. Prodic, programa de conhecimento dos direitos e da diversidade cultural, para trabalhar os temas transversais das diferentes disciplinas, em especial nas áreas de ciências humanas e atividades recreativas que possibilitem o empoderamento dos cidadãos. Algum pedido de destaque? Emerson. Emerson. Flávia. Eduardo. Espera só um minutinho, por favor. Repete. Flávia. Tem como esclarecer a proposta, coleguinha, que pediu? Pode esclarecer. Pedido de esclarecimento agora? Alguém que possa esclarecer a proposta de número 11? Qual é a dúvida? Fala no microfone, por favor. Como funcionaria e explicar esse contexto, que está meio muito complicado de entender? E qual é o ponto principal dela? Alguém do grupo quer explicar? Gente, o esclarecimento é na hora das leituras. Porque eu tenho um ponto de esclarecimento que passou. Porque no grupo de trabalho, no GT, foi assim que funcionou. Não é agora. Está tudo errado, está bagunçado. Então, vamos deixar o esclarecimento para a hora da discussão. Eu queria só esclarecer que no grupo de trabalho eu estava de uma forma muito desorganizada e que vai ser melhor fazendo depois. Certo. Vamos passar para a proposta de número 12. Silêncio, por favor. Criação de eventos no âmbito do congresso. Não, eu ia pedir destaque da proposta. Não pediram. Vou, vou, vou. Fala aí o nome, por favor. E quando for fazer o pedido de destaque, fala. Não deixar a proposta passar para depois voltar na proposta. Qual é o seu nome? Mais algum pedido de destaque? Proposta de número 12. Criação de eventos no âmbito do congresso nacional e das casas legislativas, estaduais e municipais para discutir as causas indígenas e quilombolas e dar voz às suas lideranças. Algum pedido de destaque? Breno. Maria Eduarda. Qual que é o seu nome? Breno. Beto. Breno. Breno. Bruno. Rafael Messias. Flávia. Flávia. Tainara. Espera, por favor. Espera a pessoa falar e eu repetir o nome para depois vocês falarem o nome de vocês. Rafael Messias. Rafael Messias. Michele. Michele. Tainara. Tainara. Vinícius. Vinícius. Rafael. Rafael. Marcelina. Marcelina. Patrick. Patrick. Julie. Julie. Paola. Paola. Mais algum pedido de destaque? Não. Daremos início agora à apresentação e à votação dos destaques do sub-tema desigualdade socioeconômicas. Será concedida a palavra aos inscritos por até dois minutos. Agora eu preciso. gostaria de chamar aqui o pessoal que fez o destaque da proposta 1 do sub-tema desigualdade socioeconômicas para que vocês fiquem em fila na ordem que está no telão para que vocês possam apresentar o seu destaque. Então, por favor, fiquem em fila para poder apresentar os destaques. Primeiro a apresentar o destaque, Alain Delon. Um bom dia a todos. Quero aqui dizer que é uma alegria enorme estar aqui na plenária final do Parlamento Jovem de Minas. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do deputado Tadeu Martins e dizer que é uma honra poder estar aqui. O meu pedido aqui é de supressão para a proposta 1.1. É porque, lá diz, criação de cursos e promoção de palestras e oficinas sobre o tema educação financeira, conferida pelo Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Esse tipo de coisa não é da competência do CRAS. Então, eu peço aos meus colegas aqui que votem a favor da supressão. E também, essa proposta é inviável, porque não se tem verba para fazer esse tipo de coisa. E CRAS também não tem autoridade para mexer em escolas estaduais e, principalmente, privadas. O meu muito obrigado. Pessoal, antes da próxima pessoa subir aqui em cima, não tem necessidade de vocês verem aqui. Vocês podem falar no microfone aí embaixo mesmo. Tá? Todo mundo vai querer falar aqui. Mas se vocês quiserem continuar vindo aí... Não, não pode, não pode, não. Não pode, não. Porque senão vai demorar. Então, por favor, aos microfones aqui embaixo, por favor. É apresentar o destaque. Ainda não. Tem que esperar a apresentação dos pedidos de destaque. Defender. Aí eu tenho que esperar... Tá bom. Não, todos nos microfones, por favor. Aqui embaixo. Aqui embaixo. O que é? Você vai querer defender a proposta original, não vai? Não. Então, espera aí. Então, vai. Pessoal, por favor, se organizem em fila, por favor. Atenção, alguém deseja defender a manutenção. Primeiro, eu vou explicar para vocês como vai funcionar a dinâmica, certo? A cada pedido de supressão, uma pessoa, logo após o pedido, vai ter o direito de tentar defender a manutenção da proposta original. Alguém deseja defender a proposta original? Mas... 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 Então, tem que ser outra pessoa? Tá, então... É por hora. Antes de vocês defenderem. Tem alguém que não pediu destaque que quer defender a manutenção da proposta? Não. Então, quem quiser defender a proposta, por favor, tem dois minutos. Gostaria de desejar um bom dia a todos. O nome primeiro. O nome primeiro. Meu nome é Carlos Henrique. E... Eu sou o autor dessa proposta, junto com o meu polo. E essa proposta, ela é de suma importância porque é necessário se ter educação financeira nas escolas. Muito da desigualdade socioeconômica se dá por isso, pelas pessoas não saberem como administrar o seu dinheiro de diversas formas. Então, realmente, a parte do CRAS, o CRAS realmente tá em problemas financeiros, mas todos nós que estamos aqui, quase todos, modificamos essa proposta. Então, eu peço pra que ela não seja suprimida, porque a modificação, ela vai melhorar e ela é uma proposta muito importante. Eu espero que vocês entendam isso. Já falei em cima, irmão. Kevin, agora... Kevin, apresente o seu pedido de destaque. O meu pedido de destaque é de modificação. O texto ficaria assim. Criação de um curso técnico no Ensino Fundamental 2... Kevin, eu só peço pra você falar devagar pra ficar fácil pra eles anotarem, tá bom? Obrigado. Criação de um curso técnico no Ensino Fundamental 2... Sobre gestão financeira de nome... De nome... Abre aspas... Educação financeira básica... Fecha aspas... Ponto final... Ponto final... Esse curso... Será realizado... Tem tempo? Mas eu tenho que falar devagar... Será realizado... No nono ano... No nono ano... Será realizado no nono ano, gente. No nono ano... Entre aspas... Oitava série... Com duração... De um ano... E término... Adjunto... A formação... Do estudante... Adjunto... A... D... J... U... N... T... A... 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 Desculpa... A... Formação do jovem... Do estudante... Perdão... Estudante... E assim... O jovem... O estudante... Já entraria no ensino médio... Com educação financeira básica... Que ajudaria nos estágios... E... Também nos custos... Como administração... E contabilidade... Que tem... Em algumas escolas... Que é o seu tempo... Obrigado... Agora eu convido a Paola... Para fazer a explanação... Do seu pedido de destaque... Bom dia a todos... Gente... Eu pedi a supressão... Por causa do CRAS... Né... Mas agora tem umas modificações boas... Eu vou falar para vocês... Por que que eu pedi... Eu coloquei aqui... Três... Coisas que o CRAS deveria fazer... Pensei na internet... Que ele não está fazendo corretamente... Primeiramente... Que é a proteção e atendimento integral... A família... Segundo... É o serviço de convivência... E fortalecimento de vínculo... Serviço de proteção social básica... Do domicílio... Para pessoas com deficiência... E idosos... Eu acho que... Ninguém vê isso... Né galera... E colocar responsabilidade... Para o CRAS... Que já não está fazendo nada... Vai fazer o que? Diferença... Vai fazer o que? Olha o tanto de proposta... Que tem aí... Para a gente colocar no lugar disso... Não dá... Colocar uma coisa... Que não vai ser funcionada... Que não vai servir... A toa... A gente está aqui para colocar... Coisas boas... Para que vão... No futuro... Pelo menos... Vai trazer alguma coisa... Para a gente... Que sofre preconceito... Paola... Paola... Você retira o seu pedido de destaque... Ou você vai manter... Não... Mas você... Tem que ser pela ordem... Você tem que apresentar o seu pedido... Ou você retira... Ou você mantém... Eu... Vou retirar... Por conta da modificação... Que tirou o CRAS... Que não está no meio... E eu gostaria de pedir... Encarecidamente... Para o pessoal das galerias... Fazer um pouco mais de silêncio... Porque está atrapalhando um pouco... Os trabalhos aqui embaixo... Carlos... Para poder apresentar o seu pedido de destaque... É... O meu pedido de destaque... Como eu havia falado... É de modificação... Vamos lá... É... Criação de cursos... Vírgula... Promoção de palestras... E oficinas... Vírgula... Extracurriculares... Vírgula... Sobre o tema... Educação financeira... Entre aspas... Ou não... Você que sabe... Quer... Quer... Sobre educação financeira... É... Conferida por escolas públicas... Tira parte do CRAS... Toda... E privadas também tira... Em parceria com o Estado também... Pode tirar... Até o... Até a primeira vírgula... Isso... É isso... Agora João Pedro... Para explanar o seu pedido de destaque... Primeiramente... Bom dia a todos... É... O meu destaque é de modificação... Ou alteração... É... Como me foi esclarecido pela colega Gabriele... O CRAS... É uma ramificação de um certo... Fala só um pouco mais próximo do microfone... Como me foi esclarecido por Gabriele... O CRAS é apenas uma ramificação... E como... Paola também falou... É muito sobrecarregado... Então eu acho que ficaria mais ou menos assim... Seguindo a minha lógica... Criação de cursos... Vírgula... Promoção de palestras e oficinas... Sobre educação financeira... Fala só um pouco mais devagar... Para o pessoal conseguir anotar... Quer que mais desse início? Criação... Pode começar do início... Pode começar do início... Criação de cursos... Vírgula... Promoção de palestras e oficinas... Sobre educação financeira... Sobre educação financeira... Conferidas... Pela Secretaria Municipal de Assistência Social... Em instituições públicas... Vírgula... 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 Vou retirar... A fim de favorecer... Classes menos favorecidas... Com o intuito... De desenvolver o interesse... E noção econômica... Com o intuito... Interesse... E noção econômica... E noção econômica... Obrigado... Convido agora o Fabrício... Para apresentar o seu pedido de destaque... Vou retirar o meu pedido de destaque... Porque nas modificações... Eu vi propostas boas... Gabriele... É... O meu pedido é de modificação... Porque... Eu acho que o CRAS... Não tem uma competência... Para fazer isso... Então a gente retirou a parte do CRAS... E... Também de escolas privadas... Porque eu acho inválido... E... Tá... Ficou assim... Inclusão de minicursos... Fala de novo... Inclusão de minicursos... Essa parte da criação... Não tem uma... De educação financeira... Por meio... Da Secretaria Municipal de Assistência Social... Da Secretaria Municipal de Assistência Social... A fim de favorecer... É... Pode deixar... É isso... Essa última parte... Então... Eu tirei a parte das palestras... Só para deixar a proposta mais clara... Porque eu acho que isso já vai estar incluso no minicurso... E... Só para... Deixar claro... Para... O motivo de não excluir essa proposta... É que... Vários projetos que foram feitos com educação financeira... Para a periferia... Muitas famílias saíram do vermelho... E... Segundo a CNC... Mais de 57,9% das famílias... Hoje em dia são endividadas... Então eu acho que isso é muito importante... Gabriela... Seu tempo acabou... Muito obrigado... Agora... A Esther... Para apresentar o seu destaque... Eu vou pedir um destaque de modificação... A redação ia ficar da seguinte maneira... Implantação... De cursos e promoção de palestras e oficinas... Sobre o tema educação financeira... Promovidas por profissionais qualificados em escolas públicas... Em parceria com o Estado... Em parceria com o Estado... A fim de amparar... Classes menos privilegiadas... Nossa... Agora a Ivandro... Para apresentar o seu pedido de destaque... O meu destaque foi prejudicado... Evandro... 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 O seu destaque... Foi prejudicado... Agora... Rafael... Para apresentar o seu destaque... O meu destaque é de supressão... Por conta de... Como a Paola já falou... O CRAS não tem competência... Para estar fazendo novos projetos... Gente... Eu conversei com o assistente social... Do CRAS... E ela falou comigo... Rafael... A gente não está dando conta dos projetos... Que a gente já tem... Então se a gente for criar novos projetos... Não vai adiantar de nada... Só vão ser colocados na gaveta de novo... E acabou por isso... Pessoal... Como a taula já faz... Não... É... 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 Eu posso tirar um comentário? Praise 30 segundos... Eu posso있ar um comentário? Só um minuto! É coisa rápida... Um comentário! Pessoal, daremos início agora à votação dos pedidos de destaque. Quem é favorável à supressão apresentada por Alain Delon, por favor, levante seus cartões de voto. Por favor, mantenha seus cartões levantados para que a gente possa apontar o número de votantes. Obrigado. 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 Quem é favorável à manutenção da proposta, por favor, levante seus cartões de voto. Agora, quem é contrário à supressão, tá, gente? Para não acontecer nenhum equívoco. Mantenha seus cartões levantados, por favor. Obrigado. Votos favoráveis à manutenção da proposta, 53. Supressão negada. Agora, passaremos pela votação dos pedidos de modificação. Aqueles que são favoráveis ao pedido de modificação apresentado pelo Kevin, por favor, levante seus cartões de voto. Mantenha os cartões levantados, por favor. E levantar somente uma vez, porque senão o voto não vai ser contado. Votos favoráveis à modificação apresentada pelo Kevin, 15. Aqueles favoráveis ao pedido de modificação apresentado pelo Carlos, por favor, levante seus cartões de votação. Por favor, e mantenha os cartões levantados. Votos favoráveis à modificação apresentada pelo Carlos, 31. Aqueles que são favoráveis à modificação apresentada pelo João Pedro, por favor, levante seus cartões de votação. Votos favoráveis à modificação apresentada pelo João Pedro, 14. Aqueles favoráveis à modificação apresentada pela Gabriele, por favor, levante seus cartões de votação. Votos favoráveis à modificação apresentada pelo João Pedro, 14. Total de votos favoráveis à modificação apresentada pela Gabriele, 6. Aqueles favoráveis à proposta em sua redação original, por favor... Tem da Esther ainda? Tem? Quem é favorável à modificação apresentada pela Esther, por favor, levante seu cartão de voto. Votos favoráveis à modificação apresentada pela Esther, por favor, levante seu cartão de voto. Votos favoráveis à modificação apresentada pela Esther, 2. Aqueles favoráveis à manutenção da redação original da proposta, por favor, levante seus cartões de votação. Votos favoráveis à modificação, por favor, levante seu cartão de voto. Convido agora aos microfones, todos que apresentaram destaques, a proposta número 2. Emerson, Rafael, Davi, Juan e Vinícius. Apresentem seus destaques em ordem. Eu pedi supressão e pelo motivo que, atualmente, quando há uma desconfiança sobre a cota racial, existe uma banca que julga se a pessoa é adepta à cota ou não. E também não existe só pela cor, também existe pela cota, às vezes, porque a pessoa teve um avô ou um tio que era negro também. E eu acho que nem sempre essas pessoas que vão estar julgando vão ser realmente capacitadas. Porque existem várias pessoas que passam em concursos públicos que não têm certa capacitação para estar lá. E será que essa pessoa não vai julgar e vai se aproveitar que ela está lá para fazer um certo preconceito? Alguém defende? Alguém pretende defender a proposta? Uma pessoa só, tá, gente? Aí vocês vão precisar entrar em um consenso. Olha, infelizmente, o nosso país tem uma dívida histórica muito grande com os povos que foram colocados em situação de escravos. Porque, como o Fran esclareceu ontem, ninguém é escravo, as pessoas são postas nessa situação. Ninguém nasce escravo, ninguém nasce no sistema escravo natural, elas são postas nessa situação. Então, a gente tem uma dívida histórica muito grande e também tirando que tem gente que está burlando o nosso sistema. Pessoas beneficiadas, como a gente viu em reportagens recentes, pessoas beneficiadas pelo Estado, estão entrando em faculdades, universidades, por cotas, sendo que elas não necessitam daquelas cotas. Pessoas privilegiadamente sociais, socialmente e economicamente, dizendo. Pessoas privilegiadas estão entrando. Então, é necessário, sim, essa fiscalização para que as cotas funcionem de uma forma igualitária e para quem realmente precisa. Por favor, volte ao microfone e fale o seu nome. João Pedro. Só para deixar claro, pessoal, toda vez que alguém for falar ao microfone, anuncie o nome primeiro para depois poder falar, tá bom? Agora, Rafael, para apresentar o seu destaque. Destaque de modificação. Criação de uma banca de fiscalização obrigatória em todo o território estadual, para que seja justo o encargo de cotista em universidades federais e concursos públicos. Criação de uma banca. Só para lembrar, o pessoal que for pedir modificação, fala pausadamente para ficar mais fácil para eles poderem anotar, tá bom? De fiscalização obrigatória, vírgula, em todo o território estadual, vírgula, para que seja justo o encargo de cotistas em universidades federais e concursos públicos. No caso, eu tirei fiscalização, porque fiscalização é um tema muito amplo. Pode abranger um comitê, uma assembleia, várias coisas. No caso, a criação de uma banca, ela já existe. No caso, a gente tornaria ela obrigatória. Obrigado. Agora, eu convido o Davi para apresentar o seu pedido de destaque. Esclarecimento. Quem é e como vai ser essa fiscalização? Alguém pode esclarecer a proposta para o Davi? Eduardo? Eu sou o Eduardo de Diamantina. Só um segundo, por favor. Pessoal, é importante a gente lembrar que não há necessidade de fazer o pedido de destaque para pedir o esclarecimento. Durante a discussão da proposta, você faz o pedido de esclarecimento. Só isso. Pode continuar. Sim. Não, é eu. É ele? Tá. Essa proposta é basicamente o quê? Porque já existe em algumas universidades e instituições públicas as bancas avaliadoras. A gente quer basicamente deixar essa proposta sendo obrigatória às bancas. Porque lá na Universidade do Paraná começaram essa banca. No total de 2.400 candidatos, 280 viram que estavam com ilegalidades. E essa banca é formada por professores voluntários da própria área de humanidades ou distintos. Até pessoas dentro da faculdade que se tiverem interessadas podem ajudar na fiscalização. Essa basicamente não vai ser aberta ao público, que vai ter um controle por parte da faculdade para que não tenha uma fraude dentro das pessoas avaliadoras. Então, vai ser as pessoas que vão avaliar os candidatos sendo vistas por todos os demais da faculdade. Então, isso impossibilita uma fraude. Agora, Juan, para a apresentação do seu pedido. Juan. Como ele já disse, essa lei já existe, ela já é fiscalizada. Então, não faz sentido você colocar uma proposta dessa para fiscalizar a mesma coisa. Então, teria duas... É, é uma opção. E teria duas leis para fiscalizar a mesma coisa. Então, o teor dessa lei, ela está fiscalizando uma outra lei que já existe. É só isso. Obrigado. Qual que é o seu destaque? Supressão. Pessoal, só não esqueçam de, quando vocês chegaram ao microfone, digam o nome de vocês e o destaque para depois vocês decorrerem sobre o pedido de destaque. Agora, o Vinícius para apresentar o seu pedido de destaque. Meu nome é Vinícius. Espera, espera um segundo. Alguém deseja defender a proposta? A gente queria deixar claro que a gente deu atenção no grupo de trabalho que já existe, sim, pessoas que fazem. Mas essa comissão, ela é facultativa. Então, tem faculdades que escolhem ou não ter essa banca. E nesse projeto de lei, a gente quer ter a obrigatoriedade de todo mundo ser. E outra coisa que eu queria falar. Esse negócio de cota. Você pode muito bem ser neto de uma pessoa e ter a pele clara. E quando você chegar no mercado de trabalho, a pessoa vai olhar o tom da sua pele. Não vai olhar a tua árvore genealógica para saber se teu avô era negro ou não. Ele vai olhar o tom da sua pele e isso vai decidir se você consegue a vaga ou não. Então, eu acho que deve sim ter uma comissão para acabar com esse negócio de impedir cota quando você simplesmente não precisa. E sim, é necessária a fiscalização obrigatória. Agora, Vinícius para apresentar o seu pedido de destaque. Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius. Bom, eu gostaria de retirar e fazer um esclarecimento. Porque acredito que a proposta original já tenha sido esclarecida o suficiente. Mas eu ainda quero fazer um esclarecimento. Gostaria de saber se vai ser aplicado também a imigrantes ou não. Porque o Brasil recebe muito imigrante. Então, gostaria de saber se essas cotas vão ser destinadas a eles também. Obrigado. Alguém que possa esclarecer a proposta para o Vinícius? Mirna? Então, essa bancada que avalia essas comissões, elas são formadas por professores das universidades e também por integrantes dos movimentos negros também, que têm conhecimento sobre o assunto tratado e também a autodominação da cor, raça e tal. Dois exemplos claros aqui perto de universidades que utilizaram essas comissões é a UFV, Universidade Federal de Vistosa e a UFMG. Essas universidades colocaram essas comissões foi por decisão própria da universidade. Foi iniciativa própria, porque não é uma obrigatoriedade que o Estado impôs. Por isso é importante que o Estado promovam essa lei, obrigando toda a universidade até essas comissões. Porque, infelizmente, a gente sabe que no Brasil pessoas que já são privilegiadas tentam conseguir mais privilégios em cima de pessoas que estão em situação de desigualdade. Na UFMG mesmo, a gente teve casos de aluno branco tentando entrar em curso de medicina usando cota para negro. Então, a gente não pode admitir mais esse tipo de coisa e nem o Estado apoia isso. Passaremos agora para a fase de votação. Aqueles favoráveis à supressão da proposta, por favor, levantem seus cartões de votação. votos favoráveis à supressão, a supressão da proposta. Aqueles que são contrários à supressão da proposta, por favor, levantem seus cartões de voto. Proposta mantida por contraste. Agora nós vamos passar para a votação do texto de modificação. Aqueles favoráveis ao pedido de modificação apresentado pelo Rafael, por favor, levantem seus cartões de voto. Aqueles favoráveis à manutenção da redação original da proposta, por favor, levantem seus cartões de voto. Os que são favoráveis à proposta manter... Total de votos favoráveis à modificação apresentada pelo Rafael, 25. Aqueles favoráveis à manutenção da redação original da proposta, por favor, levantem seus cartões de voto. Tchau. votos favoráveis a proposta original 61 convido ao microfone Emerson, Esther Thalissa Juan, Emanuele e Julie para defender os seus pedidos de destaque da proposta 3 e subtema 1 falem o nome logo após o destaque que desenhou fazer para depois decorrer sobre Emerson e eu gostaria de fazer modificação, mas antes eu gostaria de pedir explicação o que seriam esses auxílios com aulas colaborativas seriam aulas de reforço, o que seriam? Alguém que possa esclarecer Carlos Então, a escola aberta ela tem o foco o objetivo de crianças que são crianças e adolescentes que são de extrema pobreza poderem ter o auxílio da escola na questão alimentícia na questão educacional Então, o que seria isso? Por exemplo, aos finais de semana existem muitas pessoas que não tem o que comer no final de semana porque não vão à escola Então, a escola daria esse suporte entendeu? Como se fosse um lanche um almoço, algo do tipo e também uma aula de reforço da matéria escolhida pelo aluno O meu pedido de modificação seria só cortar esse último trecho aí diminuindo o analfabetismo infantil porque a questão de analfabetismo infantil é uma questão de incompetência Repete, por favor, mais devagar para eles poderem a questão ali diminuindo o analfabetismo infantil Só retira Podem aderir esse programa Por exemplo, a escola municipal pode aderir esse programa a escola estadual pode aderir ou não Só isso mesmo? Confere no telão se está do jeito que você queria mesmo Sim, sim Eu só queria deixar bem claro porque a questão do analfabetismo infantil ela é mais uma questão como incompetência escolar porque o estudo não é só um direito é uma obrigação de todos É só isso Obrigado Convido agora a Esté ao microfone para poder defender o seu pedido de destaque Eu quero fazer um pedido de supressão porque a questão é que não está especificado na proposta quem prestaria essas aulas uma vez que o Estado ele não presta ele não financia nenhum ensino regular quem dirá aulas nos fins de semana e também se fossem a parte de voluntários haveria uma entidade de partida para classificar esses voluntários como qualificados para ensinar uma pessoa uma coisa que ela não sabe em uma altura da vida que ela não consegue mais processar esse tipo de entendimento que devia ter ocorrido na infância dela e também eu queria criticar essa parte que ele incluiu de analfabetismo infantil que não são só as crianças que precisam ter esse combatimento de analfabetismo infantil o mais principal é os adultos agora a Thalissa o meu pedido era de modificar desculpa a gente tem que esperar alguém deseja defender a proposta a gente não o 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 é defesa da proposta bom vamos começar aqui que a escola aberta ela é instaurada aqui em BH é um projeto municipal que eu gostaria de estar levando para o âmbito estadual para ser instalado em todas as cidades que possuem uma população mais carente por exemplo aqui em BH por exemplo foi instalado em 2004 e ainda está ativo e oferece cerca de 1.200 atividades diversificadas aos fins de semana atividades que são complementares para os alunos por exemplo atividades que na prática ensinam eles matemática português história e outras coisas forma de ensino que é muito mais simples de você entender quando você é criança no caso bom agora era para mim fazer a última vez para mim defender da supressão um segundinho só aqui em BH foram atendidas 160 mil pessoas entre crianças e adolescentes que é uma grande parcela da população porque aqui na população de BH se não me engano são 1.344.000 pessoas ou seja são muitas pessoas que estão sendo atendidas por esse projeto coisa que se não tivesse eles não estariam tendo uma estrutura porque muitas vezes essas crianças não tem uma estrutura familiar porque o pai e a mãe trabalham o dia inteiro e deixam eles sozinhos em casa agora nos sinais de semana eles podem ir junto com os pais passar alguns momentos de lazer e ter até uma estrutura familiar muito obrigado agora a Thalissa para poder defender o seu pedido de destaque é o meu pedido é de modificação era apenas para cortar o infantil porque o anafabetismo ele está em geral e eu acho que o projeto ficaria mais amplo Thalissa você poderia repetir de novo porque ficou um pouco difícil para a gente entender o que você disse o meu pedido era de modificação apenas para cortar a palavra infantil porque eu acho que o projeto ficaria mais amplo e o anafabetismo ele está no geral não é só para crianças convido agora o microfone o Juan para defender o seu pedido de destaque Juan meu pedido de destaque foi modificação mas eu fui contemplado pelo Ines Juan contemplado pelo Ines agora convido a Emanuele ao microfone para apresentar o seu destaque Emanuele supressão supressão porque já existe o projeto escola aberta só que o estado não manda verba nem para merenda na escola direito vai mandar verba para projeto provavelmente claramente que não o governo eles tem preguiça de gastar dinheiro com a gente na minha escola por exemplo tinha só que por falta de verba acabou entendeu é por isso que eu quero a exclusão e tipo assim seria viável sim só que como que vai ser viável sendo que o estado não manda verba é isso alguém deseja fazer o contraponto a supressão ele está pedindo primeiro eu estou aqui uma hora minha então pode fazer você fala o nome Taiane primeiramente seria comunitário ou seja não ia precisar de verba se vocês estudarem e sabem o que significa isso vai ver que não precisa entendeu então não precisa de muito é apenas você conseguir entender o contexto desculpa a Julie para poder defender o seu pedido de destaque meu nome é Julie eu sou de BH e eu queria a modificação dessa proposta justamente atendendo a todos os problemas antes apresentados aqui é esse projeto de extrema importância assim como o projeto 4 passou na nossa pauta ali por ele ser um projeto que tira as crianças da favela do meio da favela ali das drogas e coloca elas para praticarem um esporte para fazerem algo ajudando assim a acabar com a criminalidade do nosso país então essa contempla também isso e eu queria que vocês priorizassem essa e a minha modificação vai ficar o seguinte implantação só fala devagar para ficar fácil implantação nas comunidades carentes do estado do projeto educação comunitária conhecido como programa escola aberta oferecendo aulas tira esse que potencializa isso é explicação oferecendo aulas colaborativas e voluntárias incluindo reforço escolar preparatório para vestibulares e concursos além de atividades culturais complementares com atendimento nos fins de semana de acordo com as demandas dessa forma o estado permitindo que essa proposta passe as escolas vão ampliar esse programa nas escolas e as escolas vão ter autonomia nesse projeto então as escolas vão organizar como esse projeto vai funcionar o investimento do estado nisso vai ser mínimo a escola vai combinar com os próprios professores e educadores existem muitos professores que se voluntariam eu faço um cursinho pré-vestibular totalmente de graça são professores voluntários professores formados na UFMG que querem retribuir para o nosso país aquele que eles receberam que foi educação de graça então é isso gente passem esse projeto para frente é extremamente importante e vai ser tudo organizado de acordo com a demanda da comunidade obrigada passaremos agora para a fase de votação aqueles favoráveis a supressão da proposta por favor levantem seus cartões de voto total de votos favoráveis a supressão nove aqueles que são contrários a supressão da proposta por favor levantem seus cartões de voto proposta mantida por contraste agora a gente vai passar para a votação das modificações aqueles que são favoráveis a modificação apresentada pelo emerson por favor levantem seus cartões de voto total de votos favoráveis a modificação apresentada pelo emerson zero aqueles favoráveis a modificação apresentada pela talissa por favor levantem seus cartões de votação total de votos pela modificação favoráveis a modificação da talissa 15 aqueles favoráveis a modificação apresentada pela julie por favor levantem seus cartões modificação da julie aprovada por contraste passo a palavra agora ao deputado parabéns aí Ramon pela condução do trabalho gente informar agora que nós vamos suspender um pouquinho os trabalhos e as 14 horas nós vamos retornar em ponto para que a gente possa dar continuidade pedir a todos aqui que não deixem nada no plenário porque dentro das regras da casa nós podemos deixar aqui nada no plenário então todos levem os seus pertences e às 14 horas estaremos juntos aqui parabéns a todos a mesa acaba de anunciar que estão reabertos os trabalhos que foram iniciados na manhã de hoje vamos acompanhar a votação das propostas que foram escolhidas por jovens de todo o Estado discutidas desde o mês de março sobre o tema discriminação étnico racial essas propostas serão votadas e encaminhadas à Assembleia com pedidos de providências serão encaminhadas à Comissão de Participação Popular poderão até virar projetos de lei vamos acompanhar o Parlamento Jovem a plenária final de 2019 o Parlamento Jovem Pessoal, a posição que falou, nós começaremos a discutir a proposta número 4. Você acompanha aí imagens do Parlamento do Jovem de 2019, os trabalhos tendo início aqui no plenário da Assembleia, a mesa hoje integrada por jovens. A proposta número 4 do subterma 1, por favor, direção ao microfone e se posicione em fila. João Pedro, Emanuele, Bruno, Maria Eduarda, Emerson, Raíssa, Kevin, Laura, Tayane, Paola. E Darlene, Paola. Primeiro João Pedro, para fazer... João Pedro. Atenção, por favor, pessoal. João Pedro, apresente seu pedido de destaque. Como dito, meu nome é João Pedro e eu queria fazer um destaque de alteração. Pode começar a ditar? Só não fala muito rápido para o pessoal conseguir digitar lá. Financiamento governamental para associações de esporte. Tem o para antes de associações. Para associações de esporte que fazem trabalho voluntário... Tiro já. Que fazem trabalho voluntário em regiões com disfuncionalidades... Pois é, com disfuncionalidade, vírgula, como... Vírgula, como... Periferia e zona rural... Vírgula, fornecendo material necessário... E melhor estruturação para treinos. Antes da apresentação do próximo pedido de destaque, eu só gostaria de pedir o silêncio do pessoal, por favor. Tanto o pessoal que está nas galerias, por favor, para poder colaborar. O pessoal que está lá fora e os estudantes, por favor, para vocês colaborarem... Para o bom andamento da apresentação dos destaques aqui. Então, eu peço, por favor, silêncio e atenção. Obrigado. A proposta ficou assim. Financiamento governamental para associações de esporte que fazem trabalho voluntário... Em regiões com disfuncionalidades, como periferias e zona rural... Fornecendo o material necessário e melhor estruturação para treinos. Emanuele, ao microfone, para poder apresentar o seu pedido de destaque. Eu gostaria de retirar o pedido de destaque. Emanuele, retira o pedido de destaque. Bruno, apresente o seu destaque. Boa tarde a todos. Eu fiz um destaque de modificação nessa proposta. E o novo texto será passado. Agora eu ficaria assim. Incentivo para treinadores de esportes que já fazem trabalho voluntário... Bruno, Bruno, só fala um pouco mais devagar, por isso que eu consegui digitar. Incentivo a treinadores... De esportes que já fazem trabalho voluntário há pelo menos um ano. Em regiões com maior vulnerabilidade social... Fornecendo assim material necessário para melhor estrutura para treinos. O que eu queria falar sobre essa ideia, gente, é um projeto que já funciona na minha cidade. E tem exemplos de amigos meus que já saíram do mundo do crime, do mundo das drogas, graças a esse projeto, incentivando. Teve pessoas que falaram comigo que talvez isso não funcionaria em todas as cidades. Pelo fato de não haver representantes lá. Pessoas que fazem esse trabalho. Mas a ideia, a base é começar, né, gente? Trazer, dar exemplo. Se a gente começar na cidade da gente, na cidade que já tem esses voluntários, por que não outras cidades não se conscientizarem para fazer um trabalho bonito como esse, que ajudará muitos jovens, muitas pessoas que necessitam. É isso. Obrigado. Maria Eduarda, para apresentar o seu pedido de destaque. O meu era supressão, mas eu entrei em consenso com ela, então eu vou deixar ela falar. Retira seu pedido de supressão. Agora, Emerson, para apresentar o seu pedido de destaque. Eu fui contemplado pela modificação. Contemplado pela modificação. Raíssa, para apresentar o seu pedido de destaque. Eu peço supressão. Afinal de contas, essa é uma proposta muito bonita no papel, mas na realidade não tem como ela ser implantada. Porque, infelizmente, vivemos num país onde nem mesmo dentro das escolas a gente tem material para poder praticar esporte ou sequer um ambiente apropriado. Então, eu acredito que essa ideia é maravilhosa. Mas primeiro que aplicasse dentro das escolas, para que pelo menos os alunos pudessem ter um pouquinho disso. E mesmo se tivesse como, o esporte é importante. Mas e as outras áreas? Por exemplo, arte cínica, música, teatro. No caso, elas ficariam desoforecidas. Acho um projeto lindo, mas de muito difícil implantação. Principalmente porque o único requisito é que o treinador esteja trabalhando... Pessoal, ordem, por favor, para que ela possa esclarecer o destaque. É que o trabalhador, no caso, esse voluntário, ele esteja há um ano fazendo esse projeto. Mas e quais são os seus critérios para você saber se realmente esse projeto é válido? Por conta que ele não tem outro critério de avaliação nenhum. E esses critérios de avaliação são necessários. E se por acaso tiver... Vai ter que ter alguém para analisar esses critérios. Porque sem critério não tem como o governo patrocinar qualquer um que queira um processo esportivo. Eu vou dar um exemplo. Eu quero ter uma pista de polo. Polo é uma coisa extremamente cara. Se eu consigo colocar ela durante um ano, então automaticamente o meu encaixa dentro desse projeto. De fato, eu tinha entrado em consenso com ela, mas eu achei importante colocar alguns detalhes. Então, eu peço supressão. Alguém contra a supressão deseja defender a... Agora vocês... Olha, eu escutei ele ali. Ele é o autor da proposta. Ele pediu para defender. Você quer defender o lugar dele? Pois é. Ok. Com licença aqui. Pelo visto, a proposta não foi entendida. Nome. Nome primeiro. Assim que você autorizar. Então. Pelo visto, a proposta não foi entendida. Já que para montar um projeto, o parlamento de off tem um limite de texto. Eu não posso mandar um texto de 200 folhas aqui. Então, a proposta é bem resumida. E os critérios de avaliação também não posso colocar todos. Para provar que a pessoa dá treino há mais de um ano, é só você perguntar para os alunos quanto é esse projeto. Outra coisa. Para ele dar o treino por um ano, não sai tão caro. Já que a gente tem muitas comunidades, treinadores, ex-jogadores amadores, que eles vão lá, tiram do próprio bolso, compram a bola e usam um espaço para poder dar treino para essa molecada. E eles saem do mundo das drogas a partir disso. Eles aprendem união em grupo, aprendem a trabalhar juntos, apenas com treino, com o conhecimento de alguma pessoa que já praticou esportes antes. Os esportes também são arte. Incluindo, já que você falou que as artes cênicas são importantes, os esportes também são arte. Nas Olimpíadas, nós temos muitas pessoas que saíram do nada. E conseguiram chegar lá graças a treinadores, a pessoas que incentivaram. Então, não sairia caro para o governo dar uma bola, pintar uma quadra, uma iluminação simples que vai ser trocada uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, já que hoje em dia a gente tem tecnologias que duram mais tempo. Então, infelizmente, eu acredito que a supressão, os argumentos utilizados para a supressão dela são facilmente rebatidos. Obrigado. Pessoal, ordem, por favor. Agora eu convido o Kevin ao microfone para poder defender o seu destaque. Eu fui contemplar disso. Pessoal fala do nosso pescador. Eu retiro, então. Obrigado. Kevin retira o pedido de destaque. Convido a Laura ao microfone para apresentar o seu destaque. Eu só queria deixar bem claro que eu achei essa proposta super maravilhosa, só que, na verdade, ela é mais relacionada à área do lazer e do esporte do que conectividade com o nosso tema, que, nesse caso, é as desigualdades socioeconômicas. Óbvio que tem o ponto que, tipo assim, uma criança que começa a jogar bola, ela vai ser incentivada e, posteriormente, ela pode chegar a ser um jogador de futebol com sucesso. Mas as chances disso são mínimas. Então, eu não vejo a relevância desse tema no nosso subtema, que são as desigualdades socioeconômicas. E é isso. Qual que é o seu destaque? O destaque você não falou. Alguém deseja defender a proposta? Aqui, ó. Agora é minha pisa. Sou eu. Bora, por favor, licença. Fernando. E eu gostaria de dizer, ela disse que não se encaixa na desigualdade socioeconômica, mas eu vejo que se encaixa muito bem, já que a gente estamos vendo só na nossa cidade, mas a proposta é para o estado de Minas Gerais inteiro. Comunidades precisam dessa proposta. Ou seja, tem lugares que não têm isso. Na minha cidade tem um projeto parecido com esse. Dá muito certo, só que falta verba ainda do governo para isso. De 20 alunos, 10 têm equipamentos. E é sim encaixado na desigualdade socioeconômicas. E a cada um objeto que é dado para um jovem, uma oportunidade, é tirado um fuzil e é tirado um jovem do mundo do crime. Só isso mesmo. Obrigado. Tayhane, para apresentar o seu pedido de destaque. Paola, para apresentar o seu pedido de destaque. O meu pedido é de supressão, porque a número 3 já está falando sobre esporte, que foi a modificação da Julie, já está mencionando o esporte. E primeiramente, financiamento governamental, cara, não rola. Fala sério. Está falando que é para todas as cidades do Estado. Quem me garante que vai ter uma pessoa que vai querer colaborar? Talvez não tenha. Aí vai ser privilegiada alguma cidade só? Não tem, assim, condição. E... Vamos ver o que mais que eu tenho para falar. Isso, o que eu falei. E o pior é que não pode chegar uma pessoa e falar assim, eu quero ser voluntário. Você tem que ter um ano de voluntário para você ajudar. O que é isso? Como é que vai funcionar isso? Você tem que ter um ano de voluntário para você ajudar? É modificação ou supressão nisso. Alguém deseja fazer a defesa da... É porque ele pediu há mais tempo para fazer a defesa da proposta. Pediu há mais tempo. Então, quando a gente fala principalmente de ter gastos para o governo, eu acho que por mais que tenha projetos que tenham menos gastos, é impossível a gente gerir um projeto de zero gastos. E eu acho que, querendo ou não, a gente tem que dar um primeiro passo, sim, principalmente nessa questão de ajudar as comunidades. E quando a gente fala de ter que ter um ano para poder ajudar, o projeto fala que você tem que ter um ano já estar ajudando. Para quê? Eu acho que esse tipo de controle evita, sim, que pessoas digam que vão ajudar e possam acabar desviando essa verba. Então, é uma forma muito mais segura de você ter certeza que tem pessoas já nessa intenção. Mas eu acho que esse tipo de projeto, sim, deve ser levado para frente, porque o esporte é algo que incentiva. A partir do momento que a pessoa começa a praticar esportes, as portas na vida dela se abrem e é para o futuro. Pelo contrário, as do crime se fecham. Então, eu acho que esse tipo de projeto deve ser, sim, levado em conta. Dá a lei ao microfone para poder defender seu destaque. Muito prazer, meu nome é Darley. Destaque de supressão. Por quê? Porque aqui a proposta fala financiamento governamental para treinadores de esporte que já fazem um trabalho voluntário. Então, se o governo financiar, vai passar a não ser mais um trabalho voluntário, e sim um projeto do governo, que o governo vai estar financiando, vai estar fazendo o acontecer. E também, essa proposta, ela foge do tema central. Ela só abrange o sub-tema, que é desigualdade socioeconômica. E ela aqui fala sobre jovens. Só jovens. Então, tipo, se não for para mudar a proposta, é supressão. porque ela está fora do tema central e só abrange o sub-tema. Então, ela acaba perdendo o nexo do parlamento desse ano. Quem deseja fazer a defesa da proposta... Você já foi ao microfone, só que pela ordem tem pessoas à sua frente para poder defender. Tudo bem. Então, eu tenho que seguir aqui a palma do justo para defender. É porque o Cássio está pedindo desde o início do discurso para poder defender a proposta. O Cássio, por favor, para poder defender a proposta. Cássio, você não pode. Você já defendeu uma vez a proposta. Você já defendeu uma vez. Você já defendeu uma vez. Você já defendeu uma vez. aí passa para outra pessoa, que no caso é ele. Pessoal, não. Deixa eu explicar para vocês. Ela veio até o microfone primeiro, mas quem pediu a palavra primeiro foi ele. Gente, o que eu queria falar é que vocês estão falando sobre o financiamento governamental. Ontem, na hora de explicar como seria a plenária, o coordenador geral falou que a gente não precisaria preocupar com isso. A proposição vai ser passada a partir do documento final e aí o governo vai analisar se tem ou não tem o financiamento. De qualquer jeito, vai gerar uma emenda, vai gerar uma proposição. A gente tem que preocupar com o que vai mudar na sociedade, não se tem dinheiro ou não para fazer isso. Partiremos agora para a fase de votação. Pessoal, ordem, por favor, não vamos deixar o momento. Ordem, por favor, pessoal. Silêncio, para a gente poder votar a proposta. Ah, pedi notificação. Pediram notificação para a defesa, né? Mas primeiro tem que votar a supressão, então. Tá, mas primeiro tem que votar a supressão. Espera votar a supressão primeiro. Espera só votar a supressão primeiro. Aqueles favoráveis à supressão da proposta, por favor, levantem seus cartões de voto. Supressão da proposta. Mantenham levantado para a gente poder fazer a contagem. total de votos. favoráveis à supressão da proposta. 10. Aqueles que são contrários à supressão da proposta, por favor, levantem seus cartões de voto. Proposta mantida por contrário. Agora votaremos os pedidos de modificação sobre a proposta. Aqueles favoráveis à modificação apresentada pelo João Pedro, por favor, levantem seus cartões de voto. Apenas. 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 totais de voto favoráveis à modificação do João Pedro, do João Pedro, Aqueles favoráveis à alteração da proposta apresentada pelo Bruno, por favor, levantem seus cartões de voto. Apenas. 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 total de votos favoráveis à modificação apresentada pelo Bruno, 24. Aqueles que são favoráveis à manutenção da proposta original, por favor, levantem seus cartões de voto. votos favoráveis à manutenção da proposta original, 3. Aprovada a modificação do João Pedro, por 52 votos. Passo a palavra agora à Rebeca, coordenadora do Subtema 2, para a discussão das propostas. Boa tarde a todos os parlamentares que aqui estão, e a todas as pessoas que nos visitam. agora nós vamos começar a discussão sobre o Subtema 2. Silêncio, pessoal. Olha o respeito. Vamos começar agora a discussão sobre as propostas do Subtema 2, violência por motivo étnico-racial. façam fila, por favor, as pessoas que pediram destaque. No caso da proposta 5, Lucas, Esther, Paola, Breno, Laura, Tiago, João Vitor, Flávia, Evandro, Samira, Júli e Rafael. Lucas, pode apresentar seu destaque? Primeiramente, boa tarde a todos. O meu destaque é de modificação, eu lhe explicarei agora o porquê. Primeiro ponto, digamos que eu adorei a primeira parte da proposta, que foi o seguinte, criação de um programa de motivação étnico-racial com palestras nas escolas, nas empresas e nas universidades. Beleza. É totalmente superimportante, concordo, temos que ter palestras nas escolas como fonte de disseminar o conhecimento e também ter um pouco de ideia a respeito da diversidade da nossa sociedade. Agora, a segunda parte, que foi a que eu não fui com a cara. Estabelecendo-se a gradatividade da punição para atos de violência étnico-racial, de modo que se inicie com uma punição leve, passando-se de uma punição severa caso a pessoa reincida e com possibilidade de prisão para maiores de 18 anos, sendo a pena agravada em caso de reincidência. Ao meu ver, isso não daria certo por dois pontos. Primeiramente, que é fato que, na atualidade, a justiça brasileira é muito mole em relação a tomar providências quanto a casos de aversão a qualquer tipo de minoria. E segundo ponto, o corpo da proposta nos dá a ideia de que a intensidade de uma pena vai aumentar gradativamente de acordo à quantidade de crimes cometidos. Ou seja, de qualquer forma, seria a mesma coisa que eu matar um negro por ser negro e por ser a primeira vez que estou cometendo aquele crime e receber uma pena muito simples por conta daquilo. E o terceiro ponto, que no caso vai ser bem como a garantia de acompanhamento profissional à vítima. Ótimo também. A vítima tem direito, foi o passivo de tudo, tem o direito a esse acompanhamento profissional. Mas, digamos que seria bem melhor se colocássemos o pagamento que o agressor vai ter que exercer como uma fonte de pena também. Ou seja, o agressor vai pagar pelo dano que causou a vítima, tanto moral quanto corporal quanto psicológico. O texto, então, ficaria do seguinte. Criação de um programa... Vai ter que anotar aí? O texto. Modificação, já falei do início. Criação de um programa de motivação etno-racial com palestras nas escolas e instituições diversas. Estabelecer garantia de que o agressor do caso arque com os gastos por dano à vítima... Calma, Lucas. Fala um pouco devagar para a gente poder acompanhar. Ok. Qual parte? Instituições diversas. Estabelecer garantia de que estabelecer o agressor do caso o agressor do caso arque com os gastos por dano à vítima como moral, físico ou psicológico. Obrigada. Agora, destaque da Esther. Fui contemplada. 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 Paola. Por se tratar de um modo penal, eu achei que seria meio difícil porque mexer com o modo penal é um processo muito demorado e também visualmente foi uma aglutinação feita forma desleixada porque foi cinco propostas que foi oito propostas aglutinadas foi muito desleixada essa proposta. Paola, com licença, o seu pedido é de supressão? Supressão. Alguém quer defender a proposta original? Por favor. Patrick, eu quero esclarecer alguns pontos que foram ditos sobre a proposta. A gente aglutinou muitas propostas que tinham a mesma ideia. Então, praticamente todas que foram aglutinadas falavam a mesma coisa. O colega falou que seria a gradatividade seria tipo números. Não seria isso, gente. Numa situação hipotética, numa escola, por exemplo, uma ofensa uma ofensa tipo uma palavra que você fala que vai ofender outra pessoa. Aí, por exemplo, pessoal da galeria, eu peço por favor silêncio para que a gente possa ouvir o depoimento do nosso colega e o plenário. Por favor, gente, respeito. Se um colega, por exemplo, ofende o outro, isso dá uma advertência e uma coisa do caso. Se um um colega de serviço faz uma ofensa, pode ser demissão, mas como o caso radical que o colega colocou, como matar uma pessoa negra, isso já é homicídio, gente. Já é um crime muito, muito que não tem o que fazer. Eu só estou defendendo isso, estou esclarecendo, porque talvez fique com uma situação distorcida e não foi desleixada. Juntou as propostas com muito cuidado por isso, por ser sete propostas juntas, teve muito cuidado para fazer, por isso que eu peço mais atenção. Breno, seu destaque. Bom, como a Paola já tinha comentado aqui, a proposta ficou muito grande, muita coisa colocada em uma proposta só, e eu queria fazer o destaque em uma coisinha aqui, com possibilidade de prisão para maiores de 18 anos, sendo a prenda gravada em caso de residência e tal, pessoal, discurso de ódio, racismo já é crime. Não faz sentido ficar colocando isso aqui numa proposta, a gente ficar aqui discutindo uma coisa que já existe, já está no código que é crime. Então, a gente não tem que ficar aqui discutindo coisa que já existe, ah, vamos colocar, já existe, a gente só tem que cobrar que seja feito. Aconteceu? Denuncia. Isso aqui já é caso de polícia. Aconteceu em qualquer lugar, ah, na escola, qualquer lugar, seja no banheiro, seja na casa, seja na rua, seja na pracinha, em qualquer lugar, é crime. Não adianta a gente ficar discutindo a mesma coisa que aconteceu no grupo de trabalho, tivemos proposta suprimida, vamos ter mais cuidado, pessoal, na hora de votar. Olha o tamanho dessa proposta, se eu não me engano, uma proposta pode ter no máximo cinco linhas. Essa aí tem seis e tem oito propostas numa só. Está falando aí de colocar palestra na escola e prisão lá no final. Como assim? O negócio já existe no final. É isso. Seu destaque é de? Modificação. Gente, supressão. gente, por favor, antes de vocês apresentarem seus argumentos, diga qual que é o destaque para a gente se preparar. foi supressão do Breno, então alguém quer defender a proposta original? Não tendo quem defenda a proposta original, vamos para o destaque da Laura. Laura, destaque de alteração. Eu queria explicar porque eu queria retirar a primeira parte que fala do caso de palestras nas escolas e universidades. Na verdade, eu não acho necessário isso porque todo mundo sabe que racismo é errado. Não adianta chegar e falar assim que é porque é uma coisa que todo mundo sabe e é crime. E uma coisa que eu queria falar é que, tipo assim, a gente tem que fazer algumas alterações. O meu jeito ficou assim. Criação. Aí pode copiar e tira a primeira parte. Criação de um programa de punição para atos de violência étnico-racial 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 nas escolas e universidades escolas e universidades com níveis de punição gradativa pena agravada pena agravada em caso de reincidência e também pena agravada em caso de reincidência e prisão para maiores de 18 anos. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que quando uma criança ou um adolescente comete um crime racial não é tão fácil a gente denunciar. Eu mesma já sofri sobre isso. Minha mãe foi na escola com um boletim de ocorrência e mesmo assim o boletim de ocorrência não foi aceito porque a diretora não quis aceitar porque ela falou assim ah, eles são só crianças eles não sabem o que eles estão fazendo e o menino continuou, continuou, continuou tanto que eu tive até que me mudar de escola no caso. Então, tipo assim, a gente tem que ver que nas escolas e universidades a lei não é como se fosse a mesma coisa principalmente pelo fato da gente ser menor de 18 anos. Isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês que essa punição gradativa ela vai ser colocada em parâmetros, por exemplo igual ele levou num caso extremo não vai ser assim não vai ser tipo assim eu fiz uma vez uma coisa grave? Não. Se você fez, vamos supor eu fui rude com uma pessoa de forma étnico-racial isso já vou levar uma punição. Então, tipo assim a partir da intensidade ou do grau ou do grau do crime cometido aí sim vai ser aplicado. Boa tarde meu nome é Thiago queria fazer um destaque de alteração primeiro eu queria deixar claro que ninguém possui uma competência maior de determinar uma punição do que um juiz ou STJ e quase metade da proposta avalia isso e minha modificação eu cortaria só para dar uma ajuda lá para a fazenda eu cortaria do estabelecendo até o garantia na última linha e ficaria assim criação de um programa de motivação étnico-racial com palestras nas escolas vírgula empresas e universidades em parceria do estado com órgãos privados vírgula garantindo acompanhamento profissional a pessoas acompanhamento profissional a pessoas vítimas de violências por motivos étnicos-raciais étnico-raciais obrigado antes do próximo destaque eu vou anunciar aqui que uma parlamentar ela perdeu o seu crachá e achamos aqui Melissa Gabriele de Souza perdeu o crachá que coisa venham nos procurar aqui agora destaque do João Vitor meu pedido de destaque é de supressão por um motivo muito simples me corrijam se eu estiver errado mas quando estamos falando de punição a gente está falando de código penal a gente não está falando do Estado o Estado não tem competência para punir isso é questão de código penal eu não sou contrário a punição de uma pessoa que seja racista agora com uma lei dessa você não tem poder para punir alguém isso é código penal e inclusive essa questão de acabar se deixando levar pela emoção já prejudicou outras propostas que foram apresentadas aqui que não eram boas e foram aprovadas porque muitos aqui se deixaram levar pela emoção e não pela razão não pensaram antes de analisar o conteúdo em si da proposta se deixaram levar por palavras bonitas e acabaram deixando passar propostas que na prática elas não tem como funcionar elas não tem não tem não tem aplicabilidade prática isso daqui então é até um um alerta assim para a gente tomar cuidado com isso para a gente prestar atenção nas propostas que realmente são viáveis ao invés a gente se deixar levar pela emoção e com relação a alteração feita não lembro quem que fez até melhorou um pouco a proposta só que quando a gente fala de acompanhamento existem existem propostas do subtema 3 que tem conteúdos parecidos então acho que é um certo desperdício você deixar essa proposta passar sendo que existem propostas parecidas no subtema 3 ainda mais considerando o que eu falei com relação ao código penal e se deixar levar pela emoção na hora de avaliar uma proposta muito obrigado supressão eu falei alguém que deseja defender a proposta original então como o colega disse é sim é sim alteração do código penal só que a alteração do código penal é competência federal competência federal quem fez o curso viu que a gente não pode se restringir a isso de pensar só estados de minas gerais sim a gente pode fazer requerimento para estadual a gente pode pedir que tenha alguma alteração no código penal sim e e essa coisa de levar pela emoção é claro a gente não pode levar pela emoção só que essa questão é muito atual e infelizmente ocorrem várias questões igual a colega lhe disse e isso não é emoção isso é razão sim mas o motivo é a emoção o que leva a razão essa questão é uma razão que tem uma raiz de emoção entendem então eu queria que não fosse suprimida obrigado só um aviso gente o prazo para os recursos ele já estourou agora pode fazer o pedido de destaque Flávia meu pedido de destaque é de supressão e o meu nome é Flávia primeiramente racismo ele já é crime então não é uma possibilidade a pessoa ser presa isso é uma lei e o direito penal ele é de competência federal e aqui a gente está tratando de assuntos de competência estadual e ainda para piorar imagina uma punição leve a pessoa levou um sei lá um soco e a punição pesada só seria aplicada caso a pessoa fosse morta é totalmente incabível alguém que gostaria de fazer a defesa ninguém gostaria de fazer a defesa da proposta original então vamos para o destaque do Evandro 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 seu destaque eu vou querer que continue com o texto da Laura e eu vou fazer uma alteração no texto dela que basicamente o que eu tinha feito ficou a mesma coisa vai dar um momento modificação é modificação eu vou pegar o texto da Laura e vou fazer uma modificação dela porque o que eu tinha feito basicamente ficou a mesma coisa ali onde fala pena gravada em caso de reincidência e prisão para maiores de 18 anos onde está e prisão para maiores de 18 anos eu queria retirar aquilo e colocar para respeitar a legislação vigente isso e respeitar a legislação vigente essa é a mesma da 5.3 não que ele fez que é é a mesma da 5.3 obrigado Samira eu quero fazer um destaque de alteração eu quero tirar a parte que fala desde estabelecendo até 18 anos estabelecendo até 18 anos isso como o João Vitor falou essa proposta ela tem um intuito muito bom só que quando a gente tenta mexer no código penal é uma coisa de âmbito federal obrigado gente eu estou com dificuldade de compreender a fala dos colegas pela conversa paralela por favor agora Julie o meu destaque é de supressão por alguns motivos que já foram ditos aqui e como eu li a proposta eu entendi mais ou menos mas assim a questão é que eles tentaram colocar muita coisa e acabou desespecificando tipo assim essa proposta ela abre brecha para eu ser racista e ainda sair impune porque tipo assim já existe o crime de injúria racial e aí independente da minha idade eu vou ser julgada de acordo com o crime ali quando diz na universidade se eu for maior de 18 anos tem possibilidade de prisão na segunda pena tipo assim na primeira vez que eu fizer já deve ser denunciado então tipo assim não faz muito sentido essa proposta eu poderia pedir modificação dela porque eu reconheço a importância de uma proposta dessa forma mas eu acredito que se eu fizesse uma modificação já estaria sendo contemplada na 9 do subtema 3 então supressão dessa alguém que gostaria de defender destaque do Rafael eu estou contemplado com o depoimento da Júlia do João Vitor e tudo supressão isso supressão mas eu queria pedir uma coisa para vocês gente vamos ler a proposta entender a proposta tirar as dúvidas porque tem umas propostas que está passando muito nada a ver e que não vai conseguir acontecer e está parecendo Maria vai com as outras porque o pessoal está vendo começa a levantar o cartão todo mundo levanta a gente não está fazendo isso certo então eu peço para vocês prestarem mais atenção entender o que está escrito obrigado alguém que queira defender a proposta antes de entrar em votação ok agora vamos entrar em votação quem é a favor da supressão da proposta 5 por favor levantar que orgulho o que está fazendo é ir e 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 Obrigada. 85 votos, supressão por contraste. Proposta de número 6. Façam fila. Breno, seu destaque. Essa proposta me chamou bastante atenção, porque quem colocou ela aí, com certeza gosta bastante do Estado intervindo nas coisas. Pensa o seguinte, você tem sua casa, aí você tem que contratar uma faxileira, mas não vai ser você que vai contratar não, vai ser sua vizinha que vai escolher alguém, e você só vai aceitar na hora que ela estiver lá dentro, porque você não vai ver quem é primeiro. Você aceita na sua casa uma pessoa que você não conhece, que você não sabe de onde veio, qual é a cultura da pessoa? Realmente você aceita? Lógico que não, gente. Aquilo ali está obrigando o quê? O Estado intervir em propriedade, em empresa privada, gente. Empresa privada. É da pessoa, não é do Estado, não. Para quem vai ter um mecanismo, sei lá o quê, tecnológico, máquina falha também, gente. Pô, vai ficar lá o Estado intervindo, você vai contratar uma pessoa, aí beleza. Aí aquilo ali é aprovado, a pessoa é contratada, aí depois a pessoa chega lá, não é de acordo com o que o dono quer? É só ele mandar embora, então. Vai ser desse jeito. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho mais de noção e cada um pensa do jeito que quiser e o Estado que fica para baixo. Destaque de supressão? Destaque de supressão. Vou relembrar, pessoal. Toda vez antes de discursar, vamos falar primeiro o destaque. Amanda? Cadê a defesa? Defesa? Primeiro, primeiro que essa proposta, quando ela foi passada aqui para a estadual, foi escrita errada. Obrigada, obrigatoriedade. Foi. Porque eu fui dos que escreviu. Ah, João Marcos. Eu vou defender essa proposta. Primeiro, obrigatoriedade antes da realização de entrevista de emprego do uso de recursos. Quer dizer, na hora que você entrega o seu currículo, o seu currículo não pode mostrar nenhuma informação sobre sua raça, sua característica física ou sua religião. Quer dizer que quando o empresário pega o currículo de alguém e lê e define se ele vai fazer uma entrevista, ele não pode saber se a pessoa que vai ser entrevistada ainda é negro, se a religião dela é católica ou protestante, ou se ela, por exemplo, tem um nariz grande. Eu pedi modificação por causa disso, é um dos destaques, mas só antes de suprimir, vocês poderem saber o propósito original da proposta. Obrigado. Antes da Amanda falar, ela vai esperar silêncio, não é, pessoal? É muito contraditória. Eu gostaria de pedir esclarecimento sobre essa proposta. Eu quero saber se, necessariamente, esse quadro aqui de você contratar pessoas sem ter a noção da etnia dela é pra pessoa ser contratada. Acho que ficou um pouco avulso isso aí, não deu pra entender bem. É que, tipo assim, você vai contratar pessoas sem saber a etnia dela com base somente no seu currículo profissional, no caso, é isso? Então é em quê? É porque é isso que eu fiquei em dúvida. Alguém que queira esclarecer a dúvida do colega? Não, obviamente, a proposta não está tirando o direito de você fazer uma entrevista. É na hora da seleção de pessoas para a entrevista. A informação dada antes da seleção, não especifique a raça da pessoa, não especifique a religião e nenhuma outra característica pessoal antes da entrevista. A entrevista iria ser feita. De novo, eu pedi modificação nessa proposta por causa disso. Eu só, é porque, tipo, você falou que não necessariamente a pessoa vai ser obrigada, mas no começo da proposta já tem obrigatoriedade na questão dessa proposta. Não, seria obrigatório tirar essa informação. Ok, já que as dúvidas foram esclarecidas, agora o destaque da Amanda. É, o meu destaque é de supressão, porque eu acho que a gente merece respeito. Não importa qual a nossa etnia, o que a gente faz não importa nada. A gente tem que ser aceito do jeito que a gente é. É, a gente não pode ficar escondendo. A gente vai chegar, vamos colocar que aqui no estado não tem muito, mas um árabe. Um árabe usa o niqab, que chama. Aí a pessoa está escusa que ela usa aquilo na ficha, aí a pessoa chega e vai ser discriminada por causa disso. Acho que não tem nada a ver. Então, eu acho que é, é um, desse respeito tem que se esconder atrás de um preconceito absurdo. Por isso que eu quero supressão. É, defesa. Defesa da proposta. Fernando, é, eu acredito que vocês não entenderam muito bem a proposta, mas eu, pelo que eu entendi, pelo que o amigo disse, essa proposta foi feita exatamente pelo que nós fizemos, pelo que nós vimos na peça que nós fizemos, para evitar que haja o contato da contratação da pessoa por meio da religião, para evitar que haja esse preconceito por conta da cor. Eu não acho desrespeito, eu não acho a questão de não conhecer a pessoa, porque nós não vamos contratar uma pessoa pela bondade, e sim pelo currículo. E é isso que eu estou querendo dizer. A pessoa vai ter uma estrutura curricular, e esse currículo vai ser levado à empresa. O mecanismo vai ser online, ou outro tipo de mecanismo, que vai vetar apenas informações éticas. Não são informações sobre o currículo da pessoa. E quero deixar bem claro, que religião e raça não conduz nada na mudança do trabalho da pessoa, e sim o seu currículo. Agora o destaque do Paulo. Eu gostaria de pedir um destaque de supressão. Porque, galera, vocês realmente acham que essa proposta vai funcionar? Vamos supor que ela passa. Vamos, tudo bem, passou, é obrigatório contratar. Foi lá, contratei um negro, e eu sou preconceituoso. Eu posso muito bem, assim que saber que ele é um negro, eu ir lá e demitir ele e falar que simplesmente ele não passou na experiência. Segundo, toda empresa de grande porte ultimamente, primeiro tem o envio do currículo, que geralmente o currículo já fala os cursos que a pessoa tem, não fala nada de etnia, nem nada disso. Só que o que acontece? Aí tem a entrevista pessoal. Na entrevista pessoal, se for preconceituoso, de qualquer jeito ele não vai contratar. Assim como disse nossa amiga lá, Amanda, mesmo se eu fosse contratado e obrigado a ficar lá, vou perguntar para você, você gostaria de trabalhar em um local, sabendo que seu patrão te obriga, porque é obrigado? Você gostaria de trabalhar em um local desse? Ninguém gostaria, gente, não tem como o trem desse ser aprovado. Outra coisa também é que, além de tudo isso, isso ia estar privando o empregador da opção de escolha, e até onde eu sei é lei, a liberdade de expressão e de escolha aqui no Brasil. Gente, antes da defesa... Quer fazer a defesa? Não, eu vou suprimir. Antes de prosseguirmos, toda hora vem alguém me falar que eu preciso chamar a atenção de vocês por silêncio. Gente, por favor, vamos colaborar. Alguém quer fazer a defesa? Faça a defesa. Eu sou só depois dela. Meu nome é Sara, e, na verdade, não é bem uma defesa que eu quero fazer. Eu só quero falar duas coisas. Primeiro que, a pessoa que falou que no currículo não pede, não sei quem foi, que o currículo não pede isso, religião e etnia, essas coisas, é porque essa pessoa nunca teve um currículo para fazer. Porque pede sim, e entrevista de emprego pede sim. Então, procura saber antes, para depois ir falar alguma coisa aqui na frente. E, segundo, para a pessoa que falou que quer ser do jeito que é, não sei o quê. Justamente por isso da proposta. Porque se a pessoa... Vem todo mundo aqui, vem falar de discriminação étnico-racial, pedir direito para todo mundo igual, de cabelo, de cor, de não sei o quê. E é justamente isso. É para você ser quem você quer ser. E não você chegar lá e ser contratada por você não ter o cabelo do jeito que a empresa quer, do jeito que a cor que a empresa quer, do jeito que a roupa que a empresa quer. Então, pensa nisso antes de falar as coisas. Essa proposta não tem mais nenhuma. Pedido de destaque da Paola. O meu destaque é a supressão. O negro, ele não tem que se esconder. As pessoas têm que aprender a respeitar. É diferente. Não colocar mecanismo para as pessoas acharem que é assim. Pelo amor de Deus, gente, mecanismo. A pessoa tem que se mostrar, se aceita. A sociedade tem que aceitar ela da forma que ela é. Alguma defesa antes do próximo destaque? Não, eu sou o próximo destaque. É só porque eu vou falar aqui. Vou falar aqui. Destaque, Daniele. Está funcionando? Está. O meu é de supressão. Eu estou praticamente contemplada com todo mundo que disse ali. Eu só queria ressaltar que isso não entra no subtema, porque o subtema, ele é de violências por motivo ético-racial. Eu não acho que essa proposta por inteiro tenha a ver com isso. E é como ela disse, por inteiro de negro ou religião, não precisa se esconder. É como se fosse um preconceito com um pretexto para conseguir fazer tal ato. Então, eu acho que a proposta deveria ser suprimida. E, calma, tem mais uma? É só isso mesmo. Alguma defesa? Na verdade, eu não estou querendo defender essa proposta, porque assim, não tem como. Mas, o que eu queria falar, que é só para informar mesmo. Violência não é simplesmente você chegar a um negro, chegar a um indígena e dar um soco na cara dele. Violência é tudo que fere o teu direito e a tua liberdade. Se está ferindo o meu direito de conseguir uma vaga de emprego, é uma violência sim, gente. Destaque do Rafael. O meu destaque é de supressão também. Tanto porque, mesmo que essa proposta passe, vocês acham que os empresários vão aceitar isso? E, infelizmente, o Brasil é movido por dinheiro. Então, quem tem dinheiro, manda, gente. Então, na hora que ele vê essa proposta, ele não vai gostar, ele vai simplesmente oferecer um dinheiro para o juiz, vai comprar alguém e não vai ter. Não vai acontecer nada. Eu sou o Rafael, só que o outro é o Rafael Messias. Alguém queira fazer o destaque? É que... Espera aí. É que o Rafael que está ali sou e o outro que falou é o próximo, o Rafael Messias. Então... Desculpa pelo engano. Então, na próxima vez que aparecer Rafael, você fala, ok? Aqui, só lembrando, gente. Gente, caso vocês... Vocês têm um total direito de apresentar todos os seus argumentos, mas caso você se sinta contemplado, diga. Apenas se se sinta contemplada, ok? Tem alguém que queira fazer a defesa? Gente! Primeiro, alguém que não fez. Vitor. Licença. Ah lá, o Rafael Messias estava lá embaixo. Eu era o primeiro mesmo. Não, eu sou o Rafael Messias e eu que estava ali embaixo mesmo. Eu estava aqui na fila. Mas quando você está fazendo essa... Você está boa, né? Vitor, vai defender. É... Meu nome é Vitor e eu queria esclarecer algumas coisas primeiro. Não sei quem falou que a gente tem que ser aceito como a gente é. Isso é verdade, todo mundo tem que ser aceito como é. Mas o que está dizendo ali é para tirar do currículo a informação de qual etnia você é. Ou seja, não importa se você é negro, branco ou de qualquer etnia, isso não é relevante para a contratação, para a sua contratação. E estão falando que isso é meio inútil, mas, assim, é para tirar do currículo. Ou seja, se não estiver no currículo, as pessoas não vão evitar de te chamar para entrevista de emprego presencial por você ser de determinada etnia. Obrigado. Destaque do Emerson. Eu só queria falar que, pelo que eu já ouvi aqui, eu estou mais que contemplado pelas supressões. Destaque do Juan Carlos. Supressão. Fui contemplado. Destaque do Rafael Messias. O do outro, Rafael. Não, é o outro, tem mais um. Eu já fui contemplado. Aquele é o Rafael Messias. O Emerson foi contemplado. Não, é o Emerson. Não, é porque eu perguntei o que eu esqueci com o Emerson. O Emerson foi contemplado. Rafael, um falou, faltou o outro. Bom, todo mundo já entendeu que a proposta vai ser suprimida. Então, vamos adiantar e vamos todo mundo ser contemplados aí, por favor. Lorena. O destaque era de supressão e foi contemplado. Pessoal, todo mundo foi contemplado? Ou tem alguém que precisa frisar alguma coisa importante aqui? Eu já fui contemplado. Você precisa? Qual é o seu nome? Marlon. Eu fui contemplado já. Você tem uma coisa de diferente, além de contemplado, para frisar? Bom, gente, na minha opinião, pelo meu entendimento, meu nome é Marlon, destaque é de supressão. Bom, se uma empresa, ela vai omitir os seus dados por você ser negro ou de outra etnia diferente, será que não é porque se você emitisse o seu dado que você era negro, ela não teria já um preconceito? Você se sentiria bem no lugar que você saberia, se você não tivesse omitido os seus dados, você não estaria ali? Você se sentiria bem no lugar que você seria rejeitado pela sua etnia? Se eu sou negro aqui, eu sou negro no papel, no lugar que eu estiver, em todo lugar. Eu não tenho que omitir o meu dado para tentar estar no emprego. Eles que têm que partir deles, aumentar a mente, tirar essa visão preconceituosa e racista de dentro deles. Não cabe a gente a querer jogar isso, porque se a gente for passar para o currículo, a gente vai entrar lá, a gente vai entrar lá e já com preconceito. Se a gente colocasse no papel, a gente é negro, e já rolasse o preconceito, já tirasse o papel, a gente não poderia entrar por causa disso. Você se sentiria bem de você omitir os seus dados para estar no emprego? É somente isso que eu tenho para falar. Os demais? Luna, você tem algo a mais para frisar? Eu fui contemplada. Luna, contemplada. Stephanie? Foram todos contemplados? Querem frisar mais alguma coisa? Sim, Stephanie, supressão, eu me sinto contemplada também. Marcos? Contemplado. Darley? Darley? Fale. Darley, destaque de modificação. Bom, eu acho essa proposta até boa. Como o primeiro garoto que veio falar aqui, ele falou assim, bom, eu deixo a minha vizinha escolher quem vai estar na minha casa. E bom, aí eu não vou estar... Então, quer dizer que dentro da casa dele não pode entrar um judeu, não pode entrar um hinduísta, não pode entrar outras religiões que ele não aprove. Então, isso é um tipo de preconceito. Ele falar que deixar uma pessoa escolher quem vai estar dentro da casa dele, então significa que nem todos são bem-vindos dentro da casa dele. Então, significa que ali tem um preconceito. Então, eu acho que essa proposta, ela devia ser modificada. Aqui devia colocar em entidades do Estado, porque o Estado não vai conseguir interferir na indústria privada. Então, só queria que colocasse assim, em instituições do Estado. Só. Explica melhor, colega. Onde você quer colocar? Não, só colocar... Pode ser em qualquer lugar aí. Colega, tem que falar certinho para a gente escrever aqui. Obrigatoriedade na realização de entrevistas de emprego em instituições do Estado. Só isso. Não. Em instituições do Estado. Do governo. Francisco. Eu fui contemplado. Francisco contemplado. Emanuele. Eu só queria dizer que essa proposta, ela é muito preconceituosa. Que, por mais que ele fale que não precise de colocar no currículo tais coisas, sim, gente, precisa. Como é que você vai contratar as pessoas sem saber de onde veio, como que é? Gente, não dá. A pessoa tem que ser feliz do jeito que é. Entendeu? E fora que, além disso, uma das defesas, ao invés de defender, alegou que a proposta estava errada. Gente, como assim? E vai defender e fala que está errado. É difícil, não é? É supressão? Ok. Tem alguém que queira defender novamente a proposta? Bom, tem muita gente falando que a proposta está de um âmbito preconceituoso, mas, gente, vamos interpretar com calma. A proposta está dizendo pela parte do currículo. A parte do currículo em que empresas que pegam o currículo, empresas que não contratam tal pessoa por uma conta de alguma coisa que está escrita no currículo, por exemplo, ah, eu sou um bandista, tal empresa lê que eu sou dessa religião e não quer me escolher por conta disso. Então, a proposta diz que não seja de obrigatoriedade nisso no currículo, que seja por entrevista, por mérito da pessoa, pelo que está escrito, pelo que a pessoa tem de vivência, por experiência. Agora vamos à votação da supressão. Quem é a favor da supressão da proposta 6? Por favor, levanta a fichinha. Agora podemos abaixar. Levante, agora levante quem é contra a supressão. Suprimida por contraste. Opa, ao respeito. Proposta 7. Faça fila. João Pedro, Vinícius, Kevin, Breno, Júlia, Paola, Rafael, Davi, Esther, Samira, Darley, Francisco. João Pedro, qual o seu destaque? Meu destaque é de modificação. Ou então alteração. Pode ir. Eu coloquei julgamento. Eu vou ler rápido, eu explico, depois eu dito. Pode ser? Julgamento de autoridades que cometeram crimes raciais como cidadãos comuns para impedir tratamento privilegiado e evitar a impunidade. Mas agora, por que eu selecionei autoridades? Porque, infelizmente, o preconceito, o racismo, não parte só de quem está trabalhando nas ruas. Dentro da delegacia, nós temos pessoas que estereotipam, no padrão deles, um tipo de bandido, de marginal, sendo que não é essa a realidade. A gente não deve generalizar nada, nem padronizar um estilo de coisa, entendeu? E esse preconceito não parte só de policiais que estão na rua fazendo abordagem. Dentro das próprias delegacias, tem delegados que são extremamente racistas e preconceituosos. E tem uma estigmação do que é marginal para eles. Então, a alteração ficaria assim. Julgamento de autoridades. Essa seria a única mudança, porque a proposta é muito boa. Obrigado, gente. Alguém quer defender a proposta? Pode defender, Alanda. Não, ô. Ele não pediu supressão, mas é que eu não defendi. É modificação? Vinícius? Não, pera, é modificação. Vinícius? Eu retiro o meu destaque. Kevin? Kevin. Kevin, tá? Obrigado. Eu fiz um destaque de modificação. Bom, todo mundo sabe que a polícia é a que mais mata negros, né? Alguém discorda? Pois é. Então, é... A polícia é que mata mais. Eu acho que foi esse ano, um músico, ele foi morto, 80 tiros de fuzis. O cara foi morto com 80 tiros de fuzis, ele estava com a família, ele estava indo para o churrasco. E a polícia falou assim, não, é porque o carro aparecia com um que acabou de ser roubado. Você acha que era por causa do carro? Não, não, não. Ele era negro. Assim também como o Vinícius, que foi morto dentro da escola. Vocês ficaram sabendo? Pois é, ele era negro. E a polícia? Alguém já viu algum branco que morreu pela polícia? Assim? E passou na televisão? Tá, gente, eu entendi. A proposta é rigorosidade e equidade nos julgamentos sobre... Repita devagar. Rigorosidade E equidade no julgamento sobre crimes por motivo étnico-raciais, vírgula. Sendo julgados vírgula Sendo julgados todos na justiça popular ponto vírgula popular Primeira, segunda e terceira instância vírgula excluindo o julgamento de infratores de... Não, desculpa. De culpados de culpados militares pela justiça militar Desse jeito eles iriam ser julgados igual a gente não teriam os privilégios que eles têm na justiça militar e assim eles seriam punidos da mesma forma que a gente é punido A gente não, né? Quem comete crime Obrigado Obrigado, Kevin Breno Bom, é... Pra quem não sabe há mais ou menos um mês atrás na Câmara dos Deputados lá em Brasília foi aprovada uma... Qual o seu destaque, Breno? Destaque de supressão Foi aprovada uma lei de abuso de autoridade Tirou muitas coisas que o policial militar não poderia fazer Entre elas se ele estivesse revistando alguém alguém passasse e filmar isso vai dar problema pro policial Enfim todo mundo já sabe que é a mesma coisa da outra proposta que a gente citou aqui Crime de racismo independente da ocasião é crime independente por quem quer que seja cometido é crime, gente O policial militar ele já é julgado e ele é julgado na Justiça Militar da União na primeira instância e o Superior Tribunal Militar na última instância O que a gente estava comentando aqui agora em off Pensem o seguinte A polícia militar é o órgão de segurança e está acima da gente Por quê? Eles trabalham para nos proteger e trabalhar contra aqueles que estão contra a lei Eles vão ser julgados igual a gente Como assim? O policial militar O policial militar Aí o bandido é negro O bandido está errado O policial vai dar uma reeducação nele lá Ele vai e fica ali porque fala que o policial foi preconceituoso Pelo amor de Deus, gente O crime de racismo já exige Não preciso ficar colocando detalhezinho nisso, não Meu destaque é de supressão O Ramon vai fazer a defesa Eu pedi a palavra Eu pedi a palavra Não estou desespeitando nenhuma regra Eu pedi a palavra Bom, eu queria defender a manutenção da proposta porque, como você mesmo já disse Os policiais são julgados pelas regras militares mas é aquela sempre a passada de pano Para quem é negro no Brasil sabe o que eu estou falando Então, eu não estou fazendo argumentação de nenhum vitimismo de nenhuma invenção da minha cabeça Todo mundo sabe como que funciona aqui no Brasil não só em Minas mas no Brasil inteiro como é que a gente é tratado pelas autoridades Não é porque eles são policiais são fadados Não tem que ser julgados como cidadãos de diferença Acredito que a gente tem que proteger o policial sim porque são responsáveis pela segurança pública Mas a gente não pode dar o poder tão grande para que eles possam ser julgados de forma diferente de qualquer outro indivíduo na sociedade Destaque da Julie Até então ao ver essa proposta eu pensei supressão na hora porque não faz o menor sentido Seu destaque é de? Meu destaque é de modificação Ok Eu achei que não faz nenhum sentido e tal Gente Não tem como E aí eu pensei em muita coisa Mas aí depois de ver a modificação do Kevin eu só queria replicar ela Ou então eu estou contemplada com ela Eu acho que é importante ainda que muitas pessoas disseram que realmente é de instância federal Talvez o Estado não possa fazer nada Mas isso é simbólico Esse documento é simbólico Então é importante mostrar que a população está pensando nisso que a população está mudando isso Então eu mudei meu pensamento aqui e estou contemplada pelo Kevin Julie contemplada Paola Eu também estou contemplada com o Kevin Paola contemplada Rafael Bom pessoal É uma proposta boa O meu pedido é de supressão É uma proposta boa É sim Mas a questão é que a polícia é um órgão que está muito acima Então no caso para a gente mexer com ela a gente ainda não tem esse poder Igual vamos dar o exemplo daqueles militares O carro foi boalhado com 80 tiros O que aconteceu com os militares? Não aconteceu nada Então eu acho que se ela passar bem se acontecer ótimo Mas eu tenho pouca esperança nela Defesa do Alain Delon Pessoal Eu quase já me sinto contemplado pelas palavras do nosso amigo aqui Mas eu não poderia deixar de citar o artigo 5º da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei Inciso 1º da Constituição Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição Não é porque policial que ele vai ser melhor Então votem a favor dessa proposta Destaque do Davi Contemplado pelo Breno Ó Contemplado pelo Breno Esther Esther Eu Seu pedido Pelo Breno Não é Kevin Não é Kevin Então Até mudar a proposta eu ia colocar a supressão Mas eu vou ser contemplada pelo Kevin também Contemplada pelo Kevin Samira Eu ia fazer um destaque de alteração mas o Kevin já fez e eu gostei muito dele então eu estou contemplada Contemplada pelo Kevin Darley Contemplado pelo Kevin Contemplado pelo Kevin Francisco Eu fui contemplado pelo João Pedro Contemplado pelo João Pedro Não sei Agora nós vamos para a votação Quem é a favor da supressão da proposta a favor levantar as fichas a favor a favor da supressão levantar as fichas Supressão Supressão da proposta 6 Favoráveis levantar as fichas Dá 7 Zericórdia Pode abaixar Quem é agora contra a supressão Aprovada por contraste Agora Agora vamos votar as modificações Quem é a favor da modificação Quem é a favor da modificação Licença Eu gostaria de pedir esclarecimento por gentileza Oi Fala comigo Eu quero saber pode descer um pouquinho por gentileza sobre a esclarecimento sobre a nova proposta o novo meio que vai ficar Gostaria de saber o que ele quis dizer com aquele final excluindo o julgamento de culpados militares pela justiça militar por gentileza Kevin Kevin você poderia explicar Oi vou explicar então militares eles são julgados pela justiça militar a gente é julgado pela justiça popular tem a justiça popular tem a justiça eleitoral e tem a justiça militar essa exclusão pelos militares nesses casos seria seria um motivo porque os policiais eles são julgados aí os militares também e eles levam muito privilégios porque vocês sabem eles se articulam lá dentro né gente eles tem as amizades e vocês sabem como é e assim eles conseguem passar o pano pros amigos dele e eles ficam eles ficam impunes em questão a isso então é isso tirando da justiça militar e sendo julgados como pessoas comuns e não por um cargo porque eles não são melhores igual o nosso amigo diz vai ajudar muito e vai implicar a justiça obrigado ok agora vamos votar para a manutenção da proposta quem é modificação favoráveis favoráveis a modificação do João Pedro favor levantar as fichas coloca do João Pedro sobe aí colega olha a proposta do João Pedro favoráveis a proposta do João Pedro favor levantarem as fichas levantem alto para a gente poder contar do João Pedro 41 votos. Agora os favoráveis à modificação do Kevin. Por favor, levantar as fichas. 47. Agora quem é a favor da proposta original? Levantem as fichas. A modificação do Kevin foi aprovada. Proposta 8. Faça a fila. Breno, Emanuele, Paola, Emerson e Rafael Messias. Eu quero retirar meu pedido de destaque. Eu entendi a proposta depois. Breno retirou. Emanuele. Seu destaque. Eu sou Emerson e eu queria explicação sobre o contexto da proposta e sobre o Rom, Sint e Calon. Marcos, pode explicar? Rom, Sint e Calon são as três etnias que compõem os ciganos no nosso país. Os ciganos estão aqui há mais ou menos 400 anos e dentro desses 400 anos eles estão ignorados, eles estão submetidos à terrível qualidade de vida e completamente retirados da vida pública. Então, eu estou contemplando. Emanuele. Eu vou pedir supressão. Por mais que a proposta seja boa, ali o nosso tema está falando sobre violência e ele está falando de criação de fundação. A proposta é boa para se enquadrar no subtema 3, não no 2. Alguém que queira defender? Paola, eu fiz modificação porque a gente não tem poder nacional, mas assim, estadual. Então, eu modifiquei, coloquei assim, criação da fundação estadual do cigano para introdução e a inserção. Dos povos rom, sei lá como é que fala estranho, sentir e calom, é difícil falar, que calom, na vida pública e garantir seus direitos humanos básicos. Só isso. Pegou? A moça que pediu para fazer a defesa que a gente não viu, pedimos desculpas. Bom, o assunto é violência. Pode começar? Seu nome? Taiane. Taiane. Bom, o motivo é violência ético-racial. Vocês ainda acham que os ciganos não sofrem? Vocês nunca ouviram dos seus pais, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus familiares? Ah, não, fica perto porque eles roubam. Vocês acham que eles merecem ser desvalorizados por isso? Ah, mas não está no sub-tema. É violência. Violência não é só eu te tocar. Violência psicológica, moral e outras. Então, antes de você pensar em só si mesmo, se você não sofre por esse motivo, pensa no próximo. Pensa nos seus antecessuais. Você não sabe se eles foram ou não. Então, é fácil você pegar e falar que não está no tema, sem saber explicar por que não está. Destaque do Emerson, ele retirou, não é mesmo? O Emerson tinha retirado? É isso mesmo? Ele tinha retirado. Você tinha retirado o seu destaque? Sim, eu retirei o meu destaque. Estou completado. Retirou. Rafael Messias. Eu gostaria de retirar o meu destaque e pedir um esclarecimento. Meu esclarecimento é que eu estou com dúvida nessa parte de, para introdução e inserção dos povos. Como seria feito isso? Principalmente na área da política, já que eles são um povo itinerante e seria bem difícil eles terem uma carteira de... Marcos, você quer explicar? Eu gostaria de perguntar se essa proposta não poderia ser substituída para ela poder ir no tema 3. Bom, a inserção na política iria ser através de colaboração com a IBGE. O que acontece com a população cigana? A população cigana, pelo menos a maioria deles, não são registrados pela IBGE quando eles nascem. Quer dizer que eles não têm acesso à saúde no SUS, eles não têm acesso a voto, eles não têm acesso a cargos governamentais. Mas, uma fundação estadual do cigano iria trabalhar direto com a identificação dos ciganos com a IBGE e outros direitos específicos para o povo cigano ter a oportunidade para ter um ativismo político que realmente não existe ainda. Obrigado. Obrigado. Então, agora nós vamos votar a supressão. Os favoráveis à supressão, favor levantar as fichas. Abaixem. Quem é contra a supressão? Aprovado por contraste. Agora vamos falar da alteração da Paola. Quem é a favor da alteração da Paola, favor levantar os crachás. Desculpou a cara. Desculpou a cara. Tem uma pergunta. A gente tem perdido. 81 votos, aprovado por contraste. Agora eu passo a palavra para o parlamentar Carlos. É, gente, boa tarde. A gente vai começar a fazer o debate sobre as propostas do Subtema 3. E eu vou pedir, por favor, para que os alunos, os jovens Vinícius, Rafael Messias, Paulo e Emerson, façam uma fila nessa ordem para a gente começar a fazer os pedidos de destaque. Obrigado. Gente, por favor, presta atenção aqui. Tem o caso do Juan, que ele queria ter feito um pedido de destaque, só que ele não fez antes e ele queria fazer esse pedido agora. E é o mais justo abrir para a decisão de todos se ele poderia fazer esse destaque agora ou não. Quem concorda com que o Juan possa fazer o destaque, por favor, levanta o cartão. É, por favor, agora... Ah, mantém levantado o cartão. Agora, quem não concorda, por favor, levanta o cartão. Por contraste, o Juan vai poder fazer o pedido de destaque. Entra na ordem da fila fazendo favor, Juan. Vinícius, você poderia, por favor, fazer o seu destaque? Meu destaque é de supressão e eu acredito que deva ser suprimido, porque a gente não pode inserir nada na grade curricular. Se a gente quiser inserir alguma coisa na grade curricular, a gente vai ter que mexer com o MEC. E o MEC é uma coisa muito mais complicada, vai ter que mandar indicação para o Ministério da Educação. E aí a gente tem uma série de coisas que vai levar muito tempo e talvez nunca seja aprovado, muito provavelmente. E quanto a isso, bom, no final das contas, acaba sendo o âmbito federal. Da maneira que foi redigida, eu acredito que está como se fosse âmbito estadual. Então, está muito mal redigida, sendo sincero. E eu tenho uma dúvida para quem for defender, que é que eu penso da seguinte maneira. Quando você prende alguma coisa, significa que você não quer mostrar para ninguém. Então, se você estaria prendendo preconceito, significa que você estaria deixando o seu preconceito velado. Obrigado. É isso. Alguém poderia responder a dúvida do Vinícius? Bom, eu vou fazer a defesa. Bom, tudo que envolve educação acaba passando pelo MEC. E como foi dito ontem, nós podemos fazer isso através de proposições. Eu vou pedir para que, na questão da defesa, entre no consenso, pois só uma pessoa pode defender. E vamos priorizar quem não falou ainda e quem não defendeu. Então, deixa com que ela defenda, pode. Você, por favor, fala seu nome e faça a defesa. Maria Eduarda. Assim, eu acho que ela não foi mal redigida. Ela foi muito bem explicada. Porque, assim, tem muitos jovens e crianças que vão pela cabeça dos outros e não se mostram. Então, eu acho que essa proposta está dizendo para se mostrar que ela tem que soltar o cabelo, que ela tem que aceitar a sua cor. Então, gente, vamos apoiar essa proposta porque ela é muito boa. Vamos ajudar as crianças a aprender a amar a cor, a amar a pele. É isso aí. Rafael, pode fazer seu destaque. Meu destaque é de alteração. Eu gostaria de colocar na frente do Nas Escolas, Nas Escolas Públicas e Privadas, e tirar do fim, que eu acho que é redundância. E, como eu tenho mais dois minutos, eu gostaria de explicar um pouco sobre essa parte do MEC, que eu estava falando que era só a parte de proposições e que é possível. Apesar de ser mais complexo, se nós fôssemos em busca de coisas complexas, ninguém estaria aqui hoje. Também sobre a parte do prender, isso daí só está no título. Isso não é o objetivo do projeto. O projeto busca para que os jovens e as crianças sejam quem elas realmente sejam, independente de cor, independente de etnia, raça, cabelo, corpo. Então, sem essa padronização da sociedade que a gente vive atrás da internet e televisão hoje. Essa proposta é muito condizente com o tema do sub-tema, que é direito às identidades. Obrigado. Rafael, Rafael, tem como você votar e falar a sua alteração de forma pausada, para que possa ser anotada, por favor? É, assim, em frente das escolas, é nas escolas públicas e privadas. É só isso? Não, e retirar, no fim, e em escolas públicas e privadas. No fim, porque é redundante. No começo tem nas escolas, e no fim está em escolas públicas e privadas. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso mesmo. Paulo? Eu ia pedir o pedido de supressão, mas fui contemplado pela modificação do Rafael Messias. Emerson? Meu pedido é de supressão, e eu queria fazer uma observação. Me disseram aqui, não me disseram, me disseram aqui, disseram no microfone, que a questão do empoderamento seria se amar, amar ser negro, amar ser branco, o que a pessoa seja. Mas até onde eu sei, o empoderamento é a capacidade de exercer a sua opinião, o direito de você exercer a sua opinião. E eu acho que uma criança, ela ainda não tem uma formação de estudo para exercer uma opinião mais complexa, uma opinião mais dirigida sobre o assunto. E assim, você teria que influenciar as crianças para quando elas chegassem na adolescência, ou talvez ali no nono, oitavo ano, elas poderem exercer essa opinião. E o que eu queria propor aqui é que todos ouvissem muito bem o pedido de modificação do Juan. Porque eu fui contemplado por ele, que eu estava sentado ao lado dele, e é algo que vale a pena ser ouvido com bastante atenção, que é algo muito bem elaborado e que eu acho que vocês não vão se arrepender de ouvi-lo. É só te fazer uma pergunta. Você está defendendo a modificação, então se retira a sua supressão? Eu estou explicando por que eu retiro a minha supressão. Ah, tá. Ok. Obrigado. Juan. Então, gente, eu gostei muito dessa proposta, só que eu achei ela um pouquinho fechada, então eu quero fazer um pedido de modificação para adequar ela. Pode falar? Pode falar? Pode. Por favor, devagar, de forma pausada. Sim. Introdução nas escolas e locais públicos municipais, feiras e oficinas e afins, abordando o tema bullying e discriminação étnico-racial, abrangendo todas as faixas etárias. Juan, tem como você voltar um pouquinho, porque não deu tempo de anotar. Leia devagar, fazendo favor. Introdução nas escolas e locais públicos municipais, feiras, oficinas e afins, abordando o tema bullying e discriminação étnico-racial, abrangendo toda a faixa etária. Assim, essa lei, ela vai não só pegar as crianças e vai abranger toda a faixa etária e o tema que nós estamos abordando no parlamento. Só uma dúvida. Então, a sua proposta, você acompanha no telão, por favor, se é até o ponto ou se a gente se apagaria o resto? Isso, está certo. Então, você quer que tire o restante que está escrito? Sim. Ok. Não, porque o tema está falando de bullying, igual está falando lá, só que está colocando outra coisa. Tá, então vocês levantem a mão e vêm cá defender. É... Gente, Sobre as questões e as consultas sobre a modificação do Juan, a gente pode fazer na defesa sobre a proposta original. Mas, primeiramente, a gente vai fazer a votação para ver se a proposta não vai ser suprimida. Obrigado, gente. Então, quem é a favor da supressão dessa proposta, por favor, levanta o cartão. Quem é contra? Proposta aprovada por contraste. Agora, a gente vai fazer a votação para a alteração. Do Rafael. Alguém quer fazer a defesa sobre a proposta original? Bom, eu defendo a proposta original como ela está, porque ela já... As outras alterações dizem ali, ó, escola públicas e privadas, mas o termo ali, introdução nas escolas, já abrange públicas e privadas também. Então, e a outra... O outro destaque de alteração é totalmente diferente do que é a proposta original. Então, não condiz. E a proposta original, ela já fala sobre a questão de ter a aceitação desde criança, porque desde criança, as crianças negras são ensinadas a ter que alisar o seu cabelo, porque o seu cabelo é feio e não é. Porque as crianças têm que se aceitar e as crianças têm que se aceitar para crescer sem esse pensamento. A gente tem que se aceitar e não se esconder. Muito obrigado. A gente vai partir para os votos sobre a alteração do Rafael. Por favor, quem é a favor da alteração feita pelo Rafael? que está no telão, por favor, levante o cartão. Foram nove votos a favor dessa alteração. Agora a gente vai para a próxima, que é a do Juan. Quem é a favor da alteração feita pelo Juan? Por favor, levante o cartão. Foi apenas um voto sobre essa alteração. Quem é a favor da proposta original? Por favor, levante o cartão. Aprovada da forma original, por contraste. agora a proposta número 10. Por favor, por favor, na ordem, faça uma fila o João Pedro, o Emerson, a Paola, o Patrick, a Esther, a Laura, o Rafael, a Esther e o Darley. João Pedro, por favor, explique para a gente sobre o seu destaque. Meu nome é João Pedro e o meu destaque é de modificação ou então alteração. É o seguinte, pelo fato do grupo tentar em conflito lá no momento da discussão, que inclusive não estava sendo uma discussão, a vulsa estava indo para algum lugar, quem estava lá viu que a discussão foi muito boa, rendeu muita coisa, muita gente expôs sua opinião, entendeu? Isso foi muito importante para nós estarmos aqui hoje, mas houve um conflito, então, para deixar parcialmente todo mundo, eu coloquei o seguinte, aprimoramento do material didático sobre a história afro-brasileira. João Pedro, de forma pausada, por favor, para a gente poder acompanhar. Vai seguindo no telão, talvez seja mais fácil. Aprimoramento do material didático, aí tira esse imposto pela lei, pode tirar, aí sobre a história afro-brasileira, é do material didático sobre a história afro-brasileira, aí tira o didático, dos livros didáticos. Negando os princípios eurocêntricos dos fatos e visando apresentar para os descendentes das pessoas colocadas em situação de escravisão, em situação de escravisão, em situação de escravisão, em situação de escravo, de escravo, então coloca em situação de escravizados com base em estudos, pode continuar, com base em estudos intensivos sobre contexto histórico e personagens. escravidão, colocaram em situação de escravidão, então estava certo, colocaram em situação de escravidão, intensivos sobre contexto, história e personagem pode deixar. Aí depois só, produzindo depois da vírgula, produzindo também um reparo histórico mínimo em forma de reconhecimento. essa, quem são os seus heróis e qual a sua verdadeira luta também? Ficaria mais ou menos dessa forma, gente. É, eu decidi isso porque mesmo que a gente... os dois minutos passaram. Ele está ditando. Ele está ditando. Ele pode fazer. Ah, o tempo acabou? É, ele tem que falar pausada e lenta. O tempo acabou, não. Então, pode terminar a sua conclusão. Pode concluir. É, eu só queria fazer uma colocação porque mesmo que a gente tenha muitas informações em nossas mãos, mas elas são manipuladas pela teoria da Europa estar sempre no centro, né? Que a gente sabe que as definições que a gente tem no livro são extremamente eurocêntricas e voltadas a só um público, voltadas a beneficiar só um público, sendo que a gente tem uma história toda em mãos e a gente tem que ter conhecimento que não só que os ancestrais não só foram colocados em situação de escravos, mas também eram reis e rainhas. Muito obrigado. Gente, lembrando que os destaques de modificação, eles são apenas para modificar. É, a questão de defender a proposta, ela não é feita nesse momento. Você pode explicar o porquê, mas tem que ser dentro do tempo. É, Emerson. Pedir de esclarecimento. É, eu gostaria de saber o que essa lei abrange, qual que é a função da lei. alguma? Posso falar? Deixa eu pedir o meu pedido de esclarecimento, a lei já responde tudo de uma vez. Eu queria falar. É, o meu pedido de esclarecimento é se essa lei foi pesquisada e conferida, se realmente é colocada em prática ou se ela é apenas mais uma lei de enfeite. E, de onde que ela é essa lei? É, quem gostaria de esclarecer só nas duas dúvidas, por favor? No presente texto pretendemos esboçar uma reflexão acerca da lei 10.639 alterada pela lei 11.645 que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares do ensino fundamental até o ensino médio. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Outra pergunta que ela perguntou e não foi respondida. Da onde que é essa lei? Posso falar? Londrina. Essa lei é de Londrina. A gente pesquisou. A gente pesquisou. Gente, então vamos seguir. Emerson. Seu destaque é? Meu destaque é de supressão. Primeiramente, eu acho que o João Pedro ele não estudou sobre a lei. Por quê? Quando essa proposta foi aprovada no nosso subtema era a proposta 10.639 de 2003. E nisso eu apresentei o destaque falando da proposta 11.645 de 2008. E nisso vocês viraram no subtema e falaram assim pô, é só trocar o número e você trocando o número você tá trocando totalmente o contexto e essa lei 11.645 ela entrou em vigor após a 10.639 nisso revogando a lei. E também eu acho que nem sempre seria ser os verdadeiros heróis. Porque eu acho que eu tô no meu tempo de fala. Tá. Acho que ele acabou. Ah não. Gente, por favor não vamos interromper o Emerson ele tá no direito dele de fazer explanação sobre o destaque. Pode continuar. e também aqui seus verdadeiros e reais heróis. Igual os livros colocam bom, os livros não colocam os professores passam e os alunos concordam que Zumbi é um herói. Eu não diria que ele é um herói. Ele sim ele ajudou com a acabar um pouco com a escravisão mas ele foi um ditador também dentro do quilombo. E sua verdadeira luta sim a luta da igualdade não é uma luta só do negro que o branco tem que lutar por ela e também existem ideais diferentes pessoas que lutam por causas diferentes nem sempre você vai lutar pela mesma coisa que o outro. Reparo em forma de reconhecimento se alguém puder me explicar o que seria um reparo em forma de reconhecimento eu agradeço esse é o meu destaque. Agora eu vou abrir para a defesa a gente vai priorizar primeiramente que ainda não defendeu e tem que ser por ordem de de quem levantou a mão. Aniele por favor pode defender vai para o microfone por favor quem quer vai para o microfone por favor você então vai pode fazer a defesa quem ainda não defendeu tem prioridade gente vamos fazer o seguinte quem quiser fazer a defesa pode fazer a fila só que vamos priorizar quem não defendeu ainda é só uma pessoa que vai defender e é quem ainda não falou por favor então quem ainda não fez a defesa levanta a mão por favor pode falar então mas não é ela eu acho vai Fran tem que ir no meio então pode pode falar seu nome Francis como eu tenho mais dificuldade de falar assim eu escrevi a gente precisa que melhore a capacitação dos professores e que tenha nossa história contada nos livros para mostrar que não somos descendentes de escravo e sim dos povos escravizados e que isso também é uma forma de conhecer as suas origens e uma forma de empoderamento porque é inaceitável crescer achando que é descendente de escravo sendo que o continente africano tem uma história muito rica para ser omitida então eu acho essa proposta muito importante até porque se todas as leis fossem cumpridas a risca a gente não precisaria estar aqui lutando por melhora é, Paola seu destaque de supressão ah, é, seu destaque por favor pode falar no microfone por favor ah, era sobre esclarecimento ah, tá obrigado foi esclarecida sua dúvida né, Paola? daqui ninguém respondeu respondeu particular ali do lado ok é, Patrick é o meu destaque é de modificação é pra deixar o texto mais claro e fortalecer ainda mais com os argumentos que a Fran deu e que foi juntado aqui é, asseguramento da lei número 11.645 de 2008 que visa os materiais didáticos usados nas escolas públicas e privadas vírgula sobre a história afro-brasileira revisando os princípios eurocêntricos majoritariamente impostos vírgula a partir de estudos intensos sobre o verdadeiro contexto histórico passado na intenção de fortalecer a imagem cultural das diversas etnias construintes 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 da real história do Brasil eu só quero fazer um esclarecimento gente essa lei vai ser aplicada para as editoras dos livros didáticos porque todas as editoras são obrigadas a colocar esse conteúdo nos seus livros então se elas não colocarem elas vão ser punidas por isso Esther não todos os livros mas nas matérias específicas do caso Esther então gente eu vou tirar a minha supressão mas eu vou explicar o porquê gente então o estado ele pode aprimorar mas ele não pode mudar tem como você falar um pouquinho mais perto do microfone por favor o estado ele pode aprimorar mas ele não pode mudar uma lei federal seu destaque é de supressão né você retirou ok eu queria pedir esclarecimento sobre a modificação feita pelo Patrick não eu quero esclarecimento sobre a modificação do Patrick eu quero saber que como ele disse que as empresas serão obrigadas a adicionarem os livros no seu acervo então tipo você quer dizer que o estado vai obrigar a empresa a cumprir esse papel de promoção da cultura negra no caso indígena das minorias etnocanciais caso contrário o estado vai punir essa empresa por isso como na lei ali está falando que é obrigado nas escolas tanto públicas como privadas e são editoras que fazem os materiais didáticos isso já é ligado para elas né porque elas são obrigadas a colocar o conteúdo já que é lei na constituição então necessariamente tem que ter uma punição se a constituição não for respeitada né esse que é o ponto de vista que eu estou querendo passar você vai esclarecer sua dúvida Patrick tem como você explicar para a gente o que você quis dizer com construintes porque gerou uma dúvida construintes seriam as etnias que construíram a cultura do Brasil por exemplo os índios os negros e todos os outros povos imigrantes que vieram para o Brasil e construíram uma cultura juntas sabe seria seria principalmente negros e indígenas que foram a base da construção do Brasil mas também poderiam abordar as culturas de outros povos para fazer uma coisa melhor para todo mundo junto entende ok é por uma questão ortográfica a gente queria saber se pode colocar com estruturas pode pode sim muito obrigado é Laura bom Laura modificação mas primeira coisa que eu queria falar é modificação né é obrigado no caso essa modificação tem uma parte que me incomodou muito que foi a parte falando assim negando os princípios eurocêntricos gente a gente não pode simplesmente apagar uma parte da nossa história porque a gente acha que a gente não quer é extremamente errado porque por causa dessa visão eurocêntrica negros foram impedidos de entrar em faculdade simplesmente porque o povo eurocêntrico falava assim eles são negros então eles tem uma dificuldade no cérebro deles e eles não tem capacidade cognitiva sim foram coisas ruins mas a gente não pode deixar vocês vão querer deixar o apartheid de lado vocês vão querer deixar coisas que construíram a história da gente de lado não pode outra coisa que eu queria falar é uma parte que está muito errada é a parte que fala assim descendente de pessoa escravizada eu não sou descendente de pessoas escravizadas eu sou descendente de um povo que foi escravizada igual quando eu sou descendente escravo não eu sou descendente de povo que foi escravo gente na África eram reis eram rainhas era um continente rico com pedras você vai falar que eu sou descendente escravo não eles não nasceram escravos eles foram escravos quando eles foram trazidos pra cá isso é uma coisa que muita pessoa confunde justamente porque a gente não tem isso nos nossos livros didáticos então a minha modificação seria aprimoramento do material imposto pela lei tal, 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 tal sobre as histórias africana e afro-brasileira africana e afro-brasileira nos livros didáticos apresentando visões culturais diferentes no caso essas divisões culturais diferentes é não só deixar só o lado eurocêntrico e sim do lado de todo mundo os reais heróis os reais heróis sua verdadeira luta sua verdadeira luta produzindo um reparo mínimo em forma de reconhecimento é eu A defesa direta é feita somente quando é supressão Rafael Meu destaque é de modificação Asegurar a implantação da lei número 11.645-2008 Que trata da história afro-brasileira e indígena no Brasil Rafael, vai acompanhando no telão Vai acompanhando no telão para você acompanhar a escrita Ah tá, pode deixar Pode continuar Do começo Começa de novo, por favor Asegurar A implantação Da lei Número 11.645-2008 Que trata Da história afro-brasileira e indígena No Brasil No Brasil Por Meio Do Aprimoramento Dos materiais Didáticos E Capacitação De professores Vírgula Com O Objetivo De Apresentar Para os descendentes Africanos Personagens Importantes De sua História A luta Dos movimentos Minoritários Em favor De melhoras Vírgula De forma A produzir Um reparo Mínimo Para Reparo Mínimo Para A memória Da população Negra Indígena E seus descendentes Isso O resto pode cortar Esté O meu destaque É de modificação Mantém toda A primeira parte Só que ao invés Do ponto final Coloca uma vírgula Por favor Aí segue o texto Segue a redação Contando também Com o projeto De desbranqueamento De figuras Históricas Não Depois do ponto final Depois do ponto final Por favor Isso Você coloca uma vírgula Para mim Isso Contando também Com o projeto De desbranqueamento De figuras históricas Por que Que isso é importante Gente Tem muita Tem muitas figuras Históricas Que são retratadas Como brancas Mas na verdade São negras E a gente Passa toda Com o projeto De desbranqueamento De figuras históricas Por exemplo Machado de Assis Ele é retratado Como branco Mas ele era negro Nilo Peçanha A gente teve um presidente negro Ele atuou durante um ano Muita gente não sabe E Jesus Cristo Dar lei Esclarecimento Esté Seu esclarecimento Por favor Qual que é a sua dúvida Essa proposta sua Vai ocorrer igual na lei 11.645 2.800 Gente Por favor Vamos fazer silêncio Para facilitar o entendimento Como está escrito aqui Nesse sentido Como presente estudo Buscamos investigar Se essa lei Está sendo abordada E como isso Está ocorrendo Nos livros didáticos De português Seria só nos livros De português Como está falando Na lei Que foi colocada lá Não necessariamente Mas na lei Está escrito isso Não necessariamente Se por exemplo Um dia Essa lei Vier a ser modificada Com uma emenda E puder colocar Em outros livros Sim É Mas por enquanto Então é só português Igual está a lei ali Porque é lei Lei já está pronta Uma vez que a lei É aprimorada Então ela abrange Outras matérias Não precisa ser Necessariamente Só em português Darley Gente Só um aviso O lanche Já está disponível Não vai ser feito O intervalo Mas pode sair Aos poucos Para pegar o lanche Pode fazer Seu destaque Darley Estou retirando O destaque Próxima proposta Ah não Tem votação Ele retirou Então quais são os destaques Então quais são os destaques Então quais são os destaques Quem é a favor da supressão Por favor levanta alto o cartão E mantém erguido Tem uma hora de dar Um abraço Um abraço E tem um abraço E tem um abraço E tem um abraço Foram 24 votos a favor da supressão. Quem é contra a supressão dessa proposta, por favor, levanta o cartão. Então, por 43 votos, a proposta não foi suprimida. Agora vai ser feita a votação para a alteração feita pelo João Pedro. Então, aqueles que forem favoráveis à alteração feita pelo João Pedro, por favor, ergam os cartões. Então, aqueles que forem contra, por favor, levanta o cartão. É, então a proposta foi voltar para o destaque do Patrick. Quem é a favor da alteração feita pelo Patrick, por favor, levanta o cartão. Quem é a favor da alteração feita pelo Patrick, por favor, ergue o cartão. Depois que levantar o cartão, por favor, mantém erguido para a gente não perder a conta. Foram sete votos a favor. Agora a gente vai votar para a alteração feita pela Laura. Laura, perdão. Quem for a favor da alteração feita pela Laura, por favor, levanta o cartão e mantém erguido. Nove votos a favor da alteração feita pela Laura. Agora, vamos votar a partir da alteração feita pelo Rafael. Quem for a favor dessa alteração, por favor, levanta o cartão e mantém erguido. Está escrito errado? Agora vai ser feita a votação para manter a proposta da forma original. Quem for a favor de que a proposta se mantenha da forma original, por favor, ergue o cartão e mantém erguido. A proposta foi aprovada a partir da alteração feita pelo Rafael. A proposta foi aprovada a partir da alteração feita pelo Rafael. Eu vou pedir agora para o Emerson, a Flávia. Emerson, Flávia, Eduardo, Esther, Tainara, Rafael, Milena e João Victor. Emerson, retira o meu destaque. Flávia, eu quero fazer uma proposta de modificação. Pode falar já? Pode, por favor, de forma pausada e acompanha no telão. Parceria entre órgãos governamentais e organizações da sociedade civil, vírgula... Gente, por favor, vamos manter a ordem e o silêncio. Que visem promover eventos lúdicos sobre a visibilidade cultural negra e seus direitos, trabalhando temas transversais de diferentes disciplinas, priorizando áreas de ciências humanas. Tem como você voltar eventos lúdicos sobre... Visibilidade cultural negra e seus direitos, trabalhando temas transversais de diferentes disciplinas. priorizando áreas de ciências humanas. Por favor, Eduardo. 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 Deve estar lanchando. Então, passa para o próximo, né? Não tem como descer para eu... Porque eu não consigo ler quem é o próximo. É, Esther. Eu vou retirar. Tainara. Tainara. Rafael. Eu retiro meu destaque. Milena. Milena. João Vitor. Pedido de modificação. Eu gostaria só de acrescentar, depois de reconhecer uma diversidade cultural, acrescentar em escolas estaduais. porque a proposta é boa, mas ela não está especificando onde que seriam esses eventos, esses projetos. Então, em escolas estaduais. foram perdidos por falta de conhecimento, que foram perdidos por falta de conhecimento, que assim, gente, se a lei federal não tem como o Estado alterar, se a questão de código penal não tem como o Estado de Minas Gerais alterar. Já, no mínimo, dois projetos aqui foram jogados na lata do lixo por conta dessa questão. Então, só ressaltar aqui agora, já não adianta mais, mas, enfim. ter atenção para isso. Muito obrigado. Eu vou chamar mais uma vez as pessoas que não estavam aqui, caso elas ainda não estejam, infelizmente vou ter que seguir. aqui, que é o caso da Esther. Não, a Esther retirou. O Eduardo. E a Tainara. Eduardo. Meu nome é Eduardo. É daqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Eu estou contemplado com a modificação ali do João Vito, porque eu gostei da ideia que ele falou, entendi melhor, e meu pedido era antes de supressão, porque era uma proposta muito extensa e muito difícil de trabalhar. Tainara. Eu retiro o meu destaque, porque eu já fui contemplada pela proposta do João Vito também. Milena. Eu também retiro e fui contemplada. Então, como não tem pedido de supressão, a gente vai fazer a votação para as modificações em questão dessa proposta. A primeira modificação é a do Emerson. Não, da Flávia. Aqueles favoráveis, a modificação feita pela Flávia, por favor, ergam seus cartões. Gente, por favor, está correndo uma votação. Vocês, por favor, possam prestar atenção, para que não surjam dúvidas nem erros a respeito da contagem e dos votos. Destaque da Flávia. Alteração. Por favor, quem for favorável a essa alteração, erga o cartão. É cinco votos. Agora, votar a partir da alteração feita pelo... Pelo João Vito. Quem for favorável a essa alteração, por favor, erga o cartão. Quanto, was? É, gente, vai ser refeita a contagem. Por favor, levanta a mais alto e mantém erguido o cartão. Foram 33 votos. Agora, é o original. É, quem é favorável que mantenha a proposta da maneira original, por favor, erga o cartão. É, 11 votos. A proposta foi mantida com a alteração feita pelo João Vito. Maria Eduarda, Breno, Bruno, Flávia, Rafael Messias, Michele, Tainara, Vinícius, Rafael, Marcelina, Patrick, Julie e Paola. Maria Eduarda. Só para pegar uma carinha. É, Maria Eduarda. Breno. Não, ele é o Bruno. Bruno. Pode fazer seu destaque. Ah, você está aí. Desculpa, é porque eu chamei e não respondeu. Maria Eduarda não vai falar primeiro, não? Então, é que ela não estava. De nada. Bom, meu pedido na proposta 12 é de supressão, mas antes de explicar ali, eu queria falar o seguinte, para todo mundo que está aqui, aos poucos que restaram aqui ainda, quero aproveitar meus dois minutos para fazer uma ênfase em uma coisinha. Olha, aquela proposta, criação de eventos no âmbito do Congresso Nacional. Gente, eu entendo que muitas coisas aqui da Assembleia podem ser levadas para lá, mas vamos prestar um pouquinho mais de atenção, gente. Agora também já é a última proposta, graças a Deus eu ainda tenho um minutinho para poder falar. Olha o tanto de coisa que passou aqui, que vai chegar ali, gente, e não vai acontecer nada. Tanta proposta boa que poderia ter passado nos grupos de trabalho, ninguém prestou atenção. Teve gente aqui que não falou nada, não votou em nada, não estava nem aí para algumas propostas. A gente ficou mais de um ano preparando propostas, preparando coisa boa para chegar aqui e votar em coisa de código penal que a gente sabe que não vai chegar em lugar nenhum, gente. Eu quero... Olha, é... Para discutir causa indígena e quilombola. A gente tem pessoas aqui que é descendente de indígena, é descendente de quilombola. A gente sabe, tem gente aqui de toda etnia, de todas as coisas. Qualquer pessoa pode discutir política, todo mundo tem sua parte na política, pode participar da tribuna na Câmara Municipal, pode solicitar audiência pública. Pessoal, todo mundo tem o direito de usar, não vamos ficar vitimizando muito as coisas, não. Vamos focar no que realmente importa e vamos prestar mais atenção para o ano que vem, se alguém estiver aqui, para que seja melhor, porque esse ano algumas pessoas fizeram o que ficassem a desejar. Muito obrigado. Você pode... Só uma pergunta, o seu destaque foi de supressão, né? Muito obrigado. O meu destaque também é de supressão. É, alguém quer defender a parte desse destaque? Defender a original. Vou deixar quem conhece a proposta defender. Eu estou muito conto, foi disso e foi maravilhoso. Fernando, a proposta, posso olhar aqui? Deixa isso aqui. Ó, criação de eventos no âmbito do Congresso. O que eu quis dizer quando eu propus essa proposta? Bem, hoje em dia, a gente está vendo muitos casos de incêndio, muitos casos de desmatamento, muitos casos de índios, chefes de tribos mortas. Eu trouxe alguns dados aqui, 4% da população hoje no Brasil é indígena. Cerca de 800 mil índios. Nós temos 225 tribos de índio, totalizada no Instituto do FUNAI. Mais 25 que não estão instituídas no FUNAI. O que eu quero dizer? Esse povo não tem voz, esse povo não tem opinião, mas isso tem que mudar. Nós temos que dar voz ao povo, porque isso tem que mudar. O povo, o índio, o quilombo, eles têm que ter voz. Todo mundo tem que saber o que passa na reserva, todo mundo tem que saber o que se passa no quilombo. E é isso que eu propus essa proposta, para que os liderantes dos índios, dos quilombos, tenham voz, não só nas internets, que é o que estão tendo atualmente, também como nas instituições nacionais. Obrigado, só isso mesmo. Bruno. Boa tarde a todos. Eu sou o Bruno, representante do Polo Metropolitano 2, Conceição do Mato Dentro. O meu destaque é o destaque de modificação. Por que eu pedi modificação nesse propósito? Essa proposta é uma proposta muito boa, uma ideia muito boa em si, mas com algumas coisas, eu acho que o texto ficaria melhor elaborado, com melhor entendimento e abrangeria mais. O texto que eu fiz fica basicamente assim, criação de eventos em âmbitos das casas legislativas... Bruno, Bruno, acompanha no telão, por favor, para não ficar difícil para... Eu vou ler rápido primeiro, depois eu posso repetir, ditando, para o pessoal entender. Fica mais só. Pode ser. O texto ficaria assim, criação de eventos no âmbito das casas legislativas estaduais e municipais para discutir as causas indígenas, quilombolas e ciganas, como meu amigo mesmo citou, que é uma classe muito menos favorecida, a fim de dar voz a essas lideranças. Criação de eventos em âmbito das casas legislativas estaduais e municipais, para discutir as causas indígenas, quilombolas e ciganas, a fim de dar voz às suas lideranças. Bom, o meu colega apresentou aqui, no seu destaque, que todos têm a oportunidade e a voz de debater política, mas ele não citou que essas classes são muito menos favorecidas, têm uma visibilidade muito menor, algumas quase nenhuma. Quantos ciganos você já viu debatendo política? Quantos indígenas você já viu debatendo política? Hoje, em dia, graças à melhoria que aconteceu, o povo negro tem uma voz maior, a gente está ganhando força. Então, gente, eu queria que vocês pensassem, eu queria também que os indígenas, que os ciganos e todos tivessem uma voz cada vez maior para fazer com que vivemos numa democracia e sejamos todos iguais. Por isso, eu pedi essa modificação, eu peço o apoio de todos que essa proposta passe, porque somente quem tem descendência cigana, descendência indígena, descendência negra, vai saber a importância dessa proposta e a importância de igualdade a todos. Muito obrigado. Flávia? Eu gostaria de pedir supressão, pois já existe âmbitos para debater isso. Gente, por favor, eu vou pedir mais uma vez, vamos fazer silêncio para ficar mais fácil o entendimento. Tanto que a gente está aqui no órgão do governo defendendo essas minorias e vale do interesse das próprias minorias de defender os seus direitos. Pois se a liderança quer ter voz, ela tem que vir aqui, ela tem que gritar para todo mundo ouvir. Por exemplo, ela, ela, você é índia, certo? Ela está aqui gritando para todo mundo ouvir. Se uma minoria quer ser escutada, ela tem que gritar. Seu destaque é de supressão? Então tem direito à defesa, mas vocês vão ter que entrar no consenso. Gente, eu acho que o contexto da proposta está sendo distorcido. É para acontecer mais isso do que ela está falando. O Parlamento Jovem é um dos poucos programas que existem. A gente quer que aumente essa quantidade de programas, entende? É que é dar mais voz. Eu acho que muita gente aqui, porque está inserido na vida política, viu o vídeo de uma líder pataxó implorando num congresso, num seminário, numa casa política, para os direitos dela. Mas isso não acontece em todas as casas políticas. É isso que a gente quer. É dar mais voz ao cidadão que quer lutar pelos seus direitos. Como que ele vai gritar se ele não tem um lugar para gritar? Se ele não tem uma pessoa para ouvir e fazer o que ele está precisando? É isso que eu queria passar para vocês. Rafael. Eu retiro meu destaque. Michelle. Seu destaque. Michelle, supressão. Bom, na minha opinião, essa proposta ficou um pouco vazia, vaga. Ela não tem muita objetividade. E já existem algumas organizações que dão apoio aos povos indígenas, como a Comin, Conselho de Apoio de... Não, perdão. Conselho de Missão entre Povos Indígenas. Existe a ANAI, Associação Nacional de Ações Indígenas. Tem também a CPI do Estado de São Paulo, da Comissão Pro Índio de São Paulo. Então, eu não vejo necessidade em plantar algo que já existe. Pode, sim, melhorar, mas não tentar criar algo que já tem. É isso. Muito obrigado. Existe alguma defesa sobre esse destaque? Bom dia. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. A gente tem que começar a parar e olhar só o entorno do nosso umbigo. A gente tem que sair um pouco da nossa bolha. Se ela está aqui, é por mérito dela, sim. Mas vocês esquecem que tem aldeia, que não tem comunicação nenhuma. Vocês esquecem que tem quilombo, que as crianças têm que andar mais de dois quilômetros para ir para a escola, quando tem escola para essas crianças. Vocês estão achando que os índios são essas pessoas que ficam reclusos na OCA ou pessoas igual elas que estão aqui? Gente, vocês têm que entender que a vida não é só o que a gente acha que é. Tem milhões de realidades, quilombolas, ciganas, indígenas, e a gente precisa, sim, dar a voz dessas pessoas. Então, a gente precisa, sim, dar as causas indígenas, quilombolas e ciganas, porque elas precisam de voz. E, igual a gente falou, pelo menos o que eu vi são só duas pessoas representando os indígenas, que é ela e a Luna, que são as únicas pessoas. Se tiver outras pessoas, eu não vi, desculpa. Mas vocês acham que duas pessoas é aquele também. Vocês acham que três pessoas, em meio desse monte de gente que está aqui, é representatividade? Vocês acham que é só isso? Tainara? O meu destaque, ele é um destaque de modificação. Por quê? Eu gosto da proposta, eu sei que ela tem alguns erros. Um dos erros é a questão do Congresso Nacional, por alguns. E vai ficar assim. Realização de audiências públicas, semestralmente, para discutir as causas indígenas e quilombolas e dar voz às suas lideranças. Por que a gente pede audiências públicas? Tem como você repetir pausadamente de novo, por favor? Públicas semestralmente. Públicas, vai. Deixa mais. Ai, eu estou nervosa. Pode continuar. Semestralmente. Para discutir as causas indígenas e quilombolas. E dar voz às suas lideranças. Por que a gente pede audiências públicas? Porque é lugar de falar sobre coisas que afetam o público. E é um lugar aberto, onde todo mundo vai poder escutar os problemas que acontecem dentro de um quilombo e dentro de uma comunidade indígena. É dar voz a quem precisa. Ah, mas eles podem ir lá. Não. É você priorizar algo que é necessário. É você dar prioridade a uma comunidade, a uma aldeia. É você permitir que eles falem. Ah, mas eles têm oportunidade. Tem. Mas por que não dá? Porque quando você dá oportunidade, você pode falar que eles não querem. Tá, Inara. Oi. Pedir de esclarecimento. Realização de audiências públicas semestralmente para discutir as causas indígenas e quilombolas e dar voz às suas lideranças. Não está especificado na sua alteração onde seriam feitas essas audiências. Então, audiências públicas. Então, vai acontecer em lugares públicos. Então, poderiam acontecer em todos os espaços. Porque quando a gente determina um lugar, a gente acaba se fechando ali. Quando a gente deixar aberto, a gente permite que seja algo amplo e onde que todo mundo possa participar. Ok. Muito obrigado. Quem é o próximo? Sou eu, Vinícius, e eu quero a supressão. Bom, é, perdão. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, quanto à proposta original, o Estado de Minas Gerais não tem... Não consegue modificar nada no Congresso Nacional, porque é nacional. Não é estadual e nem nada do tipo. E eu gostaria de saber se realmente é preciso criar esses eventos. Por causa do seguinte, a gente tem muitos exemplos de representação indígena hoje em dia. Por exemplo, vou refazer, vou falar novamente de Caldas. Caldas, os indígenas lá, eles têm uma presença política. E, bom, essas pessoas têm o direito de opinar. Porque eu acredito que a Câmara, a Assembleia e todos os outros lugares públicos são públicos. Então, quem quiser entrar lá, pode. A única coisa é que eles não têm acesso. Isso aí seria outra questão. E eu gostaria de só falar uma coisa sobre a... Sobre a participação das pessoas, é que deixou de ser um debate político, uma coisa para melhorar a nossa vivência no nosso Estado, e começou a ser lacração. Muito obrigado. Tá. Eu posso definir a proposta? Pode definir? Pode. Eu abro mão também. Espera aí. Existe alguém que quer fazer a defesa contra a expressão sugerida pelo Vinícius? Então, vamos lá. Ele falou que um determinado lugar tem participação, mas esse determinado lugar não representa Minas Gerais inteira. E sobre a participação política, sei lá a questão, não é lacração. A participação política é necessária, independente se ela é positiva ou negativa. A gente precisa que todo mundo participe e todo mundo tenha voz na política. Ok, muito obrigado. Rafael. Eu abro mão do meu destaque. Marcelina. Eu gostaria de uma explicação. Explicação da proposta. Alguém se dispõe a explicar a proposta? Então. Ele que fez a proposta, foi você que fez a proposta, né? Então, você tem direito a... Então, como eu disse antes, a proposta em si é feita para que os chefes da tribo e dos quilombos tenham mais voz, mais transparência e mais visão em plenárias, em discussões sobre o tema. Para que eles possam ter mais voz, para que o povo do Brasil saiba o que acontece, para que o povo do Brasil esteja ciente do que vem acontecendo na Amazonas e com esses povos. Marcelina, sua dúvida foi sanada? Ok. Ok. Eu queria fazer uma... Eu ia fazer uma modificação, primeiramente. Só que, como a Tainara supriu um pouco da minha modificação, eu queria modificar a dela. Realização de audiências públicas semestralmente, eu só queria adicionar uma coisa entre vírgulas. Nas casas legislativas. Só isso. Júlia. A princípio, eu ia pedir supressão. Inclusive, eu queria dar um destaque, porque muita gente não sabe, mas nesse mandato foi eleita uma deputada federal indígena. O nome dela é Joênia. E aí, ela adotou o nome da tribo como sobrenome, que é... Eu não sei pronunciar, mas é Wapixaba, Wapixaba. Eu não sei. Wapixana. Eu não sei dizer, gente. Mas, enfim. Ela foi eleita. Mas, depois, eu queria supressão a princípio, mas depois eu me senti completada, contemplada pela Tainara. E aí, eu queria reforçar o da Tainara aí, contemplada pela Tainara. Ok. Paola. Porque, só para justificar, eu me senti contemplada por ela, porque, assim, é uma coisa distante, essa proposta é distante da minha realidade. Mas eu não estou aqui para defender a minha realidade. Eu estou aqui para defender a realidade de todos. Então, ouvindo aqueles que têm essa realidade, eu dou o meu lugar de fala para eles. E é isso. Paola. Eu fiquei contemplada com a do Patrick. Eu vou falar uma fala para vocês, assim, gente. A gente está tendo a oportunidade de fazer a mudança. Então, se você tem um amigo que fez uma proposta ou alguma coisa do tipo, não vote só porque ele é seu amigo. Vote numa proposta que vai fazer uma mudança. porque você está tendo a oportunidade, porque ele está exclamando por socorro, por causa da discriminação. Começa pela supressão. A gente vai abrir votação sobre essa proposta. Primeiro, pela supressão. Quem é a favor da supressão dessa proposta? Por favor, ergue o cartão. Pode falar que não foi suprimida por contraste, né? A proposta não foi suprimida por contraste. Agora a gente vai pela votação das alterações. A primeira é a alteração da Maria Eduarda. Não, perdão. É do Bruno. Quem for favorável à alteração feita pelo Bruno, ergue o cartão. Foram 36 votos. Agora, quem for favorável à alteração feita pela Tainara, é isso? Por favor, ergue o cartão. Levanta mais alto, por favor. Foram 36 votos. 32, perdão. Agora, votos a partir da alteração feita pelo Patrick. Quem for a favor dessa alteração, por favor, ergue o cartão. Três votos. Cinco, perdão. E agora, quem é a favor do que a proposta seja mantida da forma original? Por favor, levanta o cartão. Sendo assim, a alteração feita pela Tainara foi aprovada. Pelo... do Bruno, perdão. Do Bruno foi aprovada, com a maioria dos votos. Agora, a gente vai começar a votação pelos recursos da plenária. Vou passar a palavra para a Bruna. Vamos começar com o subtema 1. E foram quatro recursos, inicialmente, com o da Rebeca Rodrigues Ramos, que propôs uma proposta que não foi priorizada no grupo de trabalho, que era a 1.3. Rebeca, você pode vir ao microfone, ler a proposta e se explicar. Então, gente, o que que acontece? Essa proposta aí, ela não é, originalmente, ela não é minha. Mas ela é muito parecida com uma proposta que eu já tinha a intenção de trazer, mas que acabou que, pela colaboração dos parlamentares, não pude fazer isso. Qual que era a intenção? Eu estava estudando sobre as condições dos povos quilombolas e eu descobri que lá eles não têm transporte. E que também eles não têm acesso diário à saúde. Lá na comunidade quilombola, o médico vai uma vez por mês para fazer um check-up lá. Imagina a comunidade que ela tem 5 mil, 6 mil habitantes. Ah, Rebeca, é pouco. Nossa, muito pouco deixar alguém um mês sem um postinho de saúde. Gente, eles não têm um postinho de saúde. E ônibus, eles têm que andar mais de 5 quilômetros para pegar um. Aí, nessa proposta, é bom que também está incluso nos direitos os indígenas. Que eu tive que pegar o gancho dessa, já que a minha proposta não estava sendo possível trazê-la. Mas é a mesma intenção. É bom que até amplia. Então, gente, analisa a proposta com bastante paciência. Sim, pensa bastante. Será que a gente deve negar o acesso dos povos quilombolas realmente à saúde? A educação ao transporte? Vamos pensar que aqui a gente está lutando, sim, para as minorias, para que elas tenham acesso a tudo o que elas merecem, tudo o que elas precisam. Então, será que é justo fazer isso com os povos? Alguém é contrário à proposta? É, alguém quer defender? Você vai querer, Vinícius? Não, defender o seu posicionamento contrário. Pode vir, então. Fala seu nome. Fala seu nome. Meu nome é Vinícius. E, bom, eu vou basicamente usar o mesmo argumento que eu usei no grupo de trabalho. Que foi, muitas vezes a cultura desses indígenas não permite que eles sejam atendidos pela medicina. Por exemplo, muitas comunidades indígenas, as mulheres não fazem Papa Nicolau e não tem essa assistência médica por vontade deles. E aí, a questão que eu levanto aqui é, bom, se eles têm o direito à escolha, então não se deve fazer uma lei. Porque se você pode escolher ou não respeitar a lei, não é sentido ter uma lei, na minha concepção. Então, eu acredito que a supressão seja a melhor opção. Muito obrigado. E é isso. Eu queria, na verdade, um esclarecimento. A proposta fala em expansão e aprimoramento de medidas de assistência socioeconômica. Essas medidas já existem? Porque você comentou que tem muita dificuldade e tal, para eles terem acesso à saúde, etc. Mas, então, essas medidas já existem? É isso que eu não entendi. Não como quilombolas indígenas, mas como humanos. Que é na Constituição... Pode me corrigir se eu estiver errada. É na Constituição ou no Estatuto da Criança e do Adolescente que fala que todo mundo tem direito à saúde, moradia? Na Constituição? Todos temos. Mas, então, por que eles não têm? Por que para eles não é chegado? Mais alguma dúvida? Então, já existem as medidas. Vamos agora para a votação. Quem é a favor da proposta? Levante seu cartão. Assim, eu queria saber quem é a favor da proposta. Isso. Quem é a favor da proposta? Da proposta ou da supressão? Da proposta? Ah, deixa agora. Deixa eu dar uma foto. Qual que é a sua dúvida? Não, na verdade, é porque ela tinha perguntado se tinha alguém que queria defender a permanência da proposta. Aí, eu levantei a mão, só que acho que vocês não viram. Quem defendeu foi a Rebeca. Aí, a gente abriu para falar contra. Ah, entendi. Agora, a gente vai para a votação. Então, novamente, quem é a favor da proposta? Levantem seus cartões. Aprovada por contraste. Agora, o recurso 2, do Carlos Henrique, que também foi uma proposta que não foi priorizada no grupo de trabalho, que era a 1.6. Carlos, você pode ir ao microfone, ler a proposta e falar o seu argumento. Antes de mais nada, eu tenho uma dúvida. As pessoas que votaram na proposta 1.3, elas vão poder votar em outras propostas do mesmo subtema? A votação do recurso só pode ser um voto por subtema? Quantos quiser. Pode aprovar quantos quiser. Ok. Então, gente, essa proposta, ela não foi priorizada no grupo de trabalho. Eu não sou o autor dela, mas eu me identifico muito com ela e eu vou explicar o porquê. Eu vou ler primeiro e depois eu esclareço alguns pontos sobre ela. Identificação de locais onde se encontram grupos que sofrem discriminação étnico-racial e implementação de medidas que visem desburocratizar a alocação de empresas nessa área. Garantido preferência para microempreendedores da região e que todas as empresas abertas contem com funcionários de etnias diferentes proporcionais à população da região onde a mesma área está instalada, onde a empresa está instalada. O que eu quero com essa proposta? Geração de emprego. Essa proposta gera emprego em locais que contêm pessoas que sofrem esse preconceito. E a próxima proposta, que é a SET do Cássio, interliga junto com essa. Porque os microempreendedores também serão vítimas desse preconceito e serão desses lugares desfavorecidos. E outra coisa, alguns podem perguntar se é obrigatório ou não. Esse projeto seria uma PPP, um programa de parceria com público-privado. Uma parceria com público-privado. Ou seja, o Estado veria onde é o lugar menos favorecido e a pessoa poderia abrir uma empresa nesse local para favorecer emprego para pessoas... Carlos, acabou o seu tempo. Enfim, eu acho que ficou esclarecido. Se alguém tiver alguma dúvida... Alguém gostaria de fazer o contraditório? Pode vir no microfone. Como que o Estado poderia incentivar as empresas privadas a colocar suas empresas nesses lugares? Incentivo fiscal ou alguma coisa do tipo? Não, não teria nenhum incentivo fiscal. O que o Estado faria? O Estado identificaria o local onde há esse desfavorecimento, onde há uma maior concentração de discriminação e passaria isso para um microempreendedor que tenha o interesse de abrir a sua empresa naquele local e oferecer empregos para pessoas desfavorecidas. Certo? Isso, e vai ter uma desburocratização na hora da criação da empresa. Alguém gostaria de fazer o contraditório? Vamos agora, então, para a votação. Favoráveis à proposta, levanta o seu cartão. Favoráveis à proposta, levanta o seu cartão. Aprovada por contraste. Vamos agora para o recurso 3, que é do Cássio Vieira, que também foi uma proposta que não foi priorizada no grupo de trabalho, que era 1.7. Convido o Cássio para poder ler a proposta e falar o seu argumento. Então, a maioria das pessoas me perguntaram, quando eu estava apresentando a proposta para elas, a respeito de como funcionaria. E a resposta é a seguinte. Onde eu moro, nós tivemos a Feira Sabores do Morro, que começou pequena, graças ao desemprego absurdo que estava acontecendo na região, e eles precisavam se virar para poder conseguir uma renda extra. A partir daí, as pessoas que produziam arte, produziam comida, produziam rapadura, doce, começaram a se juntar para fazer uma feira e conseguir recursos para as suas próprias casas, para a sua própria família. E eles queriam visibilidade. A partir do momento que eles se uniram, pediram patrocínio, pediram ajuda de pousadas, pediram ajuda de outras empresas, e eles conseguiram essa visibilidade, a maioria das pessoas ali não precisou de um avale para dar emprego depois. Eles conseguiram trabalhar com o que gostavam. Então, o que eu quero trazer com essa proposta é visibilidade para as pessoas negras que querem ser empreendedores. Aqueles que vendem chup-chup para sustentar os filhos que não têm emprego, que ganham menos de um salário mínimo por mês. aqueles que trabalham na informalidade. E a partir do momento que a gente der visibilidade para eles, nós teremos um país menos desigual. Nós vamos começar a crescer, e daqui a 20, 30, 40 anos, a nossa desigualdade social vai reduzir, porque nós demos oportunidade para eles agora. Obrigado. Alguém gostaria de fazer o contraditório? Vamos, então, para a votação. Ah, pode perguntar. Eu não sou contraditório à proposta, eu só tenho uma dúvida em relação aos cursos para os vencedores, que eu não entendi. Os cursos são incentivo para as pessoas criarem um pouquinho de competição entre si para apresentarem produtos melhores. Porque eu não posso, por exemplo, eu apresento um tipo de pão. E aí, eu não tenho objetivo nenhum para ganhar nada, então eu vou continuar fazendo sempre aquele tipo de pão. Mas quando você dá para a pessoa, olha, o melhor, o mais inovador, vai ganhar um curso de empreendedorismo para aprender como funciona a empresa, vai ter um curso extra, vai aprender como funciona a burocracia no Brasil. Aí a pessoa vai querer inovar. Então, a partir daí, ela vai criar ideias novas, eles vão conseguir mais destaque, já que eles vão ter produtos que nenhuma outra feira tem, entendeu? Obrigado. Vamos para a votação, então. Favoráveis à proposta, levando seus cartões. Aprovada por contraste. Vamos agora para o recurso 4, que é do Arthur Borges Mota, que foi uma proposta nova, apresentada no grupo de trabalho, que tenha sido rejeitada. Convido agora o... Boa tarde, gente. Eu sou o meu nome é Arthur Borges. Eu venho aqui com a intenção de apresentar a desproporcionalidade entre o investimento do governo em relação à educação superior comparado à educação básica, tendo em vista que a educação superior é quatro vezes mais investida. O que eu quero criticar com isso é na educação básica que nós... O Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, ele acreditava que ensinar durante a educação básica era como despertar o aluno para ler o mundo, que possibilitaria a formação de consciência sobre quem o sujeito é no meio em que ele vive. Então, as faculdades, atualmente, quais são os alunos que mais ingressam nas faculdades? São os alunos de escola privada. Ou seja, pelo péssimo ensino, pela péssima qualidade de ensino na educação básica, o pobre tem sido desprivilegiado com essa disparidade entre os investimentos da educação básica com a educação superior. Ou seja, a cada cinco reais que é investido na pasta da educação, no orçamento da União, na pasta da educação, quatro reais vai para a educação superior e um real vai para a educação básica. Com essa proposta, eu queria que ela passasse, essa disparidade diminuísse, talvez, para três vezes maior. Eu reconheço que a educação superior realmente tem que ser maior, porque os professores de faculdade possuem mestrado, possuem doutorado. Mas essa disparidade não podia ser tão grande como ela tem sido discutida. 6% do orçamento da União é dedicado para a pasta de educação, equivalente a 122 bi. Quatro vezes maior para a educação superior, eu acho um exagero. Eu tenho tempo de favor, Arthur. Bom, obrigado. Alguém gostaria de fazer o contraditório? Pode ir. Eu quero só um esclarecimento do Arthur, porque não deu para entender muito direito. Por que tem que investir mais na educação básica do que no superior? Bom, como eu falei, o Paulo Freire, que atualmente ainda é o patrono da nossa educação, ele dizia que é na educação básica que o indivíduo é formado, que ele pega o gosto pelo ensino, que ele pega o gosto por aprender, que ele vai ter perspectiva de futuro. Então, eu acho que talvez invertendo, invertendo não, diminuindo essa disparidade entre investimento na educação superior em relação à educação básica, talvez o número de alunos egressos de escolas públicas aumentaria nas faculdades. Vocês entendem o que eu quero? A correlação que eu faço? Aí talvez alguém venha me perguntar o que isso tem a ver com o subtema, o subtema desigualdade socioeconômica. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Desigualdade socioeconômica. O pobre está pagando imposto para que mais alunos de faculdade, de escola particular, entrem, usufruem do serviço público de educação. Obrigado. Eu gostaria de fazer o contraditório no sentido de que a gente tem que levar em consideração que é uma proposta estadual, né? E a Universidade Estadual de Minas Gerais, o Eng, ela já não está em uma situação boa. Acho que talvez, quem não sabe disso, eu estou informando agora quem é o Eng não está em uma situação boa. Se você reduzir o percentual de recursos que é investido no ensino superior, cara, a UENG fecha. Então, tipo assim, vai, um recurso que já está, que já não é suficiente para manter a UENG em pé, você ainda vai tirar, eu concordo que a educação básica é fundamental. Mas, assim, a gente tem que parar para pensar nisso também. Vai fechar a UENG, então? Isso aí, todo mundo sabe que as universidades sofreram, desse ano, diversos ataques por conta do governo federal. Aí, agora, o Estado de Minas Gerais também está querendo atacar o ensino superior? Então, sou contrário a essa proposta. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir um destaque de explicação, que eu quero saber como é que isso vai chegar no âmbito federal. Quero saber como isso vai chegar no âmbito federal. Bom, a pergunta dele é bem pertinente em relação ao processo do parlamento. Essa proposta chegaria, eu acredito que ela chegaria no âmbito federal como uma audiência pública para discussão orçamentária em relação ao orçamento da pasta da educação. E, pontuando já o que o João falou sobre as faculdades, esse investimento, ele não seria uma queda brutal do que é investido na educação superior. Por exemplo, se, como eu falei, o 122 bi investido na pasta, já que a educação superior é quatro vezes maior, passaria a ser talvez três vezes maior ou três e meio, algo assim. Não seria uma queda brutal no investimento da educação superior. Vamos em votação. Favoráveis à proposta, levante o cartão. quem é contra a proposta? Rejeitada por contraste. Agora vamos tratar das propostas do sub-tema 2, dos recursos à plenária do sub-tema 2. Vamos começar com a proposta 5, do João Marcos Pinheiro Barros Pereira. Foi uma proposta não priorizada no grupo de trabalho. Proposta 2.4 do grupo de trabalho. Formação de uma divisão. Oi, João Marcos. Pode explicar a sua proposta. Não precisa ler, não? Olá, gente. Eu quero pegar esse tempo para falar um pouco sobre uma tribo chamada a tribo Aitami Atraori. A tribo Aitami Atraori foi uma de várias tribos massacradas durante o regime militar. Ela tinha originalmente 3 mil integrantes e durante os massacres foram mortos 2.600 delas. Hoje, a tribo Aitami Atraori em vez de receber recuperação e a contemplação do nosso governo, ela está sofrendo ameaças de grileiros, de garimpeiros querendo tomar a pouca terra que ela ainda tem e destruir a pouca organização que ela ainda consegue segurar para si mesma. A minha proposta assegura que nenhuma tribo mais vai ser ameaçada pela sua própria existência. que nenhum grileiro, que nenhum garimpeiro vai poder entrar em uma terra de indígenas e fingir que é dele. Que as tribos indígenas vão poder se defender. Dentro do governo, elas vão poder ter o direito de se manifestar e proteger sua própria terra. Quero também falar sobre a tribo Machacali que fica aqui em Minas Gerais, que é a tribo que eu sou descendente de, que durante o regime militar foi torturada e hoje recebe diversos abusos de violências. Ela seria vital nesse processo. Os abusos que estão acontecendo dos indígenas são severos. Estão vários, vários deles estão morrendo. Vários deles estão sendo assassinados. E nós aqui estamos nessa plenária, nessa assembleia bonita, mas o que está acontecendo na verdade lá fora é que vidas de vários indivíduos estão sendo ameaçadas por fim da bala. e sua cultura está tentando ser extinguida porque a terra onde elas vivem debaixo dela talvez há ouro. O que está acontecendo agora, o abuso que está acontecendo dos indígenas não começou com o PT, não começou com o Bolsonaro. Começou quando nós, o povo brasileiro decidimos ficar cego a isso. E só vai acabar quando nós, o povo brasileiro acordar e perceber que o governo trabalha pra gente. A gente é o governo e se a gente quer que esses abusos parem, a gente tem que se manifestar e deixar claro que os indígenas sim, tenham o mesmo dinheiro de nós de se manifestar e de se proteger. Obrigada. Alguém quer fazer o contraditório? Eu queria esclarecimento. Quem pediu esclarecimento? Eu só queria que ele repetisse o dado que ele falou do regime militar. Quantos índios que morreu? E de onde que ele tirou o dado? a fonte da morte de 2600 vem do CIMI, que acompanhou os massacres na Amazônia. Os machacalis e a sua tortura vem do próprio regime militar e o capitão Manuel Pinheiro que fundou a instituição Crenac, que foi um campo de tortura onde várias pessoas foram torturadas mortas durante o Pau de Arara. Se você quer realmente saber onde veio esses dados, você pode olhar na própria Comissão da Verdade que está aberta ao público inteiro. E no geral, durante essa época tumultuosa, 8600 indígenas foram mortos pelo governo. Quando os judeus foram mortos no holocausto, eles pisaram o pé, se armaram, disseram nunca mais. A gente pode dizer para uma criança machaca ali que nunca mais os pais delas vão ser mortos, que nunca mais o tio dela vai morrer de uma doença transmitida, que nunca mais ela vai ser abusada. Não, infelizmente não podemos, porque isso acontece agora e está acontecendo hoje. Obrigado. Esclarecimento. Você está querendo dar arma para eles que ele tem que faz tu se mata? Não. O que é isso? Ah, porque eu tinha entendido isso. O projeto é uma formação de polícias indígenas locais dentro de aldeias lideradas por indígenas em si, a mesma coisa que a gente tem com nós, só que dentro de aldeias por eles, para eles poderem patrulhar sua terra com garantia do governo e poderem se proteger basicamente contra qualquer invasão de garimpeiros. Não vamos ir distribuindo arma para a Índia. Nós vamos garantir o mesmo dinheiro que a gente tem, que é o direito de policiamento e a proteção da nossa terra. ninguém vem e aponta uma arma na nossa cabeça e toma a nossa casa. Mas é isso que está acontecendo com eles. Obrigado. Contraditórios? Melissa? Só esclarecimento, só. Gente, tem mais esclarecimento? É. No quê? Fala, Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta a ele. Ele falou que ia especializar o índio como se ele fosse, só um exemplo, como um policial, não seria lá na aldeia. Mas, naturalmente, ele estaria defendendo sua família. E todo mundo sabe que não é todas, claro, mas existem sim tribos que têm risco uma com a outra. Você armando uma tribo e vão pôr que a outra não aceita isso, você não estaria meio que ajudando ele a massacrar uns aos outros? Não. Porque essas instituições, essas unidades de indígenas, de polícias indígenas, iriam ser supervisionadas diretamente pelo governo. E foi dito esse mês pela Human Rights Watch, uma das ONGs mais respeitadas do mundo, que os indígenas estão se unindo contra as suas diferenças por causa da ameaça que nós, o homem branco, branco ou não, estamos criando. Essas ameaças estão unindo eles e isso iria unir mais eles dentro de uma cabeça do governo direto que finalmente decidiu protegê-los. Obrigado. Vocês estão esclarecidos? Não. É mais pedido de esclarecimento, gente? Eu queria saber se esses índios ou quilombolas vão receber proteção somente dentro da reserva deles ou também nos centros urbanos? Somente as alteias. Obrigado. Agora estamos esclarecidos? Podemos passar para os depoimentos contraditórios? Fala, Melissa. Então, você acha certo lutar contra a violência gerando mais violência? Sim, você chegou e disse que os índios estão sendo atacados, falando lá dos garimpeiros estão atacando. isso aí, beleza, tá? A gente está gerando uma agressão, mas treinar uma cultura totalmente diferente e levar mais armas para lá, no lugar onde provavelmente não terão estrutura porque vão estar sendo ameaçados e causar mais? Isso não seria uma forma de você indiretamente gerar uma, entre aspas, guerra civil? Com licença, quem é que aqui tem 18 ou mais de anos? Pode levantar a mão? Ótimo. Vocês têm o direito oficialmente pelo governo... João Marcos. Gente, agora nós vamos votar, nós já conversamos o suficiente. Eu quero discordar dele aqui, ó. Podemos... Você não estava fazendo contraditório? Contraditório sou eu. Meu contraditório dela é esclarecimento. Eu preciso de cinco segundos. Melissa, eu perguntei se você era contraditório, você falou que sim. Não, esclarecimento. Já estão me alertando aqui que a gente está entrando em discussão sobre a proposta. Não, esclarecendo. já acho que não, mas... Ó, estão me alertando aqui que vocês estão usando esclarecimento para ficar discutindo sobre a proposta. Não. Vocês ainda não entenderam o objetivo da proposta? Ainda está vago? Não. para pessoas que não teriam noção, teriam inteligência. Não. Fala o ponto específico. Sim. Fala o ponto. Deixa eu fazer. Seria? Seria criar uma guerra civil? Você está louco? Último esclarecimento, gente. Não dá. O meu não é esclarecimento. Só ela perguntou se iria criar uma guerra civil? Fala o microfone. Ela perguntou se armar índios iria criar uma guerra civil. Uma guerra civil. tá, eu vou responder. Não, não iria. Pronto, agora os depoimentos contra. É só uma pergunta básica. É uma pergunta básica. Porque a gente sabe que tem muitas comunidades que elas são reclusas da sociedade. Então, esse seu implantamento ele seria facultativo, certo? Opcional? Nós temos policiais, não temos? Temos defesa? Tantas mortes estão acontecendo, você acha que adiantaria? Nós temos policiais, mas nós não temos defesa. Sabe o que faz diferença? Não faz diferença. Não faz diferença. Vai ser a mesma coisa. Tanta gente morrendo aí, cara. Agora, vamos votar, gente. Quem é favorável? Eu pedi, eu pedi. Cinco segundos. Eu pedi cinco segundos. Você tá querendo fazer esclarecimento ou você tá querendo ir contra? Eu quero ir contra a proposta. Cinco minutos? Cinco segundos. Fala. Porque eu queria fazer uma letra que de acordo com o conhecimento que eu tenho, ele falou que os dados da Comissão da Verdade disseram que dois mil índios foram mortos. De acordo com os dados da Comissão da Verdade, 420 e poucas pessoas morreram de regime militar. Se eu não estiver enganado, vocês podem pesquisar aí. Então, esse dado é mentiroso. Gente, agora nós vamos votar, gente. Quem não concorda, vota contra. Quem concorda, vota a favor. Manifestação através do voto. Quem é a favor da proposta, a favor, levante a sua fichinha. a favor da proposta. A favor da proposta. 40 votos a favor. Agora, levanta a fichinha. Abaixa. Abaixa todo mundo. Agora, levanta a fichinha. Quem é contra? A favor da proposta. A favor da proposta. 43 contra. Então, ela não foi aprovada. Agora, vamos passar para a proposta da Camila Oliveira Silva, que foi uma proposta não priorizada no grupo de trabalho. Oi, gente. Boa tarde, boa noite. É o seguinte, a proposta é para implementar a ação da DECRAD, que é a Delegacia de Combate a Crimes Sociais e Delitos de Intolerância em todas as regiões de planejamento do Estado de Minas Gerais. Seguinte, a DECRAD, eu falei com o pessoal que tem BH, mas não tem. Ela está implementada na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo foi implementada no final do ano passado e do Rio tem mais tempo. Seguinte, a DECRAD, ela é responsável por combater crimes de racismo, homofobia, transfobia, intolerância religiosa. Acho que tem muito a ver com o nosso tema, inclusive com esse subtema, que é o 2. No Rio de Janeiro, ela foi muito eficaz e, em São Paulo, ela declarou 75 crimes de racismo nesse pouco tempo que ela ficou, sendo 68,2% do total de investigações da delegacia. A DECRAD também conta com um site e um e-mail onde você pode fazer os boletins de ocorrência online e ela foi considerada muito eficaz. Ela também recebe, esses órgãos mandam denúncias para ela. São eles a Defensoria, a Secretaria Estadual de Justiça e Defesa, o Ministério Público, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, o DISC Denúncia 181 e o DISC 100, dos Direitos Humanos. E é isso. Alguém quer defender o contraditório? Faz ver o que está. Microfone. Todo mundo ouvir. Eu só queria saber porque tinha uma proposta também que era mais ou menos isso, só que ela tinha uma delegacia de cybercrimes. Essa do DECRAD também contempla os cybercrimes? Eu não sei te responder, mas eu acredito que sim, o racismo é racismo em qualquer lugar. Sim. Mais alguma dúvida? dúvidas agora podemos passar para o contraditório? Alguém quer defender o contraditório? Ninguém? Dê-lhe uma, duas, três. Então vamos passar para a votação. Quem é a favor da proposta da Camila? Levante o crachazinho. A fichinha. Aprovada por contraste. Agora vamos para a proposta da Maria Eduarda Freitas de Carvalho, que foi uma proposta suprimida no grupo de trabalho. Silêncio, pessoal. É notável que os negros são mais abordados que os brancos. Abordados de forma incorreta, de forma violenta, e muitas vezes abordados por motivos nenhum. Então, a ideia dessa proposta é fazer com que isso ocorra cada vez menos. A gente quer que os policiais andem com câmeras colocadas no seu fardo, isso, para poder filmar todas as abordagens. E essas filmagens serão arquivadas no banco de dados da delegacia. E só serão disponibilizadas ao indivíduo que sofreu essa tal violência, sofreu esse abuso de autoridade do policial. Então, essas filmagens vão ser um direito que eles vão ter. Tipo, uma prova. Porque só a fala de um negro perto da fala de um policial não é ouvida nesse país. Então, esses vídeos serão para garantir o direito deles mesmos. E essa proposta também fala que os policiais, eles devem fazer uma lista diária apontando quantos negros foram abordados, quantos brancos foram abordados e quantos pardos foram abordados. Para que a gente possa ter uma ideia de se eles estão sendo coerentes, se eles não estão abordando muitos negros a mais do que brancos. E também, por exemplo, se um negro for até lá e ele pedir a filmagem e ela não estiver lá, ele pode pedir um requerimento de investigação. Porque é o direito dele essa filmagem. Então, se ela não está lá, é porque um policial pode não ter excluído o vídeo e pode não ter filmado. Então, isso foi negligência. Então, eles podem investigar isso, gente. Porque quem não deve, não teme. Então, se o policial trabalha de forma certa, ele não vai ligar de estar sendo filmado. Obrigada. Essas mãozinhas aí são de pedido de esclarecimento? Eu sou de esclarecimento. É de esclarecimento? Então, fala. Eu sim. Você falou ali que para ter mais ou menos um controle de quantas revistas de branco, pardo e negro. Se ele estivesse fazendo uma operação em algum lugar que tem mais negro e ele revistar mais negro, ele vai ter que parar 10 brancos na rua para dar um equilíbrio? Mas, só um minuto. Olha, é diferente se ele estiver abordando esses negros de forma correta ou de forma errada. Ele pode estar dentro de uma periferia e estar abordando todos eles de forma errada. O que importa não é se ele está abordando tanto negro. O que importa é se ele está abordando de forma certa ou não, cara. É esclarecimento? Se tomar uma revista e não gostar, está errado. Defina abordar de forma certa e abordar de forma errada. Por exemplo, teve um caso, vou contar um caso pessoal. Na minha escola, estava todo mundo saindo e uma colega nossa, que ela era, foi negra. A gente estava saindo da escola e ela foi abordada por simplesmente não estar fazendo nada. E isso é o caso de muitas pessoas. À noite, negros são abordados, são machucados por nada. A gente vê muitos casos aí direto de policiais matando os negros. Por causa de quê? Por eles serem apenas negros. Então, eu acho que, sobre as câmeras, qualquer dinheiro investido para que negros não sejam violentados e não sejam mais abordados de forma incorreta, será um dinheiro bem gasto. Vocês são pedidos de esclarecimento também? Posso contar? Pode. Essa câmera talvez não vai tirar a privacidade do policial, não? Olha, se ele não estiver fazendo nada de errado, o que que tem, cara? Ele... Mano, quem não deve, não tem. E aí, muitas das vezes, quem vai dirigir isso, também vai estar junto com o policial. Primeiro que os vídeos... Porque o policial, ele tem um... Isso que eu sei. Muitas vezes, o policial compra tudo com dinheiro. Vocês acham que ele não vai conseguir comprar isso também, não, gente? Só acho. Gente, a gente sabe muito bem que é dentro da polícia que está tudo farinha do mesmo saco. Gostaria de fazer uma pergunta. Esse equipamento seria utilizado só em casos de quando o negro fosse abusado ou poderia ser qualquer um? E outra coisa também. Se caso ocorresse, vamos pôr, uma denúncia que o policial fez isso e ele não fez, ele poderia usar esse equipamento para se defender? Claro, gente. Isso não é só para os negros. É lógico que abrange todo mundo. Qualquer pessoa que se sentiu que foi abordada de forma incorreta pode ir lá e pedir esse vídeo. É direito da pessoa. Se o vídeo não está lá... Gente... Por quê? Entendeu? Vocês não estão entendendo o pedido de esclarecimento. Vocês entenderam a proposta, mas a gente quer discutir se ela é cabível ou não. E, voltando, retomando aqui, isso também serve para o policial. Porque, igual ele falou, pode ter pessoa que foi lá, chegou e disse que foi abordada de forma incorreta. E se ele pegou o vídeo e viu, todo mundo viu lá, que não aconteceu isso, acabou, cara. E isso ajuda tanto o mundo, tanto os policiais, tanto a população. Temos algum contraditório? Tem parecimento. Gente, vocês não entenderam o que está escrito na proposta ou vocês querem discutir a aplicação? Como é que vai abordar? Como é que vai ser a câmara? Vai ser colocada na frente, atrás, na cabeça? Mas isso é entender a proposta. É isso, é entender a proposta. Gente, é igual... Essa proposta, ela já ocorre em alguns estados, como em São Paulo. Os policiais andam com uma câmara, uma câmara aqui, assim, em qualquer lugar, velho. Só para o pessoal poder ver mesmo. E eu não vejo motivo de ela não ser implantada aqui, se é uma coisa que vai trazer benefício para todo mundo. Agora nós precisamos de alguém para defender o contraditório, gente. O Kevin está aí há um tempão. Oi, gente, eu estou com o tempão. Oi. Eu... Já? Ah, está bom. É só um, gente. Entra num consenso. Ah, uai. Uai. Ele está aqui há um tempão. Calma, gente. Uai. Ah, então fala. Defender a proposta dela. Ela deu contraditório. Eu tenho que defender a proposta. Chega perto do microfone para a gente ouvir. É. Ah, está. Contraditório, gente. Você é contra a proposta? Gente, contraditório é quando você não concordou com a proposta e você quer que ela seja suprimida. No meu caso, então. Então é só você? Eu quero fazer um contraditório. Vocês entenderam? Obrigado. Bem. Isso. É invadir a privacidade da pessoa. Né? Porque todo mundo aqui tem direito à privacidade. Mas eu entendi o seu ponto da pessoa abordada. Só que lê a disposição dos cidadãos. Os cidadãos que ali se refere aos cidadãos que foram machucados. Não o cidadão como uma população... É, tipo... É lógico que ninguém vai querer que todo mundo fique vendo seu vídeo, tipo, apanhando da polícia. E é por isso que vai ficar num banco de dados da polícia. Porque a pessoa, se ela sentir a vontade de ir lá na delegacia e denunciar, ela vai ter uma prova. Ela não vai ter só a palavra dela. Ela vai ter a prova, ela vai ter o vídeo que mostra que ela foi, sim, machucada. Isso não vai estar à disposição de todo mundo. Eu não terminei. Eu tenho dois minutos. Obrigado. Você colocou bem. A pessoa, ela tem que ter uma prova. E eu adorei essa proposta. Só que a redação, ela coloca à disposição dos cidadãos. Ou seja, coloca como se fosse num site. Vamos fazer um YouTube e vamos colocar o vídeo. Todo mundo foi abordado. Vamos colocar o boletim de ocorrência de cada um. Mas a redação... Gente, vamos agora para a votação? Ok, obrigado. Vamos para a votação? As dúvidas já foram esclarecidas. Agora tem detalhes que quem decide é o governo. Eu quero esclarecimento. Qual que é a sua dúvida? Como que ela definiria uma abordagem correta se ela fosse policial? Ah, gente. Já foi respondida. Por favor. É, quem não deve no termo ainda pode tomar revista. Ó, entrou em votação, gente. Quem é favorável à proposta favor levantar os cracharos? Favoráveis. Favoráveis. 49 a favor. Agora, abaixa. 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 E levanta os contra. 23 contra a proposta foi aprovada. Gente, eu vou lembrar mais uma vez que a dúvida sobre a proposta não dá para você ter dúvidas sobre uma coisa que ela é. Dá para você ter. Mas não vai ser respondida uma coisa que é uma dúvida subjetiva. Tipo, certo e errado. É subjetivo. Incorreto e correto. Ó, agora vamos para a proposta do Rian Nunes. Oi, gente. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelas assinaturas de vocês na minha proposta. A proposta, ela quer criar um programa de reeducação com profissionais voluntários para reeducar os agressores dos casos de discriminação ético-racial com rodas de conversas e outras ações que seriam criadas por esses profissionais voluntários para a conscientização dos seus atos. Bom, primeiramente, eu quero levantar dados aqui, fatos. Eu citei com vocês a história de uma youtuber chamada Jujut. Ela foi com uma ONG voluntária até a Amazônia para debater um tema relacionado que é um pouquinho mais complicado de se debater, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. ela diz no vídeo de 50 minutos sobre esse assunto que nessa ONG eles faziam uma coisa muito simples que a gente acha difícil, que até eu acho difícil, mas que é o essencial e é o certo para se acabar com a violência, que era uma roda de conversa com os agressores, onde as pessoas voluntariamente, de coração, com disposição, iriam lá e falavam com eles. Bom, aí vocês falam, poxa, mas conversar com um agressor, que coisa mais ridícula e babaca, tipo, e eu sei que é complicado, não é fácil você sentar com uma pessoa que fez a agressão, que é preconceituosa, que é contra seus princípios e dizer a ela que aquilo é o correto, sendo que você poderia estar cuidando de alguém que sofreu a violência. Mas a gente tem que prestar atenção que no PJ, por exemplo, quase todas as propostas, igual esse ano, foram pensando na vítima e não teve nenhuma pensando no agressor. Gente, nós devemos acabar com a base do problema. Um agressor que começou desde criança numa casa preconceituosa, com amigos, numa roda de amigos preconceituosos e que nunca ouviu uma opinião diferente da dele, não vai mudar de opinião. Acabou o tempo, Rian. É isso, muito obrigado. Dúvidas? Eu aqui. Eu. Fala, Vinícius. Eu gostaria de saber o seguinte, isso aí seria um programa de ressocialização para eles dentro dos presídios, fora, como que funcionaria esse programa de ressocialização? Muito obrigado. não seria dentro do presídio, porque eu não quero incluir dentro do presídio para não mexer em código penal e nem nesse tipo de coisa. Então, seria dentro de escolas, de abrigos, de locais amigáveis, onde essas pessoas iriam por pura vontade, por amor e compaixão, para conversar com essas pessoas e tentar modificar essa situação. Então, não seria dentro de presídio. Mais alguém? Eu. Eu sou contra. É, a proposta é ótima, tem uma grande estrutura, mas a questão é que não cabe a gente criar uma proposta de lei com voluntários, porque isso cabe a pessoas de bem se juntarem e fazer. e a questão de conversa com agressores. Quase sempre agressores são pessoas que já cresceram com aquele intuito, com aquele pensamento. Como que você, com um voluntário que está lá só por ser um bom cidadão, vai trocar a ideologia de uma pessoa assim? Quando tem alguém em depressão, por exemplo, a melhor saída é a conversa. Mas aqui no caso não é depressão, o caso aqui é violência. em relação à ONG e a essa roda de conversa, como eu disse, uma pessoa que cresceu desde a infância recebendo aqueles comentários preconceituosos, aqueles conceitos preconceituosos, nunca recebeu uma pessoa de opinião alheia que deu uma opinião alheia para ela para exemplificar. Então, com essa roda de conversa é uma forma de abrir a mente. E como a Juju te diz, essas pessoas que participam da ONG, elas dizem que os agressores saem da roda de conversa com um pensamento totalmente diferente e dizem que realmente eles estão errados, porque eles reconhecem o erro deles. A gente não pode, tem gente que acha que é na base da morte, na base da violência, mas a melhor saída é o diálogo. Ria, com todo respeito à sua proposta, desculpa se eu não tiver entendido, eu ouvi você dizendo que seria feito em escolas, não seria feito em presídios. Eu quero colocar uma situação aqui com a pessoa mais velha que somente fica em casa e ela agredir alguém. Como ela seria levada a essa ONG? Como funcionaria isso? Então, não é algo obrigado, é algo que a pessoa vai de coração e vontade própria. Licença, gente, vocês não estão esclarecendo, vocês estão discutindo a proposta. Não pode discutir a proposta. Tá? Não pode. Tem alguém que quer fazer o contraditório? Fala, Paulo, é o contraditório? Ó, ele falou que os agressores seriam, agressores e que fez discriminação étnico-racial, seria, haveria essas conversas em escolas e tal. Até onde eu sei, perante a lei, quem comete aí casos de agressão, de discriminação, ele é preso. Ou seja, ele vai tirar o preso da cadeia para levar para a escola? Você realmente acha que isso vai dar certo? Porque pelo que ele falou aí o preso não seria preso não, ele ia simplesmente para a escola e o povo ia conversar com ele? Não. Rian não tem direito a tréplica. Perdão. Agora nós vamos ir para a votação. Os favoráveis à proposta, a favor, levante o crachazinho. Cartão amarelo. Levanta. favoráveis. Continue com ela levantada para a conta. 27 favoráveis. Agora levantem, abaixem. Abaixem. Agora quem é contra? Não. Não. 40, então ela não foi aprovada. agora nós passamos para o sub-tema 3. Bom, tem duas propostas do sub-tema 3 que não foram priorizadas. A primeira proposta é do Juan Keller. Então, gente, boa noite. Essa proposta que eu gostaria de voltar a ela, ela... é... diferente da proposta 9 que nós aprovamos nesse sub-tema, ela tem a intenção de promover... Você tem que ler? Pode ler, se você quiser. Vou ler ela aqui. Promoção de palestras, oficinas e eventos nas escolas e locais públicos municipais, promovidos por artistas locais e líderes de movimentos, com o objetivo tanto de conscientizar a população sobre a participação dessas pessoas na sociedade, quanto de demonstrar seu trabalho e de muitas vezes... que muitas vezes é desconhecido ou até mesmo desvalorizado em nossa comunidade, gerando reconhecimento e visibilidade. Então, diferente da proposta 9 que nós aprovamos aqui, essa proposta, ela tem a intenção de abrangir mais a diversidade, esses líderes de movimentos... Desculpa, Juan, mas eu quero pedir silêncio aqui para a plenária porque está um pouco confuso te ouvir. Gente, ainda não acabou, falta só um pouquinho. Vamos prestar atenção aqui para depois não ter muita dúvida? Então, continuando. Essa proposta, ela tem a intenção de disseminar a cultura nas escolas, em locais públicos e municipais, na intenção de conscientizar a pessoa, mostrar essas diferentes etnias que estão presentes na nossa sociedade e conscientizar as crianças, adolescentes, os adultos, mostrar mesmo essas diferenças que existem na nossa sociedade, mostrar o seu trabalho e essa interação para a realização desses eventos seria feita entre as coordenadoras de escola ou na secretaria da prefeitura. Depende do jeito que quem quiser acatar a proposta pode fazer do jeito que ela quiser, do jeito que seria melhor para a cidade e, diferente da proposta nova, ela abrange mais a população e não só as crianças nas escolas, abrange a comunidade e mostra. E pensando um pouquinho fora da caixa nessa proposta... Boa! O tempo acabou. Pensando um pouquinho mais nessa proposta, a oportunidade de emprego que pode vir para essas pessoas, expondo as coisas que elas fazem, o seu trabalho, elas podem conseguir a oportunidade de emprego. É isso. Obrigado. Obrigado. Eu vou pedir para que os votantes sentem-se para facilitar a contagem. alguém quer fazer o contraditório à proposta do Juan? Então, a gente vai partir para a votação. Quem é a favor da proposta do Juan? Por favor, levanta o cartão. Quem é contra? Então, a proposta não foi aprovada por contraste. Para a última proposta não priorizada é do Watson. Proposta 3.14, que não foi priorizada no grupo de trabalho. Garantia de equidades, assistência social e jurídica aos praticantes de religiões de matriz africana e afro-brasileiras e de origens orientais, em caso de hospitalização, no caso de detenção, ou aqueles que encontrem em quaisquer outras situações e instituições públicas. antes disso tudo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta séria. Por que que os católicos e protestantes têm mais direitos do que pessoas que têm seguidores de religiões de matriz africana? Em hospitais, cadeias e em qualquer ambiente público, o católico e protestante, ele possui o direito de extrema unção e o direito de expressar sua religião. Porém, onde fica esse mesmo direito para as religiões de origem africana? Eles não têm direito algum de promover a religião deles dentro disso. Vocês sabem que já passou da hora disso mudar. O orgulho de ser um umbanda não pode atrapalhar a vida de uma pessoa. Eu sou umbandista desde o meu primeiro mês de nascimento e tenho orgulho da minha origem e respeito a opinião do próximo. Luto não por meu direito, mas pelo direito de todos e só vou sair daqui satisfeito hoje se a proposta for assegurada. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade que vocês estão me dando e quero que Oxalá abençoe vocês e Ogungue o caminho de cada um aqui. Então, vamos partir para a votação. Alguém tem vontade de fazer o contraditório a essa proposta? Não tendo manifestações, a gente vai partir para a votação. Quem é favorável? Proposta aprovada por contraste. eu vou pedir para que a gente aguarde um pouco para fazer a entrega simbólica do documento para o deputado que está chegando. E aí, coordenadora? O coordenador? Posso fazer uma correção aqui rapidinho? Ah, tá. Eu posso? É, cinco segundos. É que eu tinha falado de um menino dos dados ali, são 434 em áreas urbanas. Sobre dados de indígenas, não se tem dados, eu não lembro os dados agora, não sou muito preciso, vocês podem pesquisar, tem de cada tribo lá. envolve maus tratos, tortura e doenças infectocontagiosas, tá? Muito obrigado. Só para não ficar... Pessoal, então a gente vai só aguardar o deputado André Quintão. nos seus lugares, por favor. Declaro aprovado o documento final do Parlamento Jovem de Minas 2019 sobre o tema discriminação étnico-racial. Convido o deputado André Quintão, membro efetivo da Comissão de Participação Popular, para, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, receber o documento aprovado nessa plenária do Parlamento Jovem de Minas 2019. Aplausos Aplausos Bem, eu queria convidar para receber também o relatório a senhora a senhora Ruth Schmitz, a gerente geral da Escola do Legislativo e anunciar a presença também aqui do deputado Bruno Engler. Aplausos 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 Você acompanha aí a entrega oficial das propostas que foram votadas ao longo de todo o dia pelos participantes do Parlamento Jovem 2019. As propostas entregues ao deputado André Quintão, as propostas que trataram neste ano da discriminação étnico-racial. Nós acompanhamos ao longo de todo o dia os estudantes de toda Minas Gerais votando aqui no plenário da Assembleia Legislativa, propostas que serão encaminhadas, que estão sendo encaminhadas à Comissão de Participação Popular da Assembleia. Essas propostas poderão embasar legislações sobre o tema. No ano que vem, o tema escolhido pelos jovens será Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Participaram do projeto, neste ano, alunos de escolas públicas e particulares de 94 cidades mineiras. O Parlamento Jovem é realizado desde 2004 pela Escola do Legislativo da Assembleia de Minas em parceria com câmaras municipais de todo o Estado. Você acompanha aí, portanto, a entrega oficial das propostas votadas pelos alunos, pelos jovens de 94 cidades mineiras sobre o tema discriminação étnico-racial à Assembleia Legislativa, com pedidos de providências que podem embasar futuras legislações sobre esse tema. Aplausos 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 Você acompanha aí imagens, então, do encerramento do Parlamento Jovem 2019, que, neste ano, discutiu a discriminação étnico-racial. Jovens de toda Minas Gerais, de 94 cidades mineiras, estão discutindo, desde o mês de março, propostas sobre esse tema, que agora acabam de ser entregues ao deputado André Quintal. Aplausos 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 Nós encerramos a reunião, convocamos os deputados e deputadas para a reunião ordinária, de terça-feira, dia 24, 14 horas, com a ordem do dia a ser publicado. Vida longa ao Parlamento Jovem! Parabéns para vocês! Aplausos Aplausos Você acompanhou a plenária final do Parlamento Jovem 2019, direto do plenário da Assembleia Legislativa.